Este livro foi gravado mediante autorização da editora nos estúdios da Fundação Dorina Noel para Cegos, lido por Carlos Campanilli, em maio de 1993. O Seminarista Autor Bernardo Guimarães 1. A uma légua pouco mais ou menos da antiga vila de Tamanduá, na província de Minas Gerais, e a pouca distância da estrada que vai para a vizinha vila da Formiga, via-se, há de ver quarenta anos, uma pequena e pobre casa, mas alva, risonha e nova. Uma porta e duas janelinhas formavam toda a sua frente. Um estreito caminho, partindo da porta da casa, cortava o vargedo e ia atravessar o capão e o córrego por uma pontezinha de madeira, fechada do outro lado por uma tronqueira de varas. Junto à ponte de um lado e outro do caminho viam-se duas corpulentas paineiras, cujos galhos, entrelaçando-se no ar, formavam uma arcada de verdura à entrada do campo onde pastava o gado. Era uma bela tarde de janeiro. Dois meninos brincavam à sombra das paineiras. Um rapazinho de doze a treze anos e uma menina que parecia ser pouco mais nova do que ele. A menina era morena, de olhos grandes, negros e cheios de vivacidade, de corpo esbelto e flexível como o pendão da imbaúba. O rapaz era alvo de cabelos castanhos, de olhar meigo e plácido, e em sua fisionomia, como em todo o seu ser, transluziam indícios de uma índole pacata, doce e branda. A menina, sentada sobre a relva, despencava um molho de flores silvestres de que estava fabricando um ramalhete, enquanto o seu companheiro, atracando-se como um macaco aos galhos das paineiras, balançava-se no ar, fazia mil passes e piruetas para diverti-la. Perto deles, espalhados no vargedo, umas três ou quatro mais algumas rezes, estavam tosando tranquilamente o fresco e vissoso capim. O sol, que já não se via no céu, tocava com uma luz de ouro os topes abaulados dos altos espigões. Uma aragem quase imperceptível, Mauro merejava pelas abas do capão e esvoaçava por aquelas baixadas cheias de sombra. — Vamos, Eugênio, são horas. Vamos apartar os bezerros e tocar as vacas para outra banda. Dizendo isto, a menina levanta-se da relva e, atirando para trás dos ombros os negros e compridos cabelos, sacudiu do regaço uma nuvem de flores despencadas. — Pois vamos lá com isso, Margarida! — exclamou Eugênio, vindo ao chão de um salto, e ambos foram a juntar as poucas vacas que ali andavam pastando. — Arre, combus! Que bezerrada mofina! — exclamou o rapaz, tangendo os bezerros. — Por que é que estes bezerros da tia Umbelina andam sempre assim tão magros? — Ora, pois que é que você quer? Mamãe tira quase todo o leite das vacas e deixa um pinguinho só para os pobres bezerros. Por isso mesmo, quase nenhuma cria pode vingar, e algum que escapa, mamãe vende logo. — E por que é que ela não te dá uma bezerrinha? Aquela vermelhinha estava bem bonita para você. — Qual? Não vê que ela me dá? E eu que tenho tanta vontade de ter a minha vaquinha. Há que tempo o Dindinha prometeu de me dar uma bezerra e até hoje estou esperando? — Mamãe? Ora, é porque ela se esqueceu. Deixe estar que eu hei de falar com ela. Mas não, eu mesmo é que hei de te dar uma novilha pintada muito bonitinha que eu tenho. Assim como assim eu tenho de me ir embora mesmo, que quero eu fazer com a criação. — Como é isso? — exclamou Margarida com surpresa. — Pois você vai-se embora? — Vou, Margarida. — Pois você ainda não sabia? — Eu não. Quem me havia de contar? — Para onde é que você vai, então? — Vou para o estudo, Margarida. — Papai, mas mamãe querem que eu vá estudar para padre. — Deveras, Eugênio? — Ah, meu Deus, que ideia! — E é muito longe esse estudo? — Eu sei lá. Eles estão falando que eu vou para Congonhas. — Congonhas? Ah, já ouvi falar nessa terra. Não é onde moram os padres santos? — Ah, meu Deus, isso é muito longe. Qual longe? — Tanta gente já tem ido lá e vem outra vez. — Mamãe já mandou fazer batinas sobre pelis, barrete e tudo. Quando tudo ficar pronto, eu hei de vir cá vestido de padre para você ver que tal fico. — Tomara eu ver já. Você há de ficar um padrinho bem bonitinho. E quando eu for padre, você há de ir por força ouvir a minha primeira missa. Não há de, Margarida? — Se, hei de. E também mais uma coisa que hei de fazer. — Adivinha o que é? — O que é? Fala. — Mamãe costuma dizer que eu já estou ficando grande e que daqui a um ano bem posso me confessar. E para isso anda me ensinando doutrina. Mas eu não tenho ânimo de me confessar a padre nenhum. Deus me livre. Tenho um medo, uma vergonha. Mas com você é outro caso. Estou pronta. E por isso não quero me confessar enquanto você não for padre. — Está dito, Margarida. Prometo que há de ser você a primeira pessoa que hei de confessar. — Antes disso, não confesso pessoa nenhuma, nenhuma desta vida. Eu te juro, Margarida. — Muito bem, muito bem. Está dito. Agora me conta, Eugênio. Quando é que você vai-se embora? — É para o mês que vem. — Ah, meu Deus! Pois já tão depressa. E você não há de ficar com saudade de mim? — Sim, fico. Muita. Muita saudade, Margarida. Quando penso nisso, fico tão triste que me dá vontade de chorar. — E eu, pobre de mim? Como vou ficar tão sozinha? Com quem é que eu hei de brincar daqui em diante? — Não sei como há de ser, meu Deus. Eram quase ave-marias. A sombra do crepúsculo ia de manso derramando-se pelas devezas silenciosas. A favor daquela funda e solênimo desouvia-se o débil marulho das águas do ribeiro, escorregando sob a úmida e sombria abóbada do vergel. Um sabiá pousado na mais alta grimpa da paineira mandava ao longe os ecos do seu hino preguiçosamente cadenciado, com que parece estar acalentando a natureza prestes a adormecer debaixo das asas próprias da noite. Os meninos quedos e taciturnos olhavam em derredor de si com tristeza. Pela primeira vez, cismas saudosas, anuviadas de um leve toque de melancolia, pairavam sobre aquelas frontes infantis. E se é que, nos vagos rumores do fim do dia, estavam ouvindo o derradeiro adeus do gênio prazenteiro da meninice, e que, no dúbio clarão róseo que afogueava ainda a orla extrema do ocidente, entreviam o último sorriso da aurora da existência. Foi Margarida quem interrompeu aquele triste silêncio. — Meu Deus! — exclamou ela. — O que estamos aqui fazendo, embasbacados? Há que tempo o sol já entrou, Eugênio? Está ficando muito tarde. Vamos, vamos. — Toca as vacas. — Eia, dourada! Eia, minerva! Duquesa! Eia! Eia! Eugênio correu a abrir a pequena tronqueira das vacas que ficava além da ponte. Apartados os bezerros e passadas as vacas, Eugênio tornou a fechá-la, e passando um braço sobre o ombro de Margarida, e esta enlaçando com o seu a cintura do companheiro, foram voltando calados e ainda sob a mesma impressão de tristeza, tangendo diante de si os bezerros até a casa de um belina, que ficava a uns quinhentos passos de distância. Margarida recolheu-se à casa, e Eugênio, enfiando o caminho por onde viera, ganhou de novo a ponte e a tronqueira, deitou-se a correr pelo rincão afora, dirigindo-se para a fazenda que ficava a meia légua de distância. Eugênio era filho do capitão Francisco Antunes, fazendeiro de medianas posses. Trabalhador, bom e extremoso pai de família, liso e sincero em seus negócios, partidista firme e cidadão sempre pronto para os zonos públicos, nada lhe faltava para gozar da maior consideração e respeito entre os seus conterrâneos. Antunes tinha terras de sobejo para a pouca escravatura que possuía, e, portanto, dava morada em sua fazenda a diversos agregados, sem lhes exigir contribuição alguma, nem em serviço, nem em dinheiro. Entre esses agregados contava-se dona Umbelina, que, com sua filha Margarida e uma velha escrava, ocupava a casinha que descrevemos no capítulo antecedente. Nota de rodapé Agregados Aqueles que vivem em terra alheia, cultivando-a ou nela exercendo algum ofício, com a permissão do proprietário e sob determinadas condições. Nota do editor Umbelina vivia de sua pequena bitácula à beira da estrada, vendendo aguardente e quitandas aos viandantes, cultivando o seu quintal, pensando suas vaquinhas, e, da venda de frutas, hortaliças e leite, sabia, com sua diligência e economia, tirar um sofrível rendimento. Era uma matrona gorda e corada, de rosto sempre afável e prazenteiro. Sua asseada e garrida casinha, alvejando entre o verdor das balsas e campinas que a circundavam, era uma confirmação palpitante do rifão que diz — Não há traste que não se pareça com seu dono. Eram, portanto, uma e outra mui próprias para atrair os viandantes, que não deixavam de apear-se à porta da bitácula da tia Umbelina, a fim de tomarem alguns refrescos ou provarem de suas excelentes quitandas. Umbelina fora casada com o Alferes de Cavalaria, que havia morrido nas guerras do Rio Grande do Sul, deixando sua margarida, sua única filhinha, ainda no berço, no estado da mais completa indigência. Antunes e sua mulher, que tinham antigas relações de amizade com o falecido Alferes e que eram padrinhos da menina, deram a mão à pobre e desvalida viúva e a estabeleceram em suas terras. Margarida teria pouco mais de ano quando sua mãe foi morar na fazenda do capitão Francisco Antunes. Como o Eugênio, filho deste, ainda em tenra idade, não tinha senão um irmão e uma irmã muito mais velhos que ele, e que, de há muito, se tinham casado e, abandonando o ninho paterno, tinha cada qual tomado o seu rumo, Margarida foi como um presente que o céu lhe enviava para a companheira dos brincos de sua infância. Por isso mesmo, os velhos donos da casa muito a estimavam e a tratavam com todo mimo, como se fora sua própria filha. Margarida bem o merecia. Era uma encantadora menina, de muito bom natural e muito viva e engraçada. Os dois meninos queriam-se como se fossem irmãos, andavam sempre juntos e não se separavam senão à noite. Um dia, aconteceu-lhes um estupendo e singular incidente que não posso deixar de referir. A pequena Margarida, apenas na idade de dois anos, estando a brincar no quintal, desgarrou-se por um momento da companhia da rapariga que a vigiava e da de seu camarada de infância. Quando este deu pela falta e foi procurá-la, encontrou-a assentada na relva junto de uma fonte a brincar. Com que, santo Deus! A brincar com uma formidável e truculenta jararaca. A cobra enrolava-se em anéis em volta da criança, lambia-lhe os pés e as mãos com a rubra e farpada língua e dava-lhe beijos nas faces. A menina a afagava sorrindo e dava-lhe pequenas pancadas com o pauzinho que tinha na mão, sem que o hediondo animal se irritasse e lhe fizesse a mínima ofensa. Se o Gênesis não nos apresentasse esse terrível réptil como cheio de astúcia e malícia, seduzindo a primeira mãe da humanidade e fazendo-a perder para si e para toda sua descendência as delícias do paraíso terreal, dizia que até a serpente tem seus impulsos generosos e também sabe respeitar a fraqueza e a inocência da infância. Nota de Rodapé Gênesis O primeiro livro do Pentateuco, onde consta a criação e os primórdios do mundo. Faz parte da Bíblia Sagrada. Nota do Editor Mal o menino deu com os olhos naquele estranho e arrepiador espetáculo, rompeu logo em gritos. — Mamãe, mamãe! — bradava ele com quanta força tinha. — Olha a cobra! Uma cobra está comendo galida! A mãe dele e Umbelina, que não andavam longe ouvindo os gritos do menino, acudiram logo pressurosas, pálidas e transidas de susto, armada cada uma de um comprido pau. Ao avistarem a cobra enroscando-se nos braços e no pescoço da pobre menina, estacaram horrorizadas. A testa se lhes inundou de suar frio, as pernas lhes tremeram, e pouco faltou para que rolassem no chão sem sentidos. Umbelina, principalmente, estava no mais angustioso transe. Foi de mister agarrar-se à estaca de um varal para não cair por terra. As duas mulheres não atinavam com o que deveriam fazer. Atacando a cobra, receavam assanhá-la e fazer com que mordesse a menina. Ao mesmo tempo, não podiam deixar em tamanho perigo aquela pobre criança, que continuava a rir-se e a brincar com a cobra como se fosse uma boneca. Passaram alguns instantes da mais cruel ansiedade, ao fim dos quais a serpente desenroscou-se e foi-se retirando tranquilamente e sumiu-se nas moitas. Livres daquele primeiro susto, mas não de todo tranquilas, as duas senhoras correram apressadamente a revistar todo o corpo da criança. E, tendo reconhecido que o terrível bicho não lhe havia feito nem a mais leve ofensa, levantaram as mãos ao céu derramando lágrimas de gratidão por tão singular benefício que tomaram por um milagre da providência. A senhora Antunes chamou logo em altos gritos os escravos e ordenou-lhes que perseguissem e matassem a cobra. Um belina, porém, não queria consentir que se fizesse mal ao animal que havia respeitado e afagado sua querida filha. — É bicho mal, bem sei — dizia ela. — Mas esta coitada parece não ser da laia das outras. A menina brincava com ela como se fosse um cão de fralda e a bicha não lhe fez mal nenhum. — Nada, nada — exclamava a outra. — Quem seu inimigo poupa nas mãos de morre. Sempre é um bicho que Deus excomungou. A comadre deve lembrar-se que foi uma serpente que tentou Eva. Mas uma cobra que, em vez de morder, lambe e afaga, também a serpente do paraíso não mordeu Eva. Arrastou-se aos seus pés e afagou-a para enganá-la. — Ora, comadre, também a minha Eva ainda está muito pequenina para poder ser tentada pela serpente. É que já o bicho maldito a está pondo de olho para mais tarde fazer-lhe mal. — Qual, comadre? É porque até as cobras têm respeito à inocência. Fie-se nisso. Por sim, por não, esta não me há de escapar. Dizendo isto, a senhora Antunes, com todo cuidado e precaução, sondava com os olhos à moita em que a cobra se tinha sumido. Tendo-a, enfim, descoberto, encarou-a fixamente e, sem despregar dela os olhos, levou as mãos aos atilhos da cintura da saia, que começou a arrochar cada vez mais com mais força, murmurando certas orações e esconjuros cabalísticos. É esta uma simpatia de que usam as nossas roceiras para tornarem as cobras imóveis e pregá-las, por assim dizer, em um lugar, e dizem que é de um efeito imediato e infalível. Talvez o leitor não creia nessas coisas que chamam abusões do povo. Mas o certo é que, desde o momento em que a senhora Antunes pregou os olhos na cobra e começou a arrochar a saia da cintura, a bicha parou imediatamente e não se mexeu uma linha do lugar em que estava, até que um escravo, chegando com o varapau, veio dar cabo dela. O rapaz, depois de ter-lhe machucado bem a cabeça, suspendendo a custo o enorme bicho na ponta da vara, arruou no gramal. A cobra veio cair aos pés de Umbelina, que soltou um grito agudo e deu um salto para trás. — O que é isso, comadre? Está com medo? exclamou a senhora Antunes com uma gargalhada. — Pois não quer ver o lindo e inocente bichinho que ainda agora estava lhe beijando a filha? — Jesus! Santo nome de Jesus! — Umbelina, persignando-se e olhando de través o hediondo animal que se extorcia no chão. — Que bicho medonho! De que escapou minha pobre filhinha? — Ah, já está vendo? A comadre deve um favorão a Deus por ter permitido que a cobra não mordesse a menina. — Anda cá, Josefa! Continuou ela, dirigindo-se à escrava. — Daqui em diante, mais cautela com estas crianças, ouviste? — Não te arredes de perto delas. — Se as deixares outra vez por aí sozinhas, lavro-te de relho, pasmada, e ponho-te na roça com uma enxada na mão. — Olha a cara desta desmazelada, está sonsa, que nem para tomar conta de umas crianças tem préstimo. O extraordinário incidente foi, por muitos dias, o assunto da conversação naquela casa. Umbelina via nele um milagre, pelo qual dava infinitas graças ao céu, apertando nos braços a filhinha, que, como ela dizia, tinha nascido naquele dia. A mulher de Antunes, porém, que tinha o espírito propenso a acreditar em superstições e agoros, teimava em ver naquilo um sinistro prenúncio que ela mesma não sabia explicar. 3. Margarida, pois, não saía quase de casa do capitão Francisco Antunes, onde, conduzida por sua mãe, entrava pela manhã e não saía senão à tardinha. Muitas vezes mesmo acontecia de dormir lá, quando fazia mau tempo ou quando os afazeres de Umbelina não lhe permitiam ir buscá-la. À medida que a menina ia crescendo, a senhora Antunes, como boa madrinha que era, ia lhe ensinando o que a sua tenra idade comportava, e, desde os cinco anos, lhe pôs nas mãos a agulha e o dedal. Margarida, por sua graça e gentileza, extrema docilidade e precoce vivacidade, era muito querida de todos, inseparável de Eugênio. Assim foi se criando e fortalecendo, desde o berço entre aquelas duas almas infantis, uma viva e profunda afeição, que, dia a dia, mais afundava as raízes daqueles dois termos corações, como em uma terra fresca e cheia de seiva. Eram como duas flores silvestres em botão, nascidas da mesma haste, nutrindo-se da mesma seiva, acariciadas pela mesma aragem, que, ao abrirem-se cheias de viço e louçania, encontravam-se sorrindo-se e namorando-se em face uma da outra, e, balanceando-se às auras da solidão, procuravam beijar-se trocando entre si e flúvios de amor. De dia em dia, crescia essa mútua amizade entre as duas crianças, como um cipó, que, nascendo entre dois tenros arbustos vizinhos, se enleia em torno deles e confunde seus galhos, tornando-os como um só. Não eram ainda Romeu e Julieta, mas eram inseparáveis como Paulo e Virgínia, vagueando pelas sombras dos pitorescos bosques da ilha de França. Nota de rodapé 1. Romeu e Julieta Personagens da famosa tragédia inglesa de William Shakespeare, 1564-1616 Romeu e Julieta Nota do editor 2. Paulo e Virgínia Personagens do romance francês de Bernardin de Saint-Pierre, 1737-1814 Paulo e Virgínia O romance foi extremamente popular durante o romantismo. Nota do editor Entretanto, Eugênio tocava já aos seus nove anos e um dia foi preciso mandá-lo morar na vila em casa de um parente a fim de frequentar a escola de primeiras letras. Ah, foi esse um dia de prantos e desolação naquela pequena família. Parecia que ela havia sido fulminada por alguma grande desgraça. Um belina e a dona da casa ralhavam e afagavam, sorriam e choravam ao mesmo tempo. Os meninos resmungavam queixas e soluçavam pelos cantos da casa. O pai gritava, internecia-se e exasperava-se alternativamente à vista de tanta choradeira. E tudo isso por causa de um menino que ia para a escola da Lia Légua e Meia. No momento de partir, foi a muito custo que conseguiram arrancar os dois meninos dos braços um do outro. Foi necessário que um belina agarrasse à força sua filha, que se atirava pelo chão, estorcendo-se e rasgando as roupas em desespero. E queria, a todo o transe, ir correndo pela estrada fora atrás de seu companheiro, que lá se ia em lágrimas e soluços. Por alguns dias, Margarida ficou metida em sua casa, triste e amuada. Uma dor de alguns dias já é para assombrar em um coração de oito anos. Mas o tempo é o melhor, se não o único consolador das mágoas passageiras da vida. Sobretudo no coração das crianças, o seu bálsamo é de uma eficácia e prontidão espantosa. Assim, pois, com o tempo e também porque quase todos os domingos Eugênio vinha passar o dia na fazenda, Margarida foi se consolando e acomodando com a sua sorte. Eugênio esteve dois anos na escola e, quando voltou definitivamente para a casa paterna, Margarida, que estava entre os nove e dez anos, já não era tão assídua em casa do fazendeiro. A menina já podia ajudar a sua mãe, sabia cozer, bordar e era muito dirigente em toda espécie de serviço caseiro compatível com a sua idade. Portanto, somente aos domingos e dias santos ou, por acaso, em alguma tarde, comparecer em casa de seus padrinhos em companhia de sua mãe. Desde então, trocaram-se os papéis e era Eugênio quem não deixava a pequena casa da tia Umbelina, onde passava os dias quase inteiros junto à Margarida, ajudando-a em seus pequenos serviços ou pelos campos e capões vizinhos, armando arapucas e esparrelas para apanhar pombas, sabiás, inhambus, saracuras e outros pássaros com que obsequiava a sua linda amiguinha, a qual com isto mostrava-se infinitamente insatisfeita. Os pais de Eugênio não deixavam de ralhar com ele em razão de não parar em casa. — Meu filho — dizia a mãe em tom de branda repreensão — — eu desejava bem saber o motivo por que não me paras em casa. Parece que não queres mais bem a tua mãe. — Quero, mamãe. — Não queres. — Isto já é muito travessiar. É preciso sossegar um pouco. — Não paras um instante ao pé de mim? — Não gostas de teu pai nem de tua mãe? — Gosto, mamãe. — Qual? Não gostas. — De manhã apareces apenas para tomar a bênção. Tomas à pressa o teu café com leite e depois... — Adeus, senhor Eugênio. Passe por lá muito bem até a hora de jantar ou até a noite. — Isto não vai bem. Estou zangada contigo. — E se eu contar à mamãe por que é que eu fico lá tanto tempo, mamãe fica zangada comigo? — Eu sei. — Conforme... — Fala. — O que é, então? — Pois mamãe sabia que... — Que a tia Umbelina me pediu para ensinar a ler a Margarida. — De veras, meu filho. Interrompeu a mãe, rindo-se muito. — Que galante mestrinho tem a minha filhada. — Por Deus que não sei qual dos dois mais precisará de bolos, o mestre ou a discípula. — Mamãe está caçoando. — Pois é, de veras. Estou ensinando a ler a Margarida. — Está bom, meu filho. — Mas para isso será preciso gastar todo o dia? O teu mestre, porventura, te estava ensinando o dia inteiro? — Mas, mamãe, a tia Umbelina quer que ela aprenda depressa. E é preciso eu dar a ela duas, treze, quatro lições por dia. Daqui lá é bem longe. Eu não posso estar de lá para cá e de cá para lá toda hora. — Arre, nem com tanta sede ao pote. — Mas, meu filho, isto não pode continuar. Eu quero ver-te mais vezes perto de mim. Só se mamãe pedisse a tia Umbelina que Margarida viesse para cá. A mãe sorriu-se. — Isso não é mais possível, ô gênio. Tornou ela. — Bem vez que Margarida já está ficando grande. Já ajuda sua mãe, que precisa muito dela. — Qual, mamãe? O que Margarida faz em casa, eu e ela indo para lá de tarde, fazemos num instante. É recolher os bezeros, dar milho às galinhas. — Ora, bolas, isso custa nada. A costura ela pode trazer para cá. — Para tudo achas remédio, não é? Mas isso não pode ser assim. — Então, mamãe, não quer que eu vá mais lá? Disse o menino quase a chorar. — Não é isso, filho. Não te digo que não vás. Mas é preciso voltar mais cedo e não ficar lá o dia inteiro. A tua casa é aqui e não lá. As coisas não passavam destas brandas repreensões, antes queixas da mãe de Eugênio. Este continuava sempre com a mesma siluidade ao pé de Margarida. Todavia, o mais que fazia em atenção às ordens ou antes ao pedido de sua mãe era voltar, às vezes, mais cedo para casa com o grande sacrifício de seu coração. Os pais sorriam-se cheios de satisfação da ingenuidade e do mestrinho, como daí em diante o chamavam, e não lhe levavam a mal as suas longas e cotidianas ausências. Eugênio não mentia quando disse à sua mãe que ensinava a ler a sua companheira de infância. O viandante que, por ali transitasse naquela época, teria por vezes ocasião de contemplar a sombra das paineiras junto à pontezinha de que já falamos, um curioso e interessante grupo. Um esbelto rapagote de cerca de doze anos, assentado na grama e com o braço passado sobre o ombro de uma gentil menina um pouco mais nova, apontando-lhe as letras do alfabeto. Eugênio era dotado de índole calma e pacata, e revelava ainda na infância juízo e cisudez superior à sua idade. Tinha inteligência fácil e boa memória. Além disso, mostrava grande pendor para as coisas religiosas. Seu principal entretimento, depois de Margarida, cuja companhia preferia a tudo, era um pequeno oratório que zelava com extremo cuidado e trazia sempre enfeitado de flores, pequenas quinquilharias e ouro pés. Diante deste oratório, o menino se extasiava fazendo papel de capelão, rezando terços e ladainhas e celebrando novenas com a regularidade e com uma gravidade verdadeiramente cômica. Seus assistentes eram os crioulinhos da casa, e às vezes ele tinha por sacristão a Margarida, que com isto muito se encantava. Em vista de tudo isto, os pais entenderam que o menino tinha nascido para padre, e que não deviam desprezar tão bela vocação. Assentaram, pois, de mandá-lo estudar e destiná-lo ao estado clerical. Naquelas épocas de crença viva e piedade religiosa, ter um filho padre era um prazer, uma glória, de que muitos se ufanavam aos pais e às mães de família. E mesmo hoje, principalmente entre os nossos morigerados e religiosos fazendeiros, não falta quem pense que não pode haver carreira mais bonita, mais santa, nem mais honrosa. Assim pensamos também quando aqueles que a abraçam a exercem nobre e dignamente. Na véspera do dia em que tinha de partir para o seminário de Congonhas do Campo, Eugênio, que tinha ido à casa de despedir-se dela e de sua filha, demorou-se mais do que de costume. Foi preciso mandar buscá-lo. Foram achá-lo no sítio em que já ouvimos por vezes, debaixo das paineiras, abraçado com Margarida e ambos a chorar. Embebidos em sua profunda mágoa, nem pressentiam a noite que vinha descendo. E ali ficariam chorando até o romper d'alva, se não os viessem despertar daquele doloroso letargo. Que belo prelúdio para quem se destinava ao estado clerical. 4. Eis o nosso herói transportado das livres e risonhas campinas da fazenda paterna Para a monótona e austera prisão de um seminário no arraial de Congonhas do Campo, De Barrete e Sotaina Preta, no meio de uma turba de companheiros desconhecidos, Como um bando de anus pretos encerrados em um vasto viveiro. Que mudança radical de vida! Que meio tão diferente daquele em que até então tinha vivido! Essa transplantação devia modificar profundamente a existência do arbusto Tão violentamente arrancado do solo natal. Antes, porém, de prosseguirmos, repousemos um pouco nossas vistas Sobre o pitoresco edifício do seminário, Especialmente sobre a alva e formosa capela do Sr. Bom Jesus de Matosinho, Que em frente dele se ergue no alto da colina, Como a branca pomba da aliança pousada sobre os montes. Aqui ela refugie como um fanal de esperanças ao triste caminheiro estafado E perdido pelas escabrosas sendas da vida, Como um refúgio de paz aos aflitos peregrinos do vale das lágrimas, Como um cofre das graças e perdões da misericórdia divina, Oferecendo alívio e cura a todos os sofrimentos do corpo, Consolação e refrigério a todas as atribuições do Espírito. O fato é que vão procurar e quase sempre encontram Milhares de peregrinos e romeiros Que, partindo dos pontos mais afastados, Vêm ajoelhar-se ao pé do altar do Bom Jesus, Suplicando-lhe a cura de suas enfermidades E alívio às suas dores. Sobe-se ao adro da capela Por uma escadaria de dois lances fanqueados de um e outro lado Pelos vultos majestosos dos profetas da antiga lei, Talhados em gesso e de tamanho um pouco maior que o natural. É sabido que estas estátuas São obra de um escultor maneta ou aleijado da mão direita, O qual, para trabalhar, Era mistério que lhe atassem ao punho os instrumentos. Nota de rodapé Escultor maneta O autor refere-se a Antônio Francisco Lisboa, 1730-1814, O Aleijadinho, Considerado pela crítica como o representante máximo da arte barroca mineira. Nota do editor Por isso, sem dúvida, A execução artística está muito longe da perfeição. Não é preciso ser profissional para reconhecer nelas A incorreção do desenho, A pouca harmonia e falta de proporção de certas formas. Cabeças mal contornadas, Proporções mal guardadas, Corpos por demais espessos e curtos, E outros muitos defeitos capitais, E de detalhes, Estão revelando que esses profetas São filhos de um cinzel tosco e ignorante. Todavia, as atitudes em geral são características, Imponentes e majestosas. As roupagens dispostas com arte, E por vezes, O cinzel do rude escultor Soube imprimir às fisionomias Uma expressão digna dos profetas. O sublime Isaías, O terrível e sombrio Habakuk, O melancólico Jeremias, São especialmente notáveis Pela beleza e solenidade de expressão e da atitude. A não encará-los com as vistas minuciosas E escrutadoras do artista, Esses vultos ao primeiro aspecto Não deixam de causar uma forte impressão de respeito E mesmo de assombro. Parece que essas estátuas São cópias toscas e incorretas De belos modelos da arte, Que o escultor tinha diante dos olhos Ou impressos na imaginação. Mesmo assim, Quanto não são superiores Às quatro disformes E gigantescas caricaturas de pedra Que ornam, Quero dizer, Que desfiguram Os quatro ângulos da cadeia de ouro preto. O seminário, Que nada tem de muito notável, É um grande edifício de sobrado Cuja frente se atravessa A pouca distância por detrás da igreja, Tendo nos fundos mais um extenso lance, Um pátio E uma vasta quinta. Das janelas do edifício Se descortina o arraial, E a vista se derrama Por um não muito largo, Porém formoso, Horizonte. Colinas Bastantemente acidentadas, Cobertas de sempre verdes pastagens E marchetadas aqui A colar de alguns capões verdes escuros, Formam o aspecto geral do país. Por entre elas, Estendem-se profundos vales, E deslizam torrentes De águas puras e frescas, À sombra de moitas de verdura, E bosquetes matizados De uma infinidade De lindas flores silvestres. Em torno e mais ao longo, Um cinto de montanhas verdes, Ante colinas mais elevadas, Cobertas de selvas e pastagens, Parecem envolver com amoroso abraço Aquele solo santo, Em que, Segundo a lenda, O bom Jesus revelou, Por evidentes e repetidos milagres, Queria que ali se erguessem Seu templo e seus altares. Na frente da capela, Por uma extensa e íngreme ladeira, Desce uma rua extremamente irregular E tortuosa, Que vai terminar à margem Do pequeno rio Maranhão, Que divide o arraial em dois, Comunicando-se por uma ponte de madeira. Na parte superior dessa rua, Que forma um espaçoso largo, Vêm-se algumas cúpulas Ou pequenas rotundas de pedra, Dentro das quais, Se acham figurados os pastos Da paixão de Cristo, Em imagens de tamanho natural. E são um especial objeto Da veneração e curiosidade De quantos visitam aquela localidade. O arraial derramado em ruas irregulares Pelo pendor das colinas Em uma e outra margem do rio, Especto alegre e pitoresco. E seus arredores multiculosos Apresentam às vezes risonhas paisagens E aprazíveis perspectivas. Eis um novo cenário A que havemos transportado O nosso herói. O espetáculo não podia deixar De ser curioso e interessante. E nem a nova fase de vida Em que entrar Deixaria de ter encantos Para um menino Que tanto gostava Das práticas de devoção religiosa. E tão forte tendência Mostrava para o misticismo. Contudo, aquele filho do sertão Acostumado a percorrer Os campos e bosques Da fazenda paterna Não pôde, a princípio, Deixar de estranhar A severa reclusão E imprescritível regularidade Daquela vida monótona E compassada do seminário. Mas o gênio pacato E a extrema docilidade De Eugênio Ajudados pela bossa Da beatividade Ou veneratividade Que a tinha muito desenvolvida Fizeram com que Em menos tempo Do que qualquer outro Se habituasse E tomasse gosto Mesmo pelo seu novo Gênero de vida Como se fosse O elemento em que nascera. Só uma coisa Perturbava o seu bem-estar E lançava uma sombra Na limpidez e serenidade De seu horizonte. Era a saudade imensa Que tinha do lar paterno E especialmente De Margarida. Saudade que Nem o tempo Nem os seus novos hábitos E ocupações Puderam jamais arrancar-lhe Do coração. Nas orações Na igreja No recreio Nas horas de estudo E de repouso Eugênio encontrava Sempre mil motivos Que lhe avivavam Na ideia A imagem de Margarida. Na missa Ao entrar na igreja Na fila de seus companheiros Se perpassando Um olhar rápido E furtivo Pelo grupo Das mulheres Ajoelhadas Abaixo das grades Divisava entre elas Alguma linda E graciosa menina Se lhe afigurava Ver Margarida E se não fora O regente Que postado Por detrás Dos estudantes Passeava sobre eles Olhares severos E vigilantes Eugênio Não resistiria A tentação De olhar para trás Algumas vezes Afim de iludir As de Margarida Contemplando uma criatura Que com ela se parecesse De madrugada Aos domingos Eugênio acordava Em sua cama Ao som dos hinos sagrados Que o povo Assistindo à missa matinal Entoava na capela No meio daquela Multidão de vozes De todos os timbres E volumes Que faziam Restrugir o santuário E ecoavam Por fora Em assentos Melancólicos E solenes Ele distinguia Uma voz argentina Fresca e suave Margarida Lhe acudia Ao pensamento Margarida Quando de fronte Do pequeno oratório Entoava esses cânticos Singelos E tocantes Repassados De mística piedade Que ambos sabiam De cor Desde a mais Temra infância Era assim que Margarida cantava Eugênio Abandonava-se A uma espécie De êxtase Cheio de voluptuosidade Sua alma Subia ao céu Nas asas Do amor E da devoção Porém Envolta Em uma sombra De melancolia Depois do meio-dia E a tardinha A cineta do seminário Tangia alegre A hora do recreio Então A turba dos seminaristas Com suas batinas E barretes negros Divididos em quatro turmas Segundo as idades Grandes Médios Submédios E meninos Despenhava-se Fora das portas Como uma nuvem De melros pretos A quem se abriu A entrada do viveiro E se derramava Pelo pátio Pelo quintal Pelo adro da capela E pelas colinas vizinhas Uns tagarelando Outros assobiando Ou cantando Outros tocando Variados instrumentos De sopro Fazendo uma algazarra Confusa Imensa Atroadora O regente Dos submédios Entre os quais Se achava Eugênio Costumava dirigir Sua turma Para o lado Do quintal A uma extensa esplanada Ou terraço Formado por um muro Que serve de cerco A quinta Cujo terreno Mais elevado Fica a cavaleiro Sobre uma rua Erma e quase Sem casas Que corre Ao lado Do seminário Há nessa esplanada Um belo grupo De magníficas Castanheiras silvestres E viam-se também Ali naquele tempo Frescos e sombrios Caramanchões De maracujá E lindas latadas De flores trepadeiras Gozava-se Um ambiente fresco E perfumado E a vista Se expandia ao longe Por alegres E formosos horizontes Enquanto seus companheiros Brincavam Corriam Saltavam Balançando-se Em gangorras Ou trepando Pelas árvores Eugênio se isolava E sentado no paredão Olhava para os Volteiros e espigões Que se desdobravam Diante de seus olhos Se via um grupo Se via um grupo de mulheres Passeando ao longo Das colinas verdes E entre elas Alguma menina Seu coração suspirava Margarida Murburava ele E aquele nome Tão doce Que lhe escapava Como um soluço Do fundo do coração Ia morrer Nas asas Da brisa perfumada Abafado Pela algazarra De seus alegres Companheiros Era um arrulho De juritis Perdido no meio Da atroadora Garrulice Dos melros Outras vezes Ficava olhando Para o ocidente Era desse lado Que ficava Sua terra natal Por largo tempo Ficava com os olhos Pregados Nas nuvens brilhantes Que como franjas De ouro Pairavam Sobre os cumes Das últimas colinas E lá iam Boiando A atufar-se No vapor esbraseado Do ocidente Ele se transportava Em espírito Para o seio Daquelas nuvens De ouro Donde pensava Poder-se enxergar As colinas E vargedos Da fazenda paterna E dali Conversava Com a saudosa Companheira De sua infância Tinha inveja Da andorinha E do corvo Que talhando os ares Lá se iam perder Nas douradas brumas Do ocaso Demandando os sítios Venturosos Onde morava A bem querida De seu coração E pesaroso Por não poder Acompanhá-los Dizia-lhes Do íntimo Da alma Dá-lhes Saudades A margarida O sino Da capela Badalando Ave Marias O vinha Desperquelas Doces E saudosas Cismas Anda Sorumbático Vamos Meu sonso Que estás Aí Banzando Pradavam-lhe Seus galiofeiros E alegres Companheiros Então os meninos Descobrindo-se Com as mãos Postas Dentro de seus Barretes Os olhos baixos De afronte Venerabunda Postavam-se Em semicírculo Em face Do regente E murmuravam Em voz baixa A prece Das ave Marias Eugênio Posto Que com o espírito Preocupado Pelas inquietações E saudades De um afeto Terreno Rezava com mais Fervor e recolhimento Do que seus frívolos E descuidosos Companheiros Seu espírito Apurado Ao fogo De um amor Infantil E casto Como o sutil E rosado Vapor da manhã Despegava-se Da terra Com facilidade Remontando No momento As puras E santas Afeições Da alma Longe De a desviarem Do caminho Do céu São asas Com que mais depressa Se eleva Ao trono De Deus 5 No seminário O menino Eugênio Era um exemplo De boa conduta E aplicação Cordato Dócil E obediente Depressa Grangeou A benevolência E estima Dos padres E a simpatia De seus companheiros No estudo Porém Não deu a princípio Muito boas contas De si Nem apresentou Os progressos Que eram de esperar De sua boa memória E inteligência A imagem de Margarida E a saudade Do lar paterno Enchiam-lhe de sombra O espírito E o coração Para deixar em lugar As fastidiosas lições De gramática latina O compêndio De Antônio Pereira Foi para ele Um pesadelo Diante do qual Teve de gemer E suar Por alguns meses Lia e relia As páginas Da lição A ponto De as esfarelar Para conseguir Gravar na memória Algumas palavras É que eram Seus olhos Somente Que passeavam Por sobre Aquelas letras mortas Que nada Diziam ao seu espírito Aquelas definições E classificações Tão frias E áridas Aquelas Enfiadas Em fadonhas De declinações E conjugações Como um bando De morcegos E corujas Recusavam-se Obstinadamente A penetrar No cérebro Inflamado Do adolescente Onde Como em um Santuário Ardente E luminoso Fulgurava Incessantemente A imagem De Margarida Se desde o começo Lhe tivessem Posto nas mãos O livro Dos tristes De Ovidio Ou as Éclogas De Virgílio Talvez aquela calma Impressionável E apaixonada Se tivesse mais depressa Congraçado Com o latim Nota de rodapé Ovidio Publius Ovidius Naso 43 a.C. 17 ou 18 d.C. Poeta latino Autor de A Arte de Amar As Metamorfoses Etc. Escreveu Tristes No Exílio Foi um autor Muito valorizado Durante a Idade Média E Moderna Nota do editor Virgílio Publius Virgílius Maru 71 a.C. 19 a.C. Poeta latino Autor de Eneida Eneida Geórgicas Bucólicas Etc. Nota do editor Foi pois Com muita lentidão E um insano trabalho Que só muita perseverança E força de vontade Tornara suportável Que Eugênio Conseguiu ir gravando Na memória Os seus rudimentos De latim Entretanto Era preciso saber Para ser padre E portanto Eugênio Entregava seu estudo Com um ardor Inexcedível E fazia esforços Inauditos Para banir do espírito A sedutora Visão que o perturbava Neste empenho A sua tendência Ao miticismo E a vida religiosa Vieram eficazmente Auxiliá-lo E mesclando-se As suas afeições terrenas Contribuíram Para extingui-las Até certo ponto Tirando-lhes O caráter ardente E inquieto E confundindo-as Com aquele culto Respeitoso e sereno Com aquela adoração Calma e estática Que o menino consagrava A virgem mãe de Deus Amor e devoção Se confundiam Na alma ingênua E cândida Do educando Que ainda não compreendia A incompatibilidade Que os homens Têm pretendido Estabelecer Entre o amor Do Criador E o amor De uma das suas Mais belas E perfeitas criaturas A mulher A mulher Que Deus criou Para amar E ser amada A mulher Que sem o amor É como a caçola De perfumes A que o ministro Do templo Esqueceu-se De comunicar O fogo santo Que os faz arder E subir em nuvens Rescendentes A beijar Os pés de Deus Assim O coração Naturalmente afetuoso E terno De Eugênio Não podendo dar Ampla expansão A seus afetos mundanos Se refugiava No ascetismo Da devoção religiosa E derramava-se Com efusão Aos pés do altar Sem que esse culto Da divindade Excluísse dele O terno sentimento Que experimentava Por Margarida Sentimento De que ele ainda Ignorava a natureza E nem lhe sabia O verdadeiro nome Volvendo ao céu O pensamento Nas asas Da oração Nessas horas De êxtase E de místico Recolhimento Por entre os coros De anjos Que rodeavam O sol E o estrelado Da rainha De todos os santos Ele entrevia O faceiro E mimoso Rosto de Margarida E adorava-a também Assim Essa afeição Pura e casta A qual se ainda Não era o amor Era a sua fecunda E brilhante Crisálida Amenizava E como que Embalsamava Com seu tépido Bafejo Os atos De devoção E a hostilidade Da vida Claustral Enquanto a devoção Por seu lado Mitigando os ardores E impaciências Daquele sentimento Impedia Que se tornasse Uma paixão Imperiosa E fatal Tinham os padres Em muito apreço E estima As belas qualidades De Eugênio E principalmente A decidida vocação Que revelava Para o estado clerical Ignorando O que se passava No íntimo Do seu coração Assentaram De animá-lo Naquele santo propósito Com exortações E leituras Adequadas A esse fim Naqueles tempos Os dignos E veneráveis Sacerdotes Da congregação Da missão De São Vicente De Paulo Aos quais tantos Benefícios Deve a província De Minas Não se descuidavam De empregar meios Para atrair neófitos Ao seio Daquela respeitável Corporação Como os jesuítas Porém com mais Escrúpulo E menos violência Procuravam dirigir A educação moral E ao dos meninos De modo a inspirar-lhes O gosto Pela vida Assética Dos claustros E a resolvê-los A tomar a loba E o barrete De congregados Não ficaram Totalmente sem frutos Os seus esforços E viram-se Muitos moços De famílias Distintas Alistarem-se Nas fileiras Dos filhos De São Vicente Notando As felizes Disposições De Eugênio Os padres Não podiam deixar De nutrir A esperança De vê-lo No seu grêmio E para esse fim Empregavam Desde já Habilmente Os meios convenientes Passaram-se assim Doze anos Em que a vida Correu para Eugênio Se não descuidosa E prazenteira Como na fazenda Paterna Ao menos serena E sem dessabores Cada vez mais Estimado dos padres E benquisto De seus companheiros À medida que Seu coração Se ia acalmando Sua inteligência Se desrubou E fazendo rápidos Progressos Compensava largamente O tempo perdido Com a dificuldade Dos primeiros esforços É verdade Que a imagem De Margarida Nunca lhe saía Do coração Mas já não Incomodava tanto Nem lhe agitava O espírito Como outrora Ela lhe aparecia Como a figura De um anjo Desenhando-se ao longe E sorrindo-lhe Tristemente Por entre as brumas Melancólicas Do horizonte Pavoroso A lembrança De Margarida Era já em sua alma Essa saudade Meiga e maviosa Que nos espreme O coração E dele faz Borbotar Lágrimas De fel E de sangue Passados Dois anos Porém Um incidente Veio perturbar A uniformidade Suave e serena Se bem que Um pouco melancólica Da vida de Eugênio Um dia A íntima confiança Que merecia De seus mestres E diretores Ia se abalando Profundamente Eugênio Eugênio já tinha Entrado para Terceira classe De latim E começando A traduzir O livro Dos tristes De Ovidio E as eclogas De Virgílio Sentiu-se tomado De um vivo gosto Pela poesia Para isso Predispunham Sua terna sensibilidade E ardente imaginação Só esperava A mão Que viesse Correr aos olhos De sua inteligência Inesperta O véu Que encobre Esses desconhecidos E encantados Horizontes Essas paisagens Fantásticas E deslumbrantes Tão cheias De magia De luz E de harmonia Em que os espíritos Elevados Encontram Tão grato Abrigo Contra a insipidez E as asperezas Da vida real Virgílio De um lado E Ovidio Do outro Deram-lhe as mãos E o introduziram No templo Da harmonia Era mais um Precioso achado Para aquela imaginação Viva e brilhante Para aquele coração Tão rico de afetos Mais uma corda Virgem Acabava de ser Vibrada Naquela feliz E delicada Organização A devoção E ao amor Vinha juntar-se Mais um novo encanto Na vida do adolescente Mais um eco Acordava Melodioso No seio dessa alma Tão cheia De harmonias Íntimas E misteriosas Religião Amor Poesia Eis os elementos Que bastavam Para encher Aquela existência E torná-la A mais feliz Do mundo Eram como Três anjos De asas De azul e ouro Que esvoaçavam De contínuo O entorno Dessa alma Infantil e cândida E a arrebatavam Aos céus Em gozos Inefáveis Eugênio Pois ao ler Os primeiros versos De Virgílio Sentiu na fronte O bafejo Do anjo Da poesia Que lhe dava A alma Como um sentido Mais Abrindo nela Uma nova fonte De suaves E inefáveis emoções As eclogas Do imortal Mantoano O encantavam As cenas Do amor Bucólico O arrebatavam Retraçando-lhe Na fantasia Incadentes E merodiosos Versos Os singelos E aprazíveis Painéis Da vida Campesina Em que tantas Vezes Ele figurara Como ator E fazendo-lhe Lembrar Com a mais Viva saudade O ditoso Tempo Em que Junto com Margarida Errante Pelos Vargedos E colinas Da fazenda Paterna Lidava com O pequeno Rebanho De um Belina A não ser Padre Santo Que era até então A sua mais forte Aspiração A vida Que mais Dissorria A imaginação Era a de Pastor Contanto Que fosse Em companhia De Margarida Não contente Com admirar E sentir As belezas Desses grandes Poetas Eugênio Que tinha em si Um grande fundo De sentimento E calor poético Ensaiava-se Às vezes Procurando Traduzir em estrofes As emoções De seu coração E as imagens Que lhe pululavam No espírito E quem Se não Margarida Aquela Beleza Em botão Poderia Inspirar Os cantos Daquela Musa Ainda No berço Mas um dia Eugênio Esteve a ponto De perder Todo o bom Conceito E estima Que até então Tinha merecido De seus Preceptores Eugênio Se ocupava Às vezes Em escrever Algumas coisas Que não eram Seus temas De latim E escondia Cuidadosamente Esses manuscritos Em que cismava Longamente Como os meninos Estudavam E dormiam Em um vasto Salão Aberto Esta circunstância Não pôde escapar Aos olhos Escrutadores E perspicazes Do regente Picado de curiosidade Este entendeu Que devia saber O que continham Aqueles papéis Portanto Na hora do recreio Incumbindo a outro O cuidado De levar os meninos A passeio Deixou-se ficar No salão E foi dar busca Aos papéis De Eugênio Esperando Não encontrar Entre eles Afora As listas De significados E os temas De latim Se não Algum esboço De sermão Ou talvez Algum ensaio De hinos religiosos Com cuja leitura Já de antemão Se regalava Sua ávida curiosidade De fato Encontrou Alguns esboços Informes Nesse gênero Mas qual não foi A sua surpresa Quando entre Esses papéis Encontrou também Uma longa carta Escrita No tom Mais sentimental E uma porção De versinhos Amorosos Dirigidos A uma rapariga De nome Margarida Que terrível Alto de corpo De delito Que sentença Esmagadora Que anátema Tremendo Pairava então Sobre a cabeça De Eugênio Que a essa hora Sentado como de costume No paredão Da esplanada Do quintal Tranquilo E descuidoso Cismava saudades Da sua Margarida 6 Os versos De Eugênio Eram apenas Alguns ensaios Incompletos E de forma Tosca E imperfeita E estrofe Sem nexo Esparças Aqui e acolá Em pequenas tiras De papel Eram as primeiras Tentativas De um estro Infantil Que ensaiava Os voos Como o passarinho Novo Que não podendo Ainda lançar-se Pelo espaço Contenta-se Com esvoaçar Em torno Do ninho O regente Passo a noite Repousar-se Repousar um pouco Esse talento Reposar-se E andava Se recolhendo Como um réu Quis responder Quis responder Mas não atinava Com o que havia De dizer Tremendo E confuso Abaixou a cabeça E calou-se Que papéis São estes Senhor Eugênio Não me responderá Continuou o padre Com voz Cada vez mais áspera Eugênio Não respondia Em pé Imóvel E de braços Cruzados Em frente do padre Que se achava Sentado Junto a uma mesa Dizia que A vergonha E o terror O tinham petrificado Se não for A um leve tremor Que lhe agitava O corpo Desde a cabeça Até os pés Com efeito Senhor estudante Prosseguiu o padre Com a voz grave E solene Quando nós Todos aqui O tínhamos No conceito Do melhor E mais bem comportado Dos estudantes Quando eu Apontava Como um exemplo A seus companheiros Cai-lhe Enfim a máscara E o senhor Mostra que não é Senão o tipo Da mais remarocrisia É incrível Entretanto É a pura verdade Que quer dizer Esta carta Estes versinhos Que abominação É esta Explique-me isto Senhor Eugênio Então toda Essa sua devoção Que tanto nos edificava Essa carinha de santo Esses seus modos humildes Não eram mais Do que uma máscara Para nos enganar E que encobria Um libertino É assim que Corresponde Aos louváveis Desejos De seu pai Que tanta vontade Tem de vê-lo padre Diga-me Não se peja Dentro da consciência Do triste papel Que está fazendo Que sermão Para um menino De quinze anos E para uma alma Tímida Boa e sensível Como a de Eugênio Eugênio Ficou aterrado Tanto a sua língua Como a sua inteligência Ficaram como que Paralisadas Ao choque Daquela Furibunda Sua surpresa E estupefação Eram completas Nunca lhe passara Pela cabeça Que querer bem A uma criança Como ele E fazer-lhe versos Fosse uma abominação Um horroroso Pecado E se procurava Ocultar esses produtos Do seu estro infantil Era mais por acanhamento E por uma espécie De pudor instintivo E não porque Tivesse consciência De cometer um ato Repreensível O menino estava Em torturas Mas enfim Era preciso Responder alguma coisa Senhor padre Me perdoe Pôde ele enfim Responder Balbuciando E tremendo Eu não sabia Que isso Era proibido Isso o que? Fazer versos Mas que qualidade De versos Senhor estudante Fazer versos A Deus Aos santos Aos anjos Isso também Os santos padres Da igreja Já os faziam Vos Messer Também Lá os tinha No seu calhamaço De envolta Com estas abominações Mas este sacrilégio E não me fará O favor de dizer Quem é esta margarida? É uma pobre criança Senhor padre Uma menina Minha vizinha E que foi criada Junto comigo Ah Mais essa Tão criança E já tinha lá Em sua terra Dessas relações Pecaminosas E o senhor Seu pai Porventura Não sabia disso Quando o mandou Para cá Afim de o educarmos Para padre É essa A bela vocação Que ele tanto Exaltava Que guapo padre Que em vez De estudar E rezar Ocupa-se Em fazer cartas E versinhos De amores Mas senhor padre Eu não mandei A carta Nem os versos Para a margarida Por que Por que não Por que não Pôde E que importa Isso Bastava pensar Em tais Coisas Para cometer Um grande Pecado E vós Messer Não só Pensou Como escreveu Essas paixões Pecaminosas E torpes Não se devem Aninhar No coração No coração De ninguém E muito Menos De um menino Que se destina Ao estado Eclesiástico Meu amiguinho Se pretende Continuar Com essas Abominações Arranque Já do corpo Essa batina Deite fora Esse barrete Que está profanando E vá-se com Deus Para a casa De seus pais Não consentiremos Que esteja aqui Pervertendo os outros Com seu pernicioso Exemplo Pode estar certo Que puniremos Mais severamente A hipocrisia Do que o escândalo Este não é Tão perigoso Ah senhor padre Senhor padre Perdoe-me Pelo amor de Deus Exclamou Eugênio Caindo de joelhos Aos pés do padre E não podendo continuar Levou ao rosto As mãos E desatou Numa torrente De lágrimas E soluços Um pouco Comovido Com aquela cena O padre Pegou-lhe no braço Feu-lo levantar-se E disse-lhe Em tom mais brando Está bem Está bem Não esteja aí A chorar Quero acreditar Que tudo isto Não foi senão Efeito da ignorância E simplicidade Mas fique advertido De uma vez Para sempre Levante-se Filho de Deus Enxugue essas lágrimas E faça firme Protesto De não cair mais Nessas libertinagens Aqui estão Os seus papéis Quero que os queime Com as suas próprias mãos E não pense mais Nessa margarida Que o ia lançando No caminho Da perdição O padre fez Acender uma vela E o estudante Com a mão trêmula Nela queimou Como se fossem sacríligos Aqueles inocentes Produtos Da sua musa infantil Muito bem Disse o padre Vendo caírem No chão Uma após Outras folhas Denegridas Dos papéis Queimados Muito bem Agora é preciso Também queimar Nesse coraçãozinho Inexperiente O lixo Das paixões Mundanas E pecaminosas No fogo Do amor divino Redobrando De devoção Rezando Com muito fervor Impondo-se Jejuns E penitências E suplicando Do fundo da alma Ao divino Espírito Santo Que lhe ilumine O entendimento E lhe vigore O coração Dando-lhe forças Para poder combater Vitoriosamente Contra a tentação Do pecado Para esse fim Há de vós Messer Jejuar Uma semana inteira E preparar-se Para no fim dela Fazer confissão Geral e receber A comunhão Tenha paciência É só por este meio Que poderá combater A tentação Que assim o anda Desviando Da senda De seus deveres E o pretende Arredar De sua santa E verdadeira vocação Vá Vá para o salão Estudar Por esta vez Está relevada Sua falta E se se arrepender De veras E emendar-se Continuará a merecer A nossa estima E nossos desvelos Do contrário O reenviaremos A seus pais Mas espero Que o menino Não quererá Dar-lhes Tão grande Desgosto 7 Eugênio Entrou para o salão Mergulhado Num pego De dor De vergonha De terror E sofrendo O embate De mil diversas E violentas impressões Seus companheiros De salão Olhavam para ele Cheios de pasmo Em que grave falta Ter incorrido Aquele bom menino Tão dócil Tão sossegado E estudioso Se aquele Que é um santinho E nunca falta As suas obrigações Está sujeito A estas Que será de mim Que nem por isso Dou muito boas contas De mim E não sou lá Das melhores fazendas Assim cada um deles Transido de medo Pensava em sua consciência Eugênio Vendo a atenção De que era objeto Da parte deles Quereria De cem braças Pela terra abaixo Aquele estranho Acontecimento Vinha despertar Em seu espírito Uma multidão De ideias E reflexões novas Que lhe tumultuavam No cérebro E o punham Na maior tortura E confusão Não compreendia Que mal pudesse haver Em querer bem A uma menina E em fazer-lhe versos Bem sabia Que tinha de ser padre E esse era o seu Mais ardente desejo Sabia igualmente Que o padre Não pode casar-se E muito menos Amar uma mulher qualquer Mas nunca lhe passou Pelo espírito A ideia de casamento Com Margarida Nem com quem quer que fosse Nem tão pouco Que aquela afeição Que consagrava a menina Fosse o que se chama Amor Ficou portanto Confuso e aterrado Quando aquele sentimento Que lhe parecia Tão inocente E sem consequência Lhe foi exprobrado Como um crime hediondo Um sacrilégio Uma ofensa enorme Feita à divindade Repugnava-lhe Semelhante ideia Mas entretanto Sentia que era Forçoso Curvar-se a ela E submeter-se Aos ditames Do seu diretor Mas esquecer-se De Margarida Renunciar para sempre Aquela afeição Tão pura e suave Que até então Lhe havia embalsamado A existência Com seus efluvios celestes E que constituía Por assim dizer A seiva De seu coração O perfume De sua alma Era um empenho O seu espírito Recuava espavorido E a sua inteligência Posto que inexperiente Bem entrevia Que isso Não lhe seria possível Todavia Eugênio Como submisso E dócil Que era por natureza Não podia deixar De compreender Que o padre Diretor Devia ter Toda razão E pressentia Que a afeição Que votava A Margarida Era um estorvo Temível Um escolho Em que iria Naufragar irremediavelmente A sua vocação religiosa E como desejava Sincera e ardentemente Abraçar o estado sacerdotal Começou a ter um horror Não a pessoa de Margarida Que mal lhe havia feito Ou poderia fazer A pobre menina Mas A ideia de amá-la Não podia desprezar E muito menos Odiar a sua boa E gentil Companheira de infância Mas era forçoso Esquecê-la de todo Não Não o queria E nem isso Era possível Mas era preciso Não trazê-la Tão de contínuo O presente Ao pensamento Nesse intuito Eugênio Tentou embalde Esforços sobre humanos À tarde No recreio Em vez de ir A sentar-se Como dantes No paredão Da esplanada A contemplar As colinas vizinhas E as nuvens Douradas Do ocidente Afogueado Pelos últimos Clarões do dia Envolvia-se Na turba Folgazã Dos companheiros E procurava Abafar No turbilhão E algazarra De seus tréfegos Divertimentos As cismas Saudosas Que nessas horas Como vapores De rosa Nas asas De uma brisa Perfumada Costumavam Pairar-lhe Pelo espírito Quando a hora De missa Entrava na igreja Desviava os olhos Do grupo Das mulheres E quando acordava De madrugada Os sons Dos hinos sagrados Ao ouvir Aquela voz Suave Argentina Que fazia Lembrar Margarida Cobria bem A cabeça E tapava Os ouvidos Com ambas as mãos De noite Quando sonhava Com ela E isto Sempre Era possível Estender um véu Que a ocultasse Aos olhos Da alma Dentro da qual Encontrava Sempre a sorrir Refulgente De formosura A imagem De Margarida Como lâmpada Sempre acesa Dentro de um santuário E ouvia-lhe Constantemente A voz Como um eco Mavioso Que a viração Que passa A corda De contínuo No seio De uma gruta Misteriosa Era tempo Perdido Querer Riscá-la Da lembrança A encantadora Menina Cada vez mais Louçã E risonha Cada vez mais Tentadora Estava sempre A lhe aparecer Em sonhos Como um anjo De luz Procurando a aporfia Desvanecer E afugentar As sombras Tristonhas Que os escrúpulos De uma consciência Fanatizada Começavam a acumular No espírito Do adolescente Eugênio Cumpriu A risca Os jejuns E penitências Que lhe foram Prescritos Durante uma semana No fim Da qual Devia Prosternar-se No tribunal Da penitência Aos pés Do confessor E aliviar Sua consciência Do peso Daquele De onde o pecado O qual Entretanto Fazia as delícias De sua vida E quem Escolheria ele Para seu confessor Senão o próprio Padre mestre Diretor Que já estava Ao fato Das fraquezas De seu coração E das alucinações De sua imaginação O menino Confessou-se Com verdadeira Contrição E sinceros Desejos De emendar-se Revelando Toda a luta Íntima Que sustentava Sem resultado Para banir Do espírito A imagem Da sua querida Margarida O padre Deu-lhe animações E conselhos Salutares Exortando-o A que persistisse Naquela luta Agradável Aos olhos De Deus E que tivesse Fé e esperança Na misericórdia divina Que alcançaria Segura e completa Vitória Entre outras Muitas coisas Santas E salutares Que disse ao menino Fez-lhe ver Que de certo Margarida Como criança Que era Já há muito Dele se teria esquecido E que não era Senão o demônio Que tomava a figura Dessa menina Para perturbar-lhe O espírito Arredá-lo De uma santa vocação E arrastá-lo Ao caminho Da condenação eterna Que se lembrasse Que o espírito Das trevas Querendo perder Nossos primeiros pais Transformou-se Em uma serpente Que eneando-se Submissa e dolosa Aos pés de Eva Lançou-lhe na alma O germe Da desobediência E da cobiça O que fez Perderem para sempre Ela e o seu companheiro As delícias Do paraíso terreal Como remédio prático Para combater a tentação Recomendou-lhe Que se desse A trabalhos incessantes Do corpo e do espírito Exercício ativo E violento Mesmo nas horas De recreio Lição dobrada A estudar Na ocasião Do repouso E sobretudo Orações Penitências E mortificações Durante a noite O estudante Ouvia Com a maior atenção E recolhia No fundo da alma Todos os conselhos Exortações do padre Dispondo Apolos em prática Imediatamente De todas as coisas Porém Que disse o padre A que mais profunda Mossa Deixou em seu espírito Foi a alusão Da serpente No paraíso Lembrou-se Da cobra Que se tinha eleado Ao corpo de Margarida Quando era pequenina Das palavras Que então Sua mãe proferiu Com respeito A serpente Que tentou Eva No paraíso E estremeceu Havia ali Uma terrível Analogia De situações Que ele sentia Confusamente As sinistras Apreensões Da mãe Pareciam Tender A realizar-se Um terror Vago Se apoderou Da alma De Eugênio O estudante Seguiu a risca Todas as exortações E conselho Na ocasião Do recreio Corria Saltava Lutava Jogava a bola E a peteca Sem dar um instante De repouso Ao corpo Nas horas De repouso Estudava A morrer E quando Já não tinha lição A estudar Pegava em qualquer livro Pio E lia Lia Incessantemente Quando Vinha a noite Achava-se Fatigadíssimo Mas em vez De entregar-se Ao descanso Que a natureza Reclamava Conservava acesa Sua lâmpada Até horas mortas Da noite Rezando Ou estudando E quando A apagava Ficava ainda Ajoelhado E de braços Abertos Sobre o leito Até que um sono Irresistível O viesse prostrar No fim De algum tempo Eugênio Estava magro Pálido Ao quebrado Que mais parecia Uma múmia Ambulante Tinha-se de todo Amortecido O brilho De seus grandes olhos Azuis E profunda Palidez Cobria-lhe O rosto magro O adolescente De dezesseis anos Parecia um ancião Às bordas Da sepultura Estes estragos físicos Não deixavam Também de repercutir De um modo Deplorável No moral E na inteligência O espírito De Eugênio A princípio Exaltado Pela forte tensão Em que o mantinha Aquela luta Travada consigo mesmo Por fim Extenuado De cansaço Acabou Por tornar-se Moroso E pesado Sua terna E delicada Sensibilidade Embotou-se Ou antes Apagou-se No gelo De um beatismo Frio Austero E sem arrobos Essa imaginação Tão viva E risonha Que como Travessa Borboleta Esvoaçava Entre o céu E a terra Entre as flores Da colina E as nuvens Matizadas Dos brilhantes horizontes Queimou as asas De ouro Na luz Da candeia Fumacenta Do estudo E da oração Seu caráter Mesmo Modificou-se Profundamente Esse menino Outro benigno Tão complacente E comunicativo Posto que Algum tanto Retraído E melancólico Foi se tornando De mais em mais Seco e frio Desconfiado E sorumbático Andava como Um fantasma De cabeça baixa E movimentos Compassados E vagarosos O olhar Froxo E estatelado Tinha perdido Essa travessa Mobilidade Esse fulgor Transparente Próprios Dos verdes anos Fatal E deplorável Poderio Do fanatismo Sobre um espírito Novel E exaltado Acessível A todas As alucinações Para esquecer Margarida Era preciso Quebrantar O corpo A ponto De o reduzir Quase a cadáver Embrutecer O espírito E mirar O coração E Eugênio Não trepidou Diante De tão horrível Alternativa A força De trabalhos Insônias De orações Jejuns E mortificações Continuadas Caiu em tal Estado de prostração De atonia Física e moral Que embotando-se De toda a sensibilidade E quase extinto O lume Da inteligência O rapaz Ficou como que Reduzido A um autômato Naquele descalabro Geral De todas As impressões Vivas De todas As emoções Afetuosas De toda A crença No amor E na felicidade Neste mundo Naturalmente Também a imagem De Margarida Arrebatada No comum Naufrágio Devia ter se apagado Naquele coração Que lançava A perturbação Em sua alma Era verdade O anjo luminoso Desaparecera De seu espírito Como de um santuário Deserto Onde a lâmpada Se havia apagado Ficando reduzido A uma espelunca Tristonha Gélida E sombria E apenas De longe Em longe Pairava sobre ele E lançava-lhe no seio Um reflexo pálido Como luz De uma estrela Afogada Entre nuvens Eis como Uma educação Fanática E falseada Abusando De certas Predisposições Do espírito Lança Naquela alma O germe De uma luta Íntima E cruel Que fará O tormento De toda Sua vida E o arrastará Talvez A última Desgraça Se a misericórdia Divina Dele Não se Amersear 8 Havia já Há 4 anos Que Eugênio Se achava No seminário Sem visitar Sua família Seu pai Já por vezes Tinha escrito Aos padres Pedindo-lhes Que permitissem Que o menino Viesse Passar as férias Em casa Estes Porém Já de posse Dos segredos Da consciência De Eugênio Receando Que as seduções Do mundo O arredassem Do santo propósito Em que ia Tão bem encaminhado Opuseram-se Formalmente E responderam-lhe Fazendo ver Que aquela interrupção Na idade Em que se achava O menino Era extremamente Perigosa E podia ter Péssimas consequências Desviando-o Para sempre De sua natural Vocação Uma ausência Porém De quatro anos Já era excessiva Para um coração De mãe E a de Eugênio Principalmente Depois que seu filho Andava mofino E adoentado Não pôde mais Por modo nenhum Conformar-se Com a vontade Dos padres Estes Portanto Muito De seu mal grado Não tiveram remédio Se não deixá-lo partir A viagem O movimento As distrações O ar livre Restituíram Em breve tempo A feliz organização Do mancebo O viço E o vigor Natural Que a longa Enclausuração E a vida Assética Lhe iam apagando Tanto no físico Como no moral À medida que Viajava E ia-se Avizinhando Do lar paterno Ia-se de novo Acendendo o brilho Dos seus olhos Voltavam-lhe as cores Ao rosto pálido E com elas Voltavam também A enxamear No espírito As fagueiras Recordações Dos brincos Da infância Em companhia De sua bem-querida Companheira Como um bando De passarinhos Que depois De uma longa Invernada Saem das moitas A esvoaçar Espanejar-se E cantar Pelos ramos Floridos Do vergel Aos raios De uma formosa Manhã de agosto Eugênio Eugênio Ardia de impaciência Por tornar A ver A casa paterna Os sítios Amados Onde passar A infância Com Margarida Em sua inexperiente Confiança Já não receava Perigo algum Em rever Em carne e osso Aquela encantadora Menina Da qual somente A lembrança Outrora O assustava Pois julgava-se Bastante Premunido Pelos conselhos E exortações Do padre Contra qualquer Sedução do mundo E abandonava-se Sem reserva Às suaves Emoções E ao alegre Alvoroço Que lhe ofegava No coração O dia da chegada De Eugênio Foi um dia de festa Em casa Do capitão Antunes Pai e mãe Se extasiavam Diante do filho E não se fartavam De contemplá-lo Admirando-lhe O porte E o crescimento As maneiras E o rosto Já tão graves E cisudos E enfim Aquele todo Verdadeiramente sacerdotal Como Eugênio Chegara a casa Quase à noite Somente na manhã Do dia seguinte Um Belina E sua filha Puderam ir Cumprimentar E visitar O recém-chegado O pequeno padre Como já chamavam A Eugênio Apenas este Deu com os olhos Em Margarida Sentiu um abalo estranho Uma perturbação Extraordinária Corou e empalideceu No mesmo instante Ficou trêmulo Confuso E tolido Nestes e outros Eugênio que o desenvolvimento nas mulheres se opera com muito maior rapidez, e ficou assombrado quando, em vez de uma menina que esperava pôr sobre os joelhos, viu apresentar-se diante dos seus olhos uma linda mocetona, alta, garbosa, bem feita e em toda a plenitude de seu desenvolvimento. De fato, a interessante menina em quatro anos foi transformada na mais encantadora moça. A tês era de um moreno delicado e polido, como resvalando uns reflexos de matiz de ouro. Os olhos grandes e escuros tinham essa luz suave e aveludada, que não se irradia, mas parece querer recolher dentro da alma todos os seus fulgores à sombra das negras e compridas pestanas, como tímidas rolas, que se encolhem escondendo a cabeça debaixo da asa acetinada. As sobrancelhas pretas e compactas davam ainda mais realce ao mavioso da luz que os inundava, como lâmpadas misteriosas de um santuário. Os cabelos, uma porção dos quais trazia soltos por trás da cabeça, lhe rolavam negros e lusidios sobre os ombros, como as catadupas enoveladas de uma cachoeira. Ao mais leve sorriso que lhe entrabria os lábios, cavava-lhe nas duas mimosas faces com uma graça indefinível essas feiticeiras covinhas que o vulgo chama com tanta propriedade grutas de vênus. A boca, onde o lábio inferior, cheio e voluptuoso, dobrava-se graciosamente sobre um queixo redondo e divinamente esculturado, a boca era vermelha, fresca e úmida como uma rosa orvalhada. O colo, os ombros, os braços eram de uma morbidez e lavor admiráveis. Sua fala era uma vibração de amor que alvoroçava os corações, o olhar como luz de lâmpada encantada que fascina e desvaira. O sorriso era um lampejo de volúpia que fazia sonhar com as delícias do Éden. Era, enfim, o tipo mais esmerado da beleza sensual, mas habitado por uma alma virgem, cândida e sensível. Era uma estátua de vênus animada por um espírito angélico. Ainda que Eugênio não conhecesse a Massi Margarida desde a infância, ainda que a visse então pela primeira vez, era impossível que toda a virtude e austeridade daquele cenobita em botão não se prostrasse vencido diante daquela deslumbrante visão. Margarida estava vestida de cor de rosa com muita graça e simplicidade. Tinha por único enfeite na cabeça um simples botão de rosa. Eugênio esteve por muito tempo mudo e entregue a um indizível acanhamento diante da companheira de sua infância, como se se achasse em presença de uma alta e poderosa princesa. Foi a tia Ombelina quem primeiro rompeu o silêncio. — Está com efeito, mocetão, o senhor Eugeninho? Há de dar um bonito padre? O estudante olhou para Margarida como quem dizia — Nunca! Corou e abaixou os olhos sorrindo tristemente como faria a mais pudica donzela. Aquele cumprimento de bonito padre que lhe era lançado em face ali, em presença de Margarida, causou-lhe uma estranha e desagradável impressão. — É isso mesmo! Continuou Ombelina em ar de gracejo. — Já não conhece os seus amigos velhos? Ou daqui a pouco é senhor padre, senhor vigário, e nem há de querer mais olhar para a gente. Não é assim, senhor Eugeninho? — Não diga isso nem brincando, tia Ombelina! replicou Eugenio cada vez mais enfiado. — Deus me livre de fazer pouco caso de ninguém, quanto mais da gente de casa de quem eu tinha tanta saudade. O que me admira é ver a dona Margarida como cresceu tanto e ficou moça tão depressa. — Toma lá, menina! exclamou Ombelina dando uma risada. — Está-te dando de dona, que dizia eu. Para ele já somos como gente estranha. Já se esqueceu que ainda o outro dia brincavam juntos? — Deixemos-nos de donas aqui, senhor Eugenio. Esta menina é para vós me ser o mesmo que uma irmãzinha. Quero vê-lo tal qual era Dantes. — Mas ela já está tão... Já está moça? — ia gaguejando Eugenio no maior enleio. — E eu achava que... — Tem razão, meu filho. Atalhou a mãe acudindo ao embaraço do filho. — Nem sempre a gente é criança. — Margarida já está ficando uma senhora e você não pode tratar a ela agora como no tempo em que brincavam juntos o esconde-esconde. — Assim deve ser mesmo, retorquiu Margarida com um sorriso cheio de encanto, mas um tanto malicioso. — Minha madrinha tem razão. Também ele já está ficando um homem sério e eu daqui em diante não o devo tratar senão por senhor Eugenio. Não é assim, mamãe? — Sem dúvida, minha filha. — Agora vou caindo em mim e vejo que todos têm razão. — Nem todo o tempo é um. Algum dia ainda pode acontecer que te ajoelhes aos pés ali do senhor Eugenio no confessionário e é bom desde já ir te acostumando a tratá-lo com o respeito que lhe é devido. Margarida e Eugenio olharam um para o outro. Lembraram-se do juramento mútuo que se haviam feito havia quatro anos a respeito de confissão no Vargedo junto às paineiras da ponte. E uma abaixou os olhos e corou. O outro, que já estava rubro a não poder mais, empalideceu. Com aqueles gracejos, Eugenio tornava-se cada vez mais tolido e desconcertado, coçava a cabeça, mordia os beiços e estava quase a chorar de desapontamento. O título de padre, que até então lhe parecia tão bonito, naquela ocasião não sei porque lhe causava arrepios e lhe parecia horrivelmente áspero e desentuado. Margarida, principalmente, que havia herdado um pouco do espírito cáustico e zombeteiro de sua mãe, trazendo à conversa também a sua pilhéria, tinha acabado de desconcertar e desorientar completamente o pobre rapaz. Vendo, porém, quanto o afligia e incomodava aquela conversação, arrependeu-se no íntimo da alma e, como corrida de seu próprio procedimento, procurou repará-lo do melhor modo que pôde. Queira perdoar-me, sei, senhor Eugênio, disse-lhe com meguice. Nós estamos brincando e não temos a menor intenção de incomodá-lo. Eu não me lembrava que não estamos mais naquele nosso bom tempo em que eu lhe dizia quantas neiras me vinha à boca sem que o senhor desse o cavaco. Nota de rodapé Desce o cavaco. Mostrasse sinais de zanga por ser motivo de troça. Nota do eridor Eu, dar o cavaco? Está enganada, disse o rapaz, levantando-se e forcejando por mostrar-se lesto e desembarassado. Podem caçoar quanto quiserem que eu nem dou fé. Entretanto, não teve remédio se não ir colocar-se a uma janela a fim de ocultar a perturbação e desapontamento que lhe transtornava a fisionomia. Aqui ninguém é capaz de caçoar com vós, Messias, senhor Eugênio, acudiu Umbelina. Deus nos livre de tal. Estamos gracejando. A gente também não há de estar sempre séria como uma abadeça. De vez em quando é preciso rir um bocado. Diz muito bem, comadre, atalhou a senhora Antunes. A gente deve divertir-se. Isso do Eugênio é acanhamento que trouxe do seminário. Logo há de se ir desembarassando. Arre, como faz calor. Vamos nós passear a horta, hein, comadre? Pronta, vamos, vamos todos. 9. A educação claustral é triste em si e em suas consequências. O regime monacal que se observa nos seminários é mais próprio para formar ursos do que homens sociais. Dizia que o devotismo austero a que vivem sujeitos os educandos abafa e comprime com suas asas lúbrigas e geladas naquelas almas terras todas as manifestações espontâneas do espírito, todos os voos da imaginação, todas as expansões afetuosas do coração. O rapaz que sai de um seminário depois de ter estado ali alguns anos faz na sociedade a figura de um idiota. Desasado, tolido e desconfiado, por mais inteligente e instruído que seja, não sabe dizer duas palavras com acerto e descrição e, muito menos, com graça e afabilidade. E, se acaso o moço é tímido e acanhado por natureza, acontece muitas vezes ficar perdido para sempre. Eis a razão por que o gênio que todos desejavam e esperavam ver brilhar na conversação como um pequeno sábio, representou o cristíssimo que vimos diante de pessoas que desde a infância lhe eram familiares. Não era por certo que ele não sentisse no cérebro um turbilhão de ideias e mil sentimentos estuarem-lhe no coração, mas é que o espírito está sujeito às mesmas leis do corpo a certos respeitos. Como aquele que esteve longos anos encarcerado, ao sair da prisão não pôde mover mais os membros entorpecidos, assim, o espírito recluso, largo tempo entre as paredes de um claustro, atado continuamente ao poste do estudo forçado e da oração, sente-se paralisado quando o Diemster desenvolver-se em uma esfera mais ampla e mais livre. Verdade é que a situação de Eugênio era, naquela ocasião, sobremaneira melindrosa. Seu coração passava por uma crise violenta e profunda, como o leitor pode imaginar. Se a imagem da simples e travessa menina de 12 anos não se tinha apagado do espírito, durante uma ausência de quatro anos, a presença real dela, agora transformada em mulher, antes em anjo radiante de mocidade e formosura, o havia deslumbrado e subjugado completamente, ameaçando deitar por terra toda a sua vocação clerical e anular de todo o resultado dos esforços empregados pelos padres durante quatro anos de noviciado. O Mancebo já se envergonhava de querer ser padre, e todas as vezes que olhava para Margarida não podia conformar-se com semelhante ideia. A visita de Umbelina e sua filha, como é de costume na roça, durou quase todo dia. As vizinhas, em companhia da dona da casa e de Eugênio, correram a casa toda, foram ao moinho, ao paiol, passearam pelo quintal, comeram frutas, colheram flores, jantaram e tomaram café três ou quatro vezes. Eugênio as acompanhava, mas quase sempre um pouco afastado, taciturno e sorumbático, e apenas dizendo uma ou outra palavra, quando sua mãe ou Umbelina o interpelavam. Estava como que espantado, com os olhos fitos em Margarida, querendo falar e não achando nada a que dizer. As grandes emoções lançam uma nuvem no espírito e paralisam a língua. Margarida, porém, que ainda não tinha sido iniciada nos rigores e escrúpulos da vida claustral e por cujo espírito nunca passara a ideia de ser freira, abandonava-se com efusão a alegria de tornar a ver o seu companheiro de infância e sorria, cantava, brincava como uma borboleta por entre os canteiros florescidos do jardim ou pelas sombras do pomar, apanhando flores e frutas que vinha oferecer ao Eugênio. E com suas alegres conversas e encantadoras travessuras, o provocava a sair daquele estado constrangido e acanhado em que o via. De repente, Margarida, dando uma volta pelo jardim, apanhou duas flores e correu a apresentá-las a Eugênio. — Aqui estão duas flores — disse ela. — Um cravo e uma rosa. — O cravo é você. A rosa sou eu. Fique com a rosa que eu guardarei o meu cravo. Aquele que deitar fora sua flor é porque não sabe querer bem. Eugênio, tomando a flor pela primeira vez, ousou fitar em Margarida olhos ardentes de ternura e paixão. Mas, para logo, os abaixou e cobriu-se de rubor como faria a mais pudica e tímida virgem. — Oh, Margarida — eu ia dizendo o moço, porém Margarida, voltando-se ligeira sem o escutar, foi correndo para junto de sua mãe, que se achava a alguma distância com a senhora Antunes. — Eu te adoro — era por certo o que Eugênio ia dizer. Essa palavra, porém, Margarida já tinha lido nos olhos do mancebo. Em sua ingênua candura, Margarida não enxergava inconveniente algum em reatar e, mesmo se fosse possível, estreitar os laços da sua antiga familiaridade e afeição para com o amigo da sua infância. Como a flor que entrega sem resistência o perfume do seu cálix ao sopro das virações, ela dava livre expansão aos inocentes afetos do seu coração. Quando as visitas se foram embora, Eugênio pôs-se a refletir e ficou muito descontente de si mesmo. A lembrança do papel nulo e quase ridículo que fizera diante de Margarida mortificava-o e protestou de si para si que, quando fosse à casa da Umbelina, havia de tirar completa desforra. Portanto, no dia seguinte, Eugênio apressou-se em ir pagar a visita às suas boas vizinhas. Era em princípio de outubro. Amanhã estava risonha e brilhante. As primeiras chuvas já tinham lavado os horizontes desse vapor fumacento que os abafa nos meses de agosto e setembro e que, desbotando-lhes as cores e confundindo-lhes as formas, os envolve como em um véu místico de saudade e melancolia. O ar estava tão transparente. O céu era de um azul tão puro e límpido que permitiam ver, distintamente em toda a sua nitidez, as formas e ondulações das últimas colinas nos mais remotos longes. O sol cintilava sobre o tapete orvalhado dos espigões e a fresca aragem da manhã sacudia da coma das árvores as lágrimas da noite. À medida que se ia aproximando da casa de Umbelina à vista daqueles sítios onde não havia uma árvore, uma restinga que não tivesse recebido os vestígios de seus passos, uma fonte ou arroio que não lhe tivesse lambido os pés ou umedecido os lábios sequiosos, ia-se cada vez mais exaltando na imaginação de Eugênio a viva e profunda impressão que na véspera nele deixara a presença de Margarida. Plantadora e pitoresca moldura que circundava a imagem de um anjo. Aquela alva casinha atufada entre as ramagens da grande figueira silvestre, aquele vargedo coberto de fresca e macia grama, a ponte, a tronqueira, as paineiras vizinhas, o caminho da vila que ia cerpeando entre os capões e galgando de colina em colina, todo esse panorama o enlevava e lhe afogava o coração num pego de mil suaves emoções. O rumorejo daquelas folhagens, o murmúrio daquele córrego, o canto dessas aves, o eco dessas brenhas, como que lhe sussurravam ao ouvido um hino de amor, de felicidade e de esperança. Todos aqueles seres eram também seus conhecidos, seus amigos de infância, que festejavam sua volta e com ela exultavam de prazer. Como respirava a larga o peito do mancebo através dos campos e colinas da terra natal. E bálsamo salutar e vivificante lhe entornavam na alma aquelas auras impregnadas de aromas silvestres que lhe bafejavam a fronte e brincavam com seus cabelos. Quão tristonhos e acanhados lhe pareceram então os horizontes e os outeiros de Congonhas do Campo à vista das risonhas campinas e largas perspectivas da fazenda paterna. Como lúgubre e sombria se lhe afigurava a fachada do seminário em comparação do aspecto faceiro e festival da casinha da tia Umbelina. Adeus seminário, adeus místicas e devotas vereidades, adeus rezas e penitências, adeus projetos eclesiásticos e sacerdotais. Tudo isso fugiu-lhe de roldão da fantasia como um bando de corujas fugindo espavoridas da lôbrega caverna onde o sol enfiou de chofre uma réstia de luz viva. Eugênio sentia reverdecer em seu seio a flor da pura e inocente afeição da sua infância e aspirava-lhe os últimos e inebriantes perfumes. Margarida, que, já esperando Eugênio, o tinha avistado de longe, foi ao seu encontro na Ponte das Paineiras. Ali, à vista daquelas mudas testemunhas de todos os seus brinquedos de infância, todo o seu medo e acanhamento esvaeceu-se como a névoa da montanha ao sopro da brisa matinal. Quando chegaram à casa de um belina com o semblante risonho e as mãos entrelaçadas, já toda afeição e intimidade entre eles estavam restabelecidas no antigo pé. Eugênio soube retribuir com usura as visitas que lhe fizeram as vizinhas. Ficou o dia inteiro em casa delas. À tarde, depois de ter Eugênio desenferrujado a língua em plena liberdade contando-lhes todas as particularidades da sua vida de seminarista e de ter Margarida esgotado os capítulos da crônica de casa durante a ausência do seu amigo, esta convidou Eugênio a passear. Sem que tivesse precedido ajuste algum, os passos dos dois adolescentes se encaminharam instintivamente para o sítio favorito de seus brinquedos de outrora e dirigiram-se através do vargedo para a ponte das paineiras. Chegados ali, Eugênio encostou-se ao tronco de uma das paineiras e, de braços cruzados, ali ficou por alguns instantes silencioso e pensativo. A lembrança das horas de puro e inocente prazer que ali outrora havia fluído em companhia de Margarida se elevava como um perfume do íntimo do coração e, remontando ao espírito, o envolvia como em um ambiente de odor e suavidade. — Que está aí a cismar? disse Margarida, sacudindo-lhe o braço. — Volte-se e veja o que é que está aí na casca dessa paineira e daquela também. — Eugênio reparou para o tronco das duas paineiras e viu nelas entalhados em um a letra E e no outro a letra M. — Eugênio e Margarida! exclamou ele. — Aposto que é isto que querem dizer estas letras. — É isso mesmo, adivinhou. Fui eu que fiz estas letras aí com a ponta de um canivete. — Que bonita lembrança você teve! — Eu também, no seminário, às vezes tive essa ideia quando estava traduzindo Virgílio. — Se você soubesse latim, eu havia de jurar que já leu aquele autor. — Crescent ile et vos crescetes amores. — Nota de rodapé. — Crescent ile et vos crescetes amores. — Tradução literal. — Elas crescem e vós cresceis amores. — Citação baseada nas bucólicas de Virgílio. — Nota do editor. — Não entendo nada desses latinórios. O que sei é que esta árvore sou eu e essa lá é você. Assim como elas nasceram aqui juntas e juntas hão de morrer, assim desejo que aconteça a nós dois, que também nascemos perto um do outro e fomos criados juntos. — Nós também havemos de viver juntos como estas duas árvores, entrançando-nos uns nos outros. Não é assim, Eugênio? — Quem dera, Margarida. — Se Deus permitisse, isso era tão bom, mas... — Eu sei. — Há de permitir. — Por que não? — Que necessidade temos nós de nos apartar um do outro? — Mas eu não sou o senhor de mim, Margarida. — Hei de fazer o que o meu pai mandar. — Isso é agora, mas depois que ficar homem... — Ah, isso sim. — Depois que eu for homem, hei de fazer o que eu entender. — E Deus nos há de ajudar, que, acabados os meus estudos, nunca mais nos havemos de separar. — Sou eu que tu juro, Margarida. — Depois os dois continuando a passear pela vargem, a cada passo evocavam uma lembrança de seus brincos e travessuras infantis. — Lembra-se do juramento que aqui me fez? — Perguntou Margarida, parando subitamente em certo lugar. — Eu? Qual o juramento? — Bem que se lembra. Está se fazendo esquecido. — Palavra que não me lembro. — Não creio. — Pois não me jurou aqui que havia de ser eu a primeira pessoa que havia de confessar quando fosse padre? — Padre. A esta palavra fatal Eugênio sentiu um arrepio e estremeceu. Quereria nunca mais ouvi-la em dias de sua vida, principalmente dos lábios de Margarida. — Ora, ora, que lembrança é essa agora? Replicou o moço com um sorriso desapontado e procurando disfarçar a sua perturbação. — Como é que eu hei de me lembrar mais dessas tolices de criança? — Tolice? — Por quê? — Pois não é tão bonito ser padre? — E é mesmo. E eu, na verdade, tinha muita vontade de o ser. — Como é isso, Eugênio? — Tinha? — Então já não tem mais? — A falar a verdade, Margarida, respondeu Eugênio com hesitação. — Não sei o que te diga. Hoje em dia não me acho com muito jeito para padre, não. — Por quê? — Ora, porque... — Por quê? — Pois você não adivinha? — Nunca fui adivinhadeira. — Pois está bem claro. — Para ser padre é preciso que eu não olhe mais para você, que não te queira mais bem, e que nem me lembre de você. E isso é coisa que eu não posso, é teimar à toa, não posso fazer. — E o mais é que é verdade, Eugênio, você tem razão. — Eu também, para que de mentir? — Eu também, cá comigo, não tinha lá grande vontade que você fosse padre, não. Para sempre é uma coisa que mete respeito e até faz medo. — Ah, meu Deus! E como é que eu havia de me acostumar a ter respeito a você? Para isso, era preciso deixar de querer bem. E isso eu não posso mesmo, e de mais a mais não quero ser mula sem cabeça, não. Cruz, Deus me defenda. Nota de rodapé Mula sem cabeça Segundo disse popular, as amantes de padres, ao morrerem, transformam-se em mulas sem cabeça e assombram os viajantes à noite. Nota do editor Ah, como é isso, Margarida? Mula sem cabeça? Exclamou o rapaz, soltando uma risada. Você risse? Pois não sabe que toda mulher que quer bem a um padre vira mula sem cabeça? E você ainda acredita nessas bruxarias? Sim, senhor. Minha mãe já viu e diz que lá a vila há uma que ela conhece bem. Diz que é um bicho muito feio, do feitio de uma besta, que só tem três pés, dois atrás e um adiante, e não tem cabeça. Todas as noites de sexta-feira para sábado anda rondando os becos, correndo o seu fadário e assombrando a gente. Mamãe tem visto ela muitas vezes, batendo a ferragem e abanando as orelhas pelos cemitérios. Ah, bravo! Essa ainda é melhor. Continuou Eugênio sempre a galhofar. Ela não tem cabeça, como pode ter orelhas? Ora, eu sei lá. É que terá as orelhas no pescoço. Pois bem, Margarida, não tenha susto. Só para que você não seja mula sem cabeça, eu te protesto que não hei de ser padre. E não hei de... E não hei de... Está decidido. Mas seu pai e sua mãe, que querem por força... Meu pai e minha mãe acho que não me hão de querer obrigar se eu disser que não quero ser padre. Mas eles fazem tanto gosto nisso, coitados. Hão de ficar tão aborrecidos, se você não quiser se ordenar. Paciência. Eles se hão de consolar. Pois está dito. Disse Margarida depois de um breve instante de silêncio e reflexão. O nosso antigo juramento está desmanchado. Agora, em lugar dele, havemos de fazer outro. Qual é? É que você sempre, sempre me há de querer bem. Isso nem precisa jurar. Ande lá. E que, acabados os seus estudos, nunca mais há de se apartar de mim. Juro. Juro por esta cruz. Disse com emoção o moço cruzando os dedos sobre a boca. E eu juro a mesma coisa. Repetiu Margarida fazendo o mesmo sinal. Dos puros e santos amores, sorriu-se àquelas juras. E depois de ter bafejado com os leques de suas asas de ouro e seda aquelas duas frontes juvenis e cândidas, remontou seu voo para o impírio, enquanto o austero e sombrio gênio da Beatice, que procurava disputar de coração do mancebo, pesaroso, bateu as fuscas asas e foi se esconder entre as ruínas de algum mosteiro abandonado. Naquele momento vinha chegando Umbelina. Os dois jovens mudaram de conversa. Já entre eles, havia um segredo. 10. Assim passou-se mais de um mês durante o qual a assiduidade de Eugênio em casa de Umbelina não se interrompeu. A antiga amizade se reatou, se não com a mesma familiaridade e abandono da quadra infantil, todavia com mais ardor, com mais energia e paixão. O anjo da inocência, que, desatando-lhes de manso a venda dos olhos, já lhes ia dizendo adeus, deixava-lhes em compensação o diáfano e misterioso véu do pudor, esse encantador privilégio da puberdade, que envolve a alma virginal e não deixa exalar-se do coração que o contém o suave aroma das emoções do amor, que apenas se revelam no rubor das faces e na meiga timidez do olhar, como os fulgores e as purpúrias faixas do oriente anunciam a presença do sol ainda escondido atrás dos horizontes. Mas Eugênio já era um guapo mocetão de dezesseis a dezesseis anos, e Margarida, com seus quatorze, já era uma moça feita em toda a plenitude e esplendor de seu rápido desenvolvimento. Um belina bem via que já não ficava bem deixar a sós por muito tempo e entregues a si mesmos como no tempo da meninice aquelas duas criaturas que se queriam tanto. e, portanto, não lhes permitia mais que vagassem sozinhos pelos campos como outrora, longe de suas vistas. Fazia muito bem. Mas, não obstante, a tia um belina toda atarefada como sempre andava, não podia deixar de proporcionar-lhes muitas ocasiões de se acharem a sós em ocasiões de que sabiam aproveitar-se muito bem para se afagarem. Esses afagos, porém, não passavam de uns prolongados apertos de mão, de algum abraço dado assim em ar de brinquedo e sem intenção amorosa, ou de um desses olhares mudos, longos e repassados de ternura que em si resumem todo um poema de amor. Bem vontade tinham eles de se beijarem. Mas tolhia-os um acanhamento virginal, esse pudor nativo que é como o orvalho que só na aurora esmalta o carques das flores e os desejos morreram-lhes dentro da alma e os beijos apenas lhes estremeciam na ponta dos lábios como tenros passarinhos batendo as asas em plumes à beira do ninho ansiando mas nunca ousando desprender o voo pelo espaço. Quanto mais viva se tornava a afeição de Eugênio por Margarida maior era a repugnância que ia tomando pelo estado eclesiástico. Não se pode imaginar com que desgosto todos os domingos envergava a roupeta colegial e a sobrepeliz para ir ajudar na vila a missa conventual ao vigário. Mas esse era o gosto essa era a ordem de seus pais que sentiam indizível prazer em apresentar ao público o seu lindo padrezinho em botão e não cabiam na pele de contentes quando o viam funcionando no altar com aquela cisudez e gravidade de um verdadeiro sacerdote. Quando ao fazer algumas das evoluções do seu mistério Eugênio voltava-se para o público e encontrava entre a turba das mulheres os grandes ilusentes olhos de Margarida fitos sobre ele perturbava-se ficava enfiado e corava como uma papula. Vinha-lhe a ideia a história da mula sem cabeça e essa lembrança lhe causava a mais desagradável e horripilante impressão. A assídua frequência de Eugênio em casa de Margarida já ia dando muito nos olhos e tornando-se por demais comprometedor deixava de causar desgostos e inquietação a seus pais. Nino dizia a senhora Antunes a seu filho talvez já pela trigésima vez. Isto não vai bem. Não paras um momento perto de tua mãe e de teu pai e não saís da casa da comadre Umbelina. Olha que tens de ser padre e um padre que não quer se não estar perto das moças não sei o que lhe diga. Isso não te fica bem. Ora mamãe, pois que tem lá isso? Desde criança que estou acostumado a brincar com a Margarida? Pois se eu tivesse uma irmã mais moça não podia brincar com ela? Ora faça-se de tolo como está inocente o meu filho. Então porque brincaste com ela em criança podes brincar agora e mesmo depois de padre poderás brincar ainda como no tempo em que andavas em fraldas de camisa. Não é assim? Ah, minha mãe. Também eu a falar a ver... Eugênio suspirou e não teve ânimo de prosseguir. Também eu o que, meu filho? Acaba? Não tenho vontade nenhuma... Eugênio empacou outra vez. Vontade nenhuma de quê? Desempera essa língua. Fala. Não tenha susto. Minha mãe não fica zangada? Eu não, meu filho. Fala o que tens no coração. Se for alguma asneira me entrará por um ouvido e sairá pelo outro. De que é que não tem vontade nenhuma? De ser padre, minha mãe. Há muito tempo que Eugênio desejava, mas não tinha ânimo de fazer aquela confissão, que lhe dava um nó na garganta e lhe pesava como um rochedo sobre o coração. Sentiu-se aliviado alijando-o sobre sua mãe. Deveras, meu filho? exclamou a mãe com surpresa. Que me dizes? Isso é de agora, pois sempre te percebi muita inclinação para padre? Que te dizia eu? A tal minha afilhada está te virando a cabecinha. Logo vi. Não são senão elas que te andam metendo essas caraminholas na cabeça. Elas nunca me disseram nada, minha mãe. Por Deus! Elas até gostam tanto de me ver de batina ajudando-a à missa na vila. A tia Ombelina até já me prometeu uma sobrepeliz e uma volta abordada para eu disser missa nova. Eu mesma é que não tenho inclinação nenhuma. Não digas tal, menino. Interrompeu a mãe com azedume. Seja como for, é preciso que não vás mais tão amiúdo àquela casa. Isso não te fica bem. A Margarida já está ficando moça e tu não és nenhum criançola. As tuas repetidas visitas podem dar que falar da pobre da menina. Mas, mamãe, nós nunca saímos de perto da tia Ombelina, não importa. Demais, depois que a Margarida está ficando moça, ali é casa de muito ajuntamento e eu não quero te ver metido no meio de jantalha. Mas, minha mãe, quando lá há gente demais, eu sempre me venho embora. Nada, nada. Isto não pode continuar assim. Pode-te acontecer alguma. Se teimas em continuar a não sair lá da casa da comadre Ombelina, falo com teu pai para te mandar já para o seminário, mesmo antes de se acabarem as férias. E não voltas de lá, senão depois de ordenado. Com esta tremenda combinação, Eugênio ficou acabrunhado. As últimas palavras de sua mãe caíram como rochedos sobre o seu coração e o esmagaram. A ideia de voltar ao seminário e de separar-se de Margarida era a nuvem sinistra e carregada que há muito ensombrava um canto do seu risonho e límpido céu de amor e que ameaçava envolvê-lo todo em lúgubre e eterna escuridão. Triste, mudo e amuado, Eugênio retirou-se e foi encerrar-se em seu quarto de onde não saiu mais todo esse dia. Como os conselhos e exprobrações do padre-diretor no seminário, as repreensões e ameaças maternas vieram dar maior vulto à paixão do moço, tornando ainda mais desejado o objeto amado. É essa a inalterável e eterna lei do coração humano. Se o padre-diretor, ao chamar o estudante ao seu quarto, lhe tivesse dito simplesmente, Menino, tens no coração uma afeição mundana que não pode compadecer-se com o estado a que te destinas e que é preciso que combatas. Mas, se acaso não puderes banir do teu coração esse afeto que pode ser puro e legítimo, podes continuar a estudar, porém, não para o estado eclesiástico. Se tivesse procedido assim, o padre teria talvez conseguido melhor o seu intento. Deixando ampla liberdade de expansão aos sentimentos do menino, teria talvez facilitado ao seu neófito a vitória sobre si mesmo. A torrente represada acaba por despedaçar diques e arrojar-se mais furiosa no seu leito natural. Desde que Eugênio viu interpor-se entre ele e Margarida um anátema tremendo que, como um abismo, o separava, perturbou-se para sempre a severidade da sua alma. E esse afeto que votava a companheira de sua infância, posto que a princípio abafado temporariamente pelo manto de gelo de um factício e austero ascetismo e agora de fresco rudimente contrariado por sua mãe, ia fatalmente transformar-se na mais ardente, profunda e impetuosa paixão. Se por seu lado também a senhora Antunes, que devia conhecer melhor do que ninguém o coração de seu filho, sem deixar-lhe a rédea solta a todos os caprichos e desvarios da imaginação, procurasse com mais brandura encaminhá-lo ao fim que desejava, sem contrariar de frente as mais caras afeições de seu coração, talvez o tivesse conseguido, ou, pelo menos, evitaria a longa e dolorosa luta que iria dilacerar o coração de seu filho, sem outro resultado mais do que um infortúnio certo e irremediável. A mãe de Eugênio era fanática e supersticiosa. A aventura da cobra, enleando-se no corpo de Margarida que nunca lhe saía da lembrança, lhe incomodara sempre o espírito. Agora, refletindo sobre a cega e ardente afeição que a menina ia inspirando cada vez mais a seu filho, entrou a nutrir as mais tristes e sombrias apreensões. E acabou por convencer-se que não era senão o demônio que, em figura de cobra, viera lançar no seio da menina o germe da tentação e o seu filho, desviá-lo de sua santa vocação e arrastá-lo ao caminho da perdição. Daí aquela severidade e rigor que não eram usuais e que, só por um tão poderoso motivo, podia ser impedida. A boa senhora não considerava que o germe da tentação, já Margarida, como toda moça bonita, o tinha nos olhos, e por mais tremendos que fossem os anátomas que fulminasse para preservar o novo Adão das seduções da serpente, mais lhe acenderia o desejo de provar do pomo vedado. O que, portanto, não lhe era permitido fazer francamente à luz do sol, procurou Eugênio fazê-lo furtivamente e à sombra do manto silencioso e discreto da noite, cujos vícios ocultaram mais de uma entrevista em que os ardentes afetos dos dois amantes se expandiram muito mais à vontade, sem testemunhas nem constrangimento de espécie alguma. Romeu, iludindo a vigilância materna nas horas mortas da noite, quando o julgavam tranquilamente adormecido, abria de mansinho a janela do seu quarto, saltava ao terreiro e, veloz e sutil como um silfo noturno, atravessando os vales silenciosos, corria presuroso para junto da sua Julieta. os dois amantes, pondo de parte toda a reserva e timidez, deram livre expansão aos seus afetos e pela primeira vez eram sem rebuço de amor, de casamento, de felicidade futura nos braços um do outro e os beijos, aqueles beijos que à luz do sol apenas esvoaçavam tímidos à flor dos lábios e morriam no limbo dos desejos, soltaram o voo, encontraram-se através das grades e imprimiram-se férvidos e trementes nos lábios de um e outro amante. As megas falas que Alice siciaram em segredo, os arrulhos estremecidos, os suspiros abafados que Alice exalaram, a noite de solidão os receberam em seu seio segredoso e os dispersaram nos ares de envolta com o sussurro da folhagem. 11 Alguns dias depois da proibição imposta Eugênio a casa de Umbelina amanhecia em grande animação e alvoroço. Via-se lá entrando e saindo mais gente do que de ordinário. Matavam-se frangos, o forno trabalhava, o fogão deitava fumaça mais do que de costume e reinava atividade e movimento que faria crer que naquele dia Alice festejava algum batizado ou casamento. Não havia, porém, nada disso. O que havia em casa de Umbelina era apenas um mutirão. Só esta palavra nos faz ressoar aos ouvidos os alegres rumores dos descantos e folguedos da roça, o estrépito dos sapateados da dança camponesa por entre a zoada dos adufes e violas e nos transporta ao meio das rústicas e singelas cenas de prazer da vida do sertanejo. mutirão. Mas eu não sei se todos os meus leitores saberão a significação desta palavra e talvez não poderão encontrar em dicionário algum. Portanto, é necessário defini-la. É o mutirão, um costume dos pequenos lavradores ou da gente pobre dos campos que vivem como agregados dos grandes fazendeiros e que, não possuindo terra e menos ainda braços para cultivá-la, nem por isso deixam de plantar boas roças ou de exercer sua pequena indústria de que tiram a subsistência. Quando chega o tempo de qualquer dos serviços de roça que consistem nestas quatro operações principais roçar, plantar, capinar e colher, o pequeno roceiro convida seus parentes, amigos e conhecidos da vizinhança para vir ajudá-lo e todos, pelo direito costumeiro, são obrigados a vir dar-lhe-o à mão. É a frase usada. Ficando o que assim se aproveita dos serviços dos vizinhos na obrigação de acudir também ao chamado destes para o mesmo fim. Já se vê que a caliandra de La Fontaine erraria seus cálculos e perderia inevitavelmente os seus filhotes se tivesse de haver-se com os bons labradores desta nossa abençoada terra. Nota de Rodapé La Fontaine Jean de La Fontaine 1621-1695 Autor das Fábulas É colocado ao lado dos grandes fabulistas clássicos Êxopo e Fedro Nota do Editor O mutirão constitui, pois, como uma espécie de sociedade de auxílios mútuos baseada unicamente nos costumes e usanças dessa boa gente que, não dispondo muitas vezes senão do seu único braço para o serviço, planta, todavia, roças consideráveis e obtém a colheita necessária para a sua subsistência. Este uso não é somente dos roceiros e é também posto em prática pelas mulheres que vivem de fiar e tecer, das quais antigamente havia grande número na província de Minas, alimentando com o seu trabalho esse ramo de indústria outrora muito importante e florescente. Mas o mutirão não consiste simplesmente no desempenho de uma tarefa de trabalho. O dono ou a dona da casa tem por obrigação regalar os seus trabalhadores do melhor modo possível. E a reunião e a boa mesa trazem sempre como consequência natural os divertimentos e folguedos. Assim, trabalha-se de dia e à noite toca a comer e beber a dançar cantar e folgar. Bumbelina convidou para a festa as comadres e amigas mais chegadas da vila e das vizinhanças a virem passar alguns dias em sua casa a fim de ajudarem-na a desmanchar algumas arrobas de lã e algodão que queria pôr no tear. E para as regalar punha em atividade toda a sua perícia de quitandeira. À noite, como de costume, havia toques, cantigas e folguedos e então apareciam também lá alguns rapazes da vila e pares. Enquanto o prazer e a festança reinavam ruidosos em casa das vizinhas, o pobre Eugênio, aferroleado na casa paterna, mordia-se de impaciência e devorava lágrimas de despeito e desesperação. Triste dele. Naqueles dias, nem lhe era permitido ir à acostumada entrevista noturna. A casa estava abarrotada de gente e por todos os cantos dela havia ouvidos afiados e óleos vigilantes. E para acúmulo de mares, como a casa de Umbelina era extremamente acanhada e fazia então excessivo calor, os serões do folguedo que duravam até alta noite se faziam no terreiro embaixo da grande figueira. Pobre Eugênio, até essas horas caladas da noite e esse solitário e propício abrigo que lhe proporcionava os únicos momentos de pintura que lhe era dado gozar, lhe eram disputados pelo destino. De noite, pregado na cama, onde se revolvia inquieto como se estivesse em um leito de brasas, ouvia os ecos das tocatas e descantos ressoando ao longe pelos vales silenciosos e quase rebentava de frenesi, de mágoa e de despeito por não poder lá se achar também. Em vão, dava tratos à imaginação para descobrir algum jeito de tomar parte no folgueiro, porém, nenhum meio natural confessável se lhe oferecia ao espírito. Tinha cabal certeza de que, por modo algum, conseguiria a licença de seus pais para lá ir. Pungido por tantas contrariedades, cada vez se irritava mais a impaciência e mais se assanhava o desejo de se achar no mutirão, ainda que fosse um só momento. Por certo, algum vislumbre dizê-los também se mesclava a essa impaciência. O moço sentia infinito desejo e curiosidade de ver como Margarida se comportaria em uma reunião. Certo de não poder obter o consentimento de seus pais, Eugênio tomou o partido de enganá-los. Como estava em vésperas de partir para o seminário, mostrando o desejo de passar um dia e uma noite com um primo seu, que morava na vila e a que, de fato, era sumamente afeiçoado. E, para esse fim, pediu permissão a seus pais. Estes, vendo o estado de tristeza e abatimento em que ia caindo seu filho e considerando que aquele passeio poderia ser uma salutar distração para fazer esquecer-se de Margarida, não ousaram negar a permissão pedida. Antes, a concederam com sumo gosto e até o autorizaram a ficar na vila os dias que quisesse. À tardinha desse mesmo dia, o rapaz montou a cavalo e tomou o caminho da vila, mas lá não chegou. O caminho que se dirigia da fazenda de Antunes para a vila Tamanduá ia ganhar a estrada real meia légua além da casa de Umbelina, pela frente da qual, como já sabemos, passava essa mesma estrada. Apenas Eugênio nela entrou, colheu as rédeas ao animal, retardando-lhe o passo o mais que podia. Quando, porém, a noite de todos se fechou, voltou de súbito às rédeas e, voltando a galope pela estrada real, voou direto à casa de Umbelina. Pretendia ali passar a noite enquanto durassem os divertimentos, findos os quais montaria de novo a cavalo e viria amanhecer na vila. Ressoavam as violas e adufes. O foguedo já tinha começado à sombra da figueira do terreiro. Além do luar que estava soberbo, duas grandes fogueiras acesas no terreiro a alguma distância iluminavam de modo original e pitoresco o âmbito, dentro do qual se desenhavam destacando-se vivamente as figuras daquela curiosa e interessante reunião, uns no centro dançando, outros em derredor, sentados pelo chão ou em tamboretes e cepos de pau. O clarão das fogueiras avermelhava a cúpula gigantesca da figueira que, com sua espessa folhagem, abrigava os convivas do orvalho frio da noite. Eugênio chegou-se à roda torido e ressabiado. Porém, Margarida, que apenas o avistou, soltou um grito de alegre surpresa e veio imediatamente colocar-se ao pé dele, fez com que logo cobrasse ânimo e presença de espírito e tomasse assento na roda com todo o desembaraço. Atraídos pela beleza de Margarida, como dissemos, alguns rapazes frequentavam a casa de um belina e lhe requestavam a filha. Esta, porém, não lhes dava a mínima atenção e, em sua cândida inocência, nem mesmo suspeitava o verdadeiro motivo por que tanto a festejavam. Entre esses aspirantes ao amor da rapariga, o que mais padecia era um certo rapaz por nome Luciano. Era um moço que teria a rigor os seus 25 anos, de bonita e agradável presença, tropeiro bem principiado, que já tinha alguns lotes de burros no caminho do rio e que, além de tudo, se tinha em grande conta de bonito, de rico e de bem-nascido, pelo que não deixava de ser sumamente ridículo quando não era insolente. Cheio de si, olhava os demais pretendentes por cima dos ombros e sorria-se deles no íntimo da alma com desdém e compaixão, porque estava profundamente convencido que ninguém mais do que ele estava no caso de merecer a preferência da encantadora menina e as boas graças da senhora Umbelina. No meio de todos aqueles pés rapados que ali andavam quase todos gente de cor e sem eira nem beira, ele, o único que possuía alguma coisa e que se trajava com decência, ele, o único branco legítimo que ali pisava, não tinha o menor receio de ser preterido por quem quer que fosse. Pelo menos esta era sua firme convicção. Luciano não conhecia Eugênio, a quem nunca em tinha visto e estava muito longe de suspeitar que Margarida tivesse um amante cujo amor correspondesse. Quando viu, pois, a não disfarçada e especial predileção de que Margarida o rodeava, o tom de íntima familiaridade com que conversavam e mais certos sinais inequívocos de uma mútua e ardente afeição entre os dois, Luciano foi aos ares. Sentiu ferver-lhe no coração o veneno do ciúme e a muito custo pôde abafar no peito um bramido de cólera e despeito. Doze Aquatragem é a dança pitoresca dos nossos camponeses, dança favorita do roceiro em seus dias de festa e que faz as delícias do tropeiro nos serões do rancho após as fadigas da jornada. Dança vistosa e variegada entremeada de cantares e tangeres, cantiga maviosa, já freneticamente sapateada ao ruído de palmas, adufes e tambores. Sem ter o desgarre e desenvoltura do batuque brutal, não é também arrastada e enfadonha como a quadrilha de salão. Ora salta e brinca estrepitosa e alegre, ora se requebra em mórbidas e compassadas evoluções. Como o próprio nome indica, forma-se de um grupo de quatro pessoas. É desempenhada pelos dançantes que, além de uma garganta bem limpa e afinada, devem ter nas mãos ao menos uma viola e um adufe. Há uma quantidade incalculável de coplas para acompanhar esta dança e a musa popular cada dia engendra novas. São pela maior parte toscas e mesmo burlescas e extravagantes. Todavia, algumas há impregnadas dessa maviosa e singela poesia que só a natureza sabe inspirar. Dançava-se a quatragem no mutirão da tia umbelina. Margarida estava sentada junto de Eugênio, de cujo lado não se arredara desde que este havia chegado. Ia-se formar nova roda de dançadores. Luciano, que tinha a viola em punho, dirigiu-se a Margarida e convidou-a para a dança. Ela recusou-se protestando já ter dançado e achar-se fatigada. Então, venha esse mocinho que aí está com a senhora, disse Luciano. Com este convite, o rapaz procurava mesmo a ocasião de travar-se de razões com o estudante a fim de desabafar o ciúme e o despeito que por dentro o corroíam. Eu não sei dançar, respondeu Eugênio com timidez. Deveras? Não me diga isso, moço. Isso é desculpa. Falta-nos uma pessoa. Venha. Não se faça de rogado. É deveras. Não sei dançar. Nunca dancei em dias de minha vida. Então, para que venha estas funções? Ora, essa é boa. Para ver. Como quem vem aqui vê? Mas, ah, já o estou conhecendo. O senhor não é aquele coroinha que ultimamente tem ajudado à missa ao vigário lá na vila? É ele mesmo. Acudiu Margarida, que já se impacientava com as grosserias. É o filho do senhor capitão Antunes. Do capitão Antunes? Ah, e o que vem ele aqui fazer? De certo aqui veio fugido de casa e há de ser bem feito que o pai lhe passe uma dúzia de bolos quando souber que já anda metido em súcias. Eugênio, por efeito da sua índole e mais ainda de sua educação de seminário, era uma tímida criança para responder às insolências de seu interlocutor. Margarida, porém, que com ser mulher e mais moça tinha o sangue mais quente e mais altivez e resolução, tomou as dores por ele e não pôde deixar de repelir tão grosseira chocarrice. Súcias, não, senhor. Veja como fala. Bradou ela, pondo-se em pé e alçando-se crespo e altaneira como siriema enraivecida. Este moço foi criado junto comigo e sempre vem à nossa casa. O pai dele não se importa com isso. E o senhor quem é para lhe vir tomar contas? Bravo, minha rica! Não pensei que o maganão era tanto do seu peito. Por isso, por isso é que a senhora anda tão soberba com os outros. Senhor Luciano, gritou a moça indignada e ia responder. O moço, porém satisfeito com o remoque que acabava de atirar, voltou-lhe rapidamente às costas e foi para o meio do terreiro acender o cigarro na fogueira. Luciano estava cruelmente ferido em sua fatuidade e amor próprio, mordia-se de raiva e de ciúme e só procurava uma ocasião de vingar-se do desdém de Margarida sobre o pobre inofensivo estudante. Eugênio, por sua parte, achava-se muito mal satisfeito de si mesmo e envergonhado do papel covarde que fizera perante sua amada, tornando necessário que esta acudisse em sua defesa. Estava agora resolvido a responder com quatro pedras na mão, se Luciano outra vez tivesse a audácia de o provocar. Ia-se organizar nova com a tragem e, de novo, o terrível competidor de Eugênio dirigiu-se à Margarida. Esta, já sumamente agastada com ele, desta vez sem desculpas nem satisfações, respondeu-lhe secamente. — Não quero. — Não quero? retorqueu o rapaz com um sorriso forçado e gutural. — Em uma hora entrou aqui este fedelho, esse chupa galhetas, que veio pôr a senhora assim tão altanada e tão cheia de fidúcias. Nota de rodapé. Chupa galhetas. Seminarista que ajuda na missa. Nota do editor. — O senhor é bem atrevido. Foi a frase mais enérgica, o do oeste mais foribundo, que Eugênio, levantando-se trêmulo e vermelho, encontrou no vocabulário dos impropérios para atirar ao seu insolente rival. Mas considere-se que Luciano era um homem no vigor da idade, alto e de compreensão atlética, de barbas negras e cerradas, e que Eugênio era um menino imberbe e delicado. O epíteto de atrevido que lhe atirou a cara foi, portanto, um rasgo de coragem admirável e Deus sabe quanto custou ao pobre estudante. — Como é isso? — Faça o favor de repetir, se é capaz. Replicou Luciano, pondo-se diante de Eugênio de mãos nas cadeiras e com ar ameaçador. — Olhem a figura de quem quer se impertigar diante de mim, este fedelho, este rato de sacristia. Se me diz mais uma palavra, escovo-lhe aqui mesmo as orelhas. — Alto lá, senhor! Pradou uma voz ao mesmo tempo que uma mão vigorosa agarrava o braço de Luciano. — Que lucro tira o senhor de estar desfeiteando uma criança? Se lhe puser as mãos, é comigo que tem de se haver. — Pronto! respondeu, voltando-se rapidamente para o seu interruptor. — Mas quem o chamou cá? Porventura, o senhor é pai da criança? Daqui originou-se uma pendência que durou alguns minutos sem passar de doestos, provocações e fanfarronadas em que todos tomaram parte, fazendo as mulheres uma pavorosa algazarra. — Ora, ora, com efeito, senhor Luciano, dizia a tia Ombelina, altamente escandalizada com o negócio. — Nunca pensei que fosse o senhor o primeiro a vir armar barulhos e desordens nesta casa, onde até o dia de hoje, louvado seja Deus, não se sabia o que era a mais pequena rusga. — E com quem vem mostrar-se valente? — Com a coitada de uma criança que ainda ontem deixou os coeiros. — Fie-se nisso. Não está ele nos coeiros para lhe andar namorando a filha. — Senhor Luciano, isso não são coisas que se digam. Estes meninos foram criados juntos, querem-se muito, e... — Bravo! Atalhou o rapaz com um riso de galhofa. — Ainda mais essa? Muito bem. Pois deixe-os andarem juntos. Que mal faz isso! Deixe-os e espere pelo resultado. Cale-se, senhor Luciano, bradou Ombelina roxa de cólera e batendo com o pé. — Penso, senhor, que, por ter na algebeira uma pataca mais do que os outros, pode dizer o que lhe vem à boca e chegar a ponto de querer governar as filhas alheias? Luciano quis responder, mas uma multidão de vozes aplaudindo Ombelina abafaram-lhe as palavras. — Muito bem, muito bem, tia Ombelina. Tem carradas de razão e aqui estamos para punir pela senhora. Saia! Saia ou desmancha prazeres! Fora o rosguento! A filaústia e o tolo orgulho do rapaz arredavam dele todas as simpatias e, portanto, achou-se só no meio da tormenta que ele mesmo o suscitara. Fulo de raiva, Luciano pegou no chapéu. — Vou-me embora! disse bufando. — A culpa tenho eu de me meter no meio de gente baixa e sem educação. Adeus, senhora Ombelina. Pode estar certa que Luciano Gaspar de Oliveira faria e Andrade nunca mais há de cruzar a soleira da porta de sua casa. — Oh, 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 senhor Luciano! replicou Ombelina com riso de mofa. — É pena que não tivesse essa lembrança há mais tempo. Um coro de aplausos a Ombelina e de apupadas a Luciano acolheu estas palavras. Enquanto rugia toda a quadra, Eugênio e Margarida, trêmulos e espavoridos, tinham se retirado para um canto. Cozendo-se a parede da casa, postaram-se bem junto à janelinha de balaústres, que tantas vezes tinha ouvido seus suspiros e amorosas falas no mistério da solidão. 13. Esta pendência, que teria passado a vias de fato se as mulheres que formavam a grande maioria daquela reunião não interviessem com as choradeiras, esfriou completamente o foguedo que daí em diante perdeu toda a animação e pouco durou. Dissolvida a reunião, Eugênio partiu para a vila em companhia do amigo que havia tão generosamente tomado a sua defesa contra Luciano. receando algum desacato da parte deste, não quis que o filho de Antunes partisse só e acompanhou-o até a vila onde também morava. Eugênio repousou o resto da noite em casa de seu protetor e apenas rompeu o dia foi para a casa do primo que servira de pretexto à sua escapula da fazenda paterna. Utilizando-se da autorização que o pai lhe dera, aí ficou dois dias. Um negro fugido não tem mais medo de comparecer perante o seu senhor como Eugênio se arreceava da presença de seu pai depois do desaguisado do mutirão. Estava certo que aquele fato tarde ou cedo lhe chegaria aos ouvidos. Se um Berlina e os outros convivas eram capazes de guardar silêncio e abafar aquela desagradável ocorrência, outro tanto não se podia esperar de Luciano que por vingança seria o primeiro a tocar a caixa do pregão e até seria capaz de ir pessoalmente denunciar a Antunes todo o acontecido. Nota de rodapé Caixa do pregão Antes da difusão da imprensa as notícias e proclamas eram lidas em praça pública pelos pregoeiros que para chamar a atenção usavam tambores ou outro instrumento ruidoso. Nota do editor Passados dois dias o próprio Antunes foi à vila buscar seu filho. Quando o algoz munido de baraço e cutelo se apresenta na masmorra do condenado não produz mais horrível impressão do que a presença de Antunes produziu no ânimo do filho. Levou-o todavia para casa sem dar mostras de que sabia alguma do negócio do mutirão. Eugênio resfolegava mas a tormenta estava reservada para quando chegassem em casa. Agora Sr. Eugênio assente-se aí e vamos conversar um pouco disse Antunes fazendo sentar seu filho diante de si. Creio que já é tempo de parar um pouco em casa e ir se arranjando para voltar ao seminário ou ainda não estará farto de súcias. Este tom de severa ironia aterrou Eugênio. Eu não estive em nenhuma súcia respondeu timidamente. Meu pai não me deu licença para ficar na vila os dias que eu quisesse mas por ventura dei-lhe licença para ir em mutirão algum? Eu em mutirão? Quem lhe disse isso? Ora quem me disse quer acaso negar? O filho viu que estava perdido. Calou-se e de cabeça baixa esperou o desabar da tempestade. Com efeito Sr. Eugênio continuou o pai sempre no mesmo tom. Vá se me ser pela maneira que vai venha dar um excelente padre enganar-me a mim para sair de casa e ir se meter em suciatas e bebedeiras no meio de uma corja de peraltas e vadios. Nunca tal esperei. Isto vai às mil maravilhas. E a tal Sra. Ombelina com o chamarisco da sua boa filha que anda-me aqui a desinquietar os filhos alheios dando funsanatas e descantes. Não cuida ela em rezar e dar educação à menina. Deixa estar que se não mudar de vida terá de arrepender-se. Não estou mais para aturá-la em minhas terras. Se continuar assim ponha a trouxa às costas e procure seu rumo ou case a filha e mande-a tratar da vida. Vós, Messias, Sr. Criançola, com essa carinha de santo, já metido em tafulorias altas, fazendo volta às raparigas e metendo-se em rusgas por amor delas, se lhe tivessem moído os ossos a pau, não era bem feito? E eu e tua mãe com que cara havíamos de ficar? Ah, velha quete, que lindo padre se não está preparando aqui. Eugênio, trêmulo, confuso e de olhos no chão, deixou cair sobre sua cabeça toda esta tremenda trovoada. Mas meu pai, balbuciou ele, eu não subi com ninguém, havia lá um homem muito mal criado que cala-te, tolo. A culpa é tua. O que foste lá fazer? E o que esperava mais, misturando-te com semelhante canalha? Viste lá algum homem de bem? Aposto que não. Eugênio, acabrunhado de dor e de vergonha, sofria as mais violentas e pungentes torturas. As lágrimas cintilantes lhe dançavam à borda das pálpebras e os soluços abafados o sufocavam e embargavam-lhe a fala. Uma vez, porém, que se achava naquela cruel situação inteiramente perdido no conceito de seu pai, visto que não era possível encolherizá-lo mais do que estava, Eugênio que não podia achar melhor ocasião de abrir-lhe sua alma e fazer-lhe a mesma confissão que já havia feito a sua mãe. Mas faltava-lhe o ânimo. Fez um violento esforço e balbuciou. — Mas, meu pai, eu não pôde continuar. As lágrimas e soluços até ali a custo contidos fizeram uma explosão tempestuosa. As primeiras palavras do menino abriram-lhes franca saída. — Mas o quê? — Mas eu não... — Nova explosão de soluços afogou-lhe a palavra. — Eu não o quê? — Com isto, meu filho, eu não... tenho vontade de... Aqui ainda os soluços abafavam-lhe a voz. A palavra fatal agarrava-se teimosa na garganta donde um nó de soluços não a deixava escapar-se. — Mal! Acabe com isso! exclamou o pai impacientado. — Não tem vontade de quê? — Fale! Pois um moço, um rapagão que já anda em tafularias não ganha de estar aí a chorar como uma criança. Vamos com isso! De que é que não tem vontade? — De ser padre, meu pai. Estas palavras o estudante as despejou da boca rapidamente como se fossem brasas que lhe queimavam os lábios. — Deveras? Viva isso! Muito bem, senhor meu filho! exclamou Antunes com sardônico sorriso. — Então, com que não quer ser padre? — Isto, sem dúvida, porque quer se casar com a Margarida. Não é assim, meu filho? — Meu pai! exclamou o filho com um olhar e um tom de quem pedia compaixão ao desapiedado pai. — És um tolo, ainda, meu pobre filho. Não sabes o que é o mundo ainda, e aquela rapariga te anda revirando os miolos. — Meu pai, não é ela. Não me repliques. Estou bem certo que, se não fosse ela, não terias semelhantes caprichos. — E pensas tu que eu hei de consentir que deixes de seguir uma carreira tão bela e tão honrosa para o que não tenho poupado dinheiro nem cuidados por amor de uma miserável? — Oh, meu pai, não é assim. Ela não tem culpa. Anda lá. Não cuides que podes enganar-me. Bem te conheço e a ela também. Mas deixemo-nos disto. Havia-te quanto antes para voltar ao seminário. Bem mal fiz em te mandar buscar contra o conselho dos padres. Basta de férias. Vai-te e não me voltarás aqui senão ordenado. Depois de amanhã sem falta quero vê-lo pelas costas. — Basta de tafularias. — Oh, miserando Eugênio! Aquelas palavras esmagaram-lhe o coração. — Partir, deixar Margarida para não voltar senão daí a seis ou sete anos talvez nunca, quem sabe? Esta ideia lhe gelara o coração como um prenúncio de morte. — Depois de amanhã sem falta. Estas palavras foram horríveis aos ouvidos do mancebo como os clangores da trombeta do arcanjo anunciando o fim do mundo. O presente, o passado, o futuro, o mundo, o espaço, tudo se esvaicia e parecia-lhe que sua alma se ia abismando aniquilada no seio das sombras eternas. Não era, porém, mais do que uma vertigem que lhe escurecia os olhos e turbava os sentimentos e que o fez tombar sobre uma cadeira banhado de suores frios. Seus olhos se cerravam e no meio de um disco de cores inflamadas se lhe apresentou a imagem de Margarida pálida e chorosa acenando-lhe ao longe um derradeiro e triste adeus. Antunes, que ao despedir os últimos raios de sua cólera havia voltado bruscamente às costas e se retirara, nada disto havia presenciado. O delíquio foi passageiro. Durou apenas alguns instantes. Com o coração ralado de angústia, o mancebo foi procurar sua mãe e ver se debaixo da asa maternal poderia encontrar abrigo contra os rigores inexoráveis da autoridade paterna e algum alívio e conforto às amarguras de sua alma. Achou de feito palavras de consolação e conforto nos lábios maternos. Mas se a mãe o tratou com menos rigor e aspereza, todavia, a sua resolução de fazer Eugênio tomar a ordem sacras não era menos inabalável que a do pai. A cena fatídica da cobra enleada na margarida estava altamente gravada em seu espírito e a senhora Antunes estava intimamente persuadida de que aquela serpente era o demônio que viera insuflar no seio de margarida o espírito maléfico para tentar seu filho e que somente o hábito sacerdotal podia preservá-lo do caminho da perdição. As doces palavras, as afetuosas exortações e conselhos da mãe trouxeram momentâneo lenitivo às amarguras do filho, mas não conseguiram desvanecer a nuvem sombria que lhe envolvia o espírito e lhe pesava sobre o coração. O sopro da brisa matinal pode varrer a névoa ligeira que toca o cabeça das montanhas, mas não o vulcão carregado que traz no seio a tempestade. 14 Eugênio passou uma noite febril entre cruéis insônias e ansiados pesadelos. Mal despontou a primeira alva do dia, levantou-se e pôs-se à janela. O dia levantou-se cheio de serenidade e esplendor. O sol que surgia por detrás das colinas do levante coroadas de arvoredos brilhando através da ramagem orlava o horizonte como o de uma rede de ouro. Do lado fronteiro, em uma encosta longínqua, os troncos vetustos que o machado respeitou aqui a colar no meio de um vasto roçado, verberados pelos primeiros raios do sol, pareciam colunas de bronze que ficaram em pé no meio dos escombros de um templo derruído. Vapores de áfanos coloridos pelos fogos da aurora erguendo-se da valada e despregando-se das colinas dispersavam-se nos ares como pétalas de rosa que uma virgem desfolhasse às brisas da manhã. Os arbustos da vargem recamados de flores balanceavam-se brandamente ao sopro das aragens e, sacudindo da copa orvalhada uma chuva de pérolas, abandonavam as auroras matinais as primícias de seus perfumes. Bandos de papagaios e periquitos garrulando alegremente atravessavam o espaço azul como nuvens de folhas verdes levadas pelo vento. Em derredor da casa também tudo era vida, prazer e animação. Tudo acordava pulando de alegria e de amor ao primeiro beijo do sol esplêndido do céu americano. Cada árvore era uma orquestra de pius, trinados e gorjeios, onde o sabiá, o gaturamo, o pintacilgo e outros mil passarinhos pareciam disputar entre si a palma da harmonia. A viração trazia dos palmares aromas inebriantes de flores de laranjeira, de maracujá, de jambo e de jasmim, e do mato os suaves eflúvios que destilam uma multidão de plantas balsâmicas e flores sem nome que vegetam à sombra de nossos bosques. Entretanto, nessa hora de magia, de prazer e de esplendores, em que a terra parecia sorrir-se para o céu, que a envolvia em ondas de luz tépida e serena, só Eugênio estava triste, sombrio e abatido. Só ele pendia para o chão a fronte esmorecida, como a planta mimosa que a geada crestou e a quem o calor vivificante do sol nem o beijo da brisa matinal pode mais reerguer o colo desfalecido. O olhar do moço enfiava-se imóvel pelo longo do vale, que, acompanhando o córrego entre dois espigões, ia se perder no pitoresco vargedo, em que se achava a casa de um belina. Um boleado da colina lhe encobria a casa desta, e apenas lhe acordavam na alma tão suaves recordações, agora amarguradas pelo féu do presente. Seu olhar estava fito sobre esses tops. Sua alma conversava com eles, murmurava um doloroso adeus. Largo tempo esteve ali Eugênio na mesma posição, mergulhado nas mais acerbas e pungentes reflexões. A energia dos sentimentos havia despertado com extraordinária precocidade na alma do mancebo que apenas Púbile já sentia fundamente todos os violentos transportes da paixão, todos os seus inefáveis gozos e raladoras angústias. Ao sair dali, Eugênio foi direito procurar sua mãe. Minha mãe, não poderei ao menos hoje ir à casa da tia despedir-me dela e de Margarida? Sabe Deus se não será a última vez que tenho de vê-las? Não fares assim, meu filho. Deus há de permitir que as veja ainda por muitos e muitos anos. Não sei, minha mãe, mas o que queres lá fazer? Temos muito o que arrumar para a tua viagem, que é amanhã sem falta. Eu te desculparei para com elas. Oh, minha mãe, temos muito tempo para isso. Eu não me demorarei mais de uma hora, meia hora mesmo, se vós me quiser. Tenho de me ir embora por seis ou sete anos, ou mais, talvez para sempre, e me ficará um grande prazer se lhes puder dizer adeus. Queres que te diga a verdade, meu filho? Desde o outro dia fiquei muito mal satisfeita com aquela gente, e a minha vontade é que nunca mais lá ponhas os pés. Se souberes o susto que raspei quando soube que lá andaste metido em folias e batuques no meio de gente malvada, mas minha mãe, a culpa foi minha, bem sei, bem sei, mas se aquela comadre de uma figa tivesse mais juízo na cachola e menos malícia no coração, não consentiria que parasses lá um só instante. eu enganei a minha mãe e ela acreditou que meu pai me tinha dado licença, não creias tal, tão tola não é ela, bem viu que foste fugido, acreditou-te porque lhe fez conta, ela mesma que te anda seduzindo e te pondo a perder, ela e a minha boa filhada que também Deus me perdoe está ficando uma fresca joia. Eugênio compreendeu que era tempo perdido em estar mais com sua mãe. Resignou-se e conformou-se com sua sorte. Para despedir-se de Margarida restava-lhe ainda uma última esperança. Essa abrigava-se debaixo do manto propício da noite, pela qual esperou com ansiedade. Um luar escasso e melancólico esbatia-se frouxamente pelas campinas adormecidas no mais profundo silêncio. Sua luz baça mal disfarçava a escuridão da noite no pequeno vale, em que se achava situada a casa de um belina, a qual apenas se distinguia na sombra escondida embaixo da frondosa copa da figueira como o filhote da ema abrigado à sombra das asas maternas. Como dois gigantes negros abraçando-se no ar, as duas altas paineiras alçavam-se projetando pelo vargedo as sombras colossais. Indolente aragem mal bulia nos ramos dos arvoredos, e somente os pios intercedentes do curiango resvalando pelo chão no voo rasteiro quebravam o silêncio daquela solidão. De entre as sombras das paineiras surgiu um vulto esguio e lesto à semelhança de um silfo aéreo, que, parecendo nem tocar a terra com os pés, atravessou rapidamente o vargedo, penetrou no terreiro, e, sumindo-se por baixo da grande figueira, foi colocar-se bem junto à janelinha de Balaústres. A favor daquela mudez profunda, quem, de ouvido afiado, estivesse encostado à cerca do terreiro, ouviria um ciciar de vozes abafadas segredando ternuras e entreveladas de beijos, suspiros e soluços a confundirem-se com o frêmito da folhagem, que de quando em quando estremecia a uma frouxa alufada de viração espreguiçando-se nos ramos da figueira. Adeus, Margarida, adeus. Pois já há? Um momento, um instantezinho ainda. Pois sim, mas se meu pai der por minha falta, não deve tardar a amanhecer. Mais um beijo, Margarida. Toma. Tu has de me querer bem sempre, não é assim, Eugênio? Eu te juro, torno a jurar. Padre, nunca he de ser. Adeus. Adeus, Eugênio. Ah, não chores assim que me cortas o coração. Enxuga essas lágrimas para que eu possa ter ânimo de ir-me embora. Deixa-me chorar, Eugênio. Que hei de eu fazer? Hei de orar sempre até que voltes. E hei de voltar, Margarida. Tanto hei de pedir, instar, rogar a minha mãe que ela há de mandar buscar-me. E um dia, Margarida, um dia hei de ser homem e havemos de viver juntos e não haverá poder na terra que nos possa separar. Mas, meu Deus, até lá eu morro de saudades. Não, Margarida, hei de fazer tudo para sair do seminário e voltar o mais breve possível. Ah, não chores mais assim, já não te pedi. Pois bem, olha, já não estou mais... Mas não fiques lá muito tempo, não, ouviste? Volta, volta depressa, Eugênio. Fica sossegada, meu amor. Eu hei de voltar. Adeus. Um último beijo ainda. Este diálogo era suspirado com voz trêmula e abafada entre lágrimas. E ninguém poderia adivinhar que fundas tristezas, que ansiosas e cruéis inquietações se exalavam naqueles tímidos e sentidos arrulhos, que mais pareciam vagos murmúrios da solidão, perdendo-se nas asas da brisa, confundidos com o ramalhar da folhagem e o burburinho da fonte vizinha. Um momento depois, o mesmo vulto que vimos atravessar o vale rápido e leve como um silfo noturno, lá se ia, vagaroso e como que se arrastando a custo, a se esgueirar pelas sombras do vargedo. De quando em quando parava, voltava-se para trás, apertava as mãos convulsivamente contra o peito. Uma estremeção como de um soluço agitava o corpo e com a voz que mais era um gemido murmurava — Margarida, Margarida. Dir-se-ia alma penada ou duende da noite que com a aproximação do dia se recolhia urulando aos fúnebres lugares de onde havia saído. Nota de rodapé Alma penada Segundo a crendice popular, fantasma que, por castigo, vaga pelos campos e não tem descanso enquanto não cumprir seu fado. Nota do editor 15 Os seminaristas de Congonhas do Campo viam com certa surpresa e assombro ao anoitecer depois que a cineta havia vibrado à hora do recolhimento um de seus companheiros, pálido e abatido, atravessar de braços cruzados e olhos baixos a longa fila de dormitórios e encaminhar-se para o quarto do padre-diretor e ali ficar largo tempo em íntima e misteriosa prática. Isto tinha lugar duas ou três vezes por semana. Esse estudante que, antes de partir para as férias, tímido e acanhado ao princípio, era, por fim, um menino travesso e brincalhão como os outros, ia se tornando um moço cada vez mais tristonho e misantropo. No passeio e recriação acompanhava os outros como um autômato, com os olhos ou pregados no chão ou alongados além pelos horizontes e parecendo estranho a tudo que em derredor dele se passava. Grave e pausado como um velho ermitão formava um vivo contraste com a turba jovial de seus garros e travessos companheiros. Dircia o triste e moroso Noitibó perdido entre um bando de inquietos e xilradores melros. Nas horas de estudo e recolhimento vivia debruçado sobre os livros, mas tinham observado que cismava muito e lia bem pouco. Os seminaristas novos que ainda não o conheciam tê-lo iam tomado por um idiota se na aula o rapaz não desenvolvesse prodígios de memória e de inteligência dando de si melhores contas do que nenhum outro. Isto mesmo era mais um motivo de pasmo da parte dos seminaristas que olhavam para aquele excêntrico e misterioso colega com certa curiosidade cheia de respeito e admiração. Que ia, porém, fazer aquele estudante duas vezes por semana ao quarto do padre-mestre-diretor. O pai de Eugênio reenviando-o para o seminário tinha escrito aos padres comunicando-lhes os desvios e desergramentos de seu filho e pedindo-lhes muito encarecidamente que tomassem debaixo de seu particular cuidado dirigir-lhe a consciência e procurar desarraigar-lhe do espírito certa paixãozinha assim se expressava ele que o ia tornando um pouco avesso à sua natural vocação e louvável propósito de ordenar-se. Isto para o padre-diretor não era nenhuma novidade. Estava ele bem lembrado e o leitor também não se terá esquecido dos versos feitos a Margarida sequestrados pelo reitor à pasta do estudante. Era prevendo aquela descaída do seu neófito que o padre se havia oposto com tanta energia a que Eugênio saísse do seminário durante as férias. Também de sua parte os padres tinham grande interesse e vivo desejo de atrair ao grêmio da classe clerical aquele mancebo que por sua bela inteligência seu espírito de devoção e excelentes dotes morais parecia talhado pelo céu para ser um digno ministro da religião do crucificado. Concebe-se, pois, o esforço com que aqueles zelosos missionários se empenhariam em fazer tão bela aquisição para o clero brasileiro e, mesmo se fosse possível, para a congregação a que pertenciam. Muitos satisfeitos se mostraram quando viram voltar ao seminário o esperançoso estudante. Vendo o seu ar melancólico e abatido adivinharam-lhe a causa mas não se inquietaram com isso esperando que o tempo e a ausência seriam suficientes para desvanecer a tal paixãozinha que se extinguiria por si mesma como a luz da lâmpada a que falece o óleo. Mal pensavam eles que o amor que abrazava o coração do mancebo era como a chama do amianto que arde perenamente sem nunca consumir-se. Em viagem para o seminário Eugênio com o coração cortado de angústia e de saudade e cheio de despeito contra a tirania paterna formava em seu espírito o projeto de mostrar-se inteiramente rebelde à disciplina caustral embora atraísse sobre si as mais severas reprimendas e castigos. Pretendia comportar-se com tal desídia e relaxamento tais desatinos e desregramentos praticar que os padres se veriam obrigados a expelí-lo do seminário. Firme nesse propósito chegou a Congonhas mas apenas cruzou os umbrais do piedoso edifício sentiu desfalecer toda sua energia reacionária sua fronte altanada curvou-se a um profundo sentimento de respeito e submissão. Todas essas veleidades de revolta se encolheram nos seios da alma como se calam medrosos escondendo-se nas moitas do vergel os garlos passarinhos quando percebem a sombra da asa do gavião que atravessa os ares esvoaçando por cima deles. Tímido cordato e dócil por natureza Eugênio não tinha coragem para praticar o mal nem era capaz de proceder contra os ditames da sua consciência. O espírito religioso que constituía um dos traços mais proeminentes do seu caráter lhe fazia olhar com veneração aquele edifício morada dos padres santos e consideraria o mais abominável dos pecados profaná-lo com atos de desregramentos e rebeldia. Debal depois tentaria impor à sua vontade atos que a consciência repelia e fazer calar as nobres e virtuosas tendências que a natureza lhe tinha plantado no coração. Resignou-se e contentou-se em chorar sobre a sua morte. Ferida pelo infortúnio a alma bem formada não blasfema contra Deus nem se revolta contra os homens. Longe de expelir transformado em veneno o féu do coração converte-o em lágrimas de resignação e expande mais suave e puro o perfume da virtude como o sassafraz golpeado pelo ferro do derrubador destila mais ativo e redolente o aroma que lhe embalsama o âmago. Todavia Eugênio não podia expelir de seu coração a imagem de Margarida e nem ele o tentava pois reputava isso um projeto impossível absurdo louco. Essa imagem agora lhe estava gravada na alma em traços muito mais vivos e profundos do que nos anos da primeira ausência. A meiga e plácida afeição da infância havia tomado as proporções de uma paixão frenética e fogosa e se assinoreara de seu coração como esse truculento e rígido cipó que se atraca ao madeiro da floresta o eleia e aperta e com ele se identifica destinado a viver e perecer com ele. A saudade que o devorava já não era essa tristeza lânguida e melancólica que se entorna do coração com certa suavidade como o perfume de uma flor mirrada e se espairece nos ares nas asas do devaneio como uma nuvem dourada pelos fulgores da aurora. Era o negrume carregado de uma noite pesada muda e funérea de uma noite toldada sem luz de estrelas nem lampejos de harmonia nem fragores de tempestades. Era a paixão com todas as suas cruéis inquietações e anelos febris com todas as suas sombrias apreensões do futuro e suas doces e pungentes recordações no passado. A tudo isto vinha-se juntar um sentimento de dolorosa compaixão pela sorte de sua querida companheira. a cozinha quão desamparada havia deixado na solidão do lar e deserto entregue as angústias da saudade como flor mimosa exposta a todos os rigores do sol canicular. Pobrezinha a injusta prevenção dos pais de Eugênio retirando-lhe sua estima e amizade a privavam da única consolação que lhe restava tirando-lhe até os meios de saber notícias do amigo ausente. Com que a amargura não exproprava a sua mãe no íntimo da alma aquele iníquo e desalmado como não o teria profligado amaldiçoado mesmo se não partisse de uma mãe a quem respeitava e amava. Pelas suas Eugênio aquilatava as angústias de Margarida. Ele a via todas as tardes e seu coração adivinhava em caminhar-se para as paineiras do Vargedo pálida e chorosa com as madeixas revoltas e as pelos ombros como palmeiras a que o sopro violento davergar ao colo derriçaram os galhos e emaranheques emurchecidos. Ali havia sentada a largo tempo com os olhos fitos nos campos da fazenda paterna triste como Eva exilada do paraíso regando com as lágrimas as raízes daquelas árvores queridas companheiras e confidentes fiéis das alegrias do passado e das amarguras do presente. Entranhando-se nestas tristes imaginações Eugênio extorcia convulsivamente as mãos e o sofrimento lhe exprimia do coração duas lágrimas que o fogo do desespero lhe queimava nas pálpebras sem dar-lhes tempo a rolarem pelas faces e a muito custo podia conter no peito um brado de blasfêmia e o ímpeto de revolta. Cedendo porém ao peso de seu infortúnio o moço não ousava nem tentava combater a paixão que fazia a tortura da sua vida. Sabia isso impossível mas o seu espírito crente religioso só julgava realizável a sua redenção por um favor especial do céu pelo influxo da graça divina favor que não esperava nem ousava implorar porque se julgava indigno ou quem sabe tinha medo de sido e parecia-lhe que faltando-lhe aquele amor não poderia mais viver faltar-lhe-ia o ar e a luz e a terra e o céu se aniquilariam para ele assim o infeliz moço agarrava-se a sua saudade e ao seu infortúnio como o escorpião que rodeado de chamas se atraca a própria cauda que o morde e que o lacera o abatimento e melancolia deu longe de desvanecer-se pareciam ir se agravando com o tempo fenômeno singular naquela idade em que as dores da alma parecem dissipar-se com a mesma facilidade com que se evaporam as ligeiras névoas ao primeiro sopro das brisas travessas da manhã entretanto já quase um ano havia decorrido e os padres começando a inquietar-se à vista do estado deplorável a que se ia reduzir no pobre moço entenderam que deviam lançar mãos de meios mais enérgicos e positivos para debelar a paixão que não só desviava do sacerdócio como mesmo ameaçava levá-lo ao túmulo foi então que começaram as práticas e confidências íntimas com o padre diretor a princípio e por muito tempo nenhum resultado tiveram e o padre já desalentado quase desistiu da empresa suas palavras conselhos e exortações não conseguiam produzir a menor moça no espírito do mancebo o qual revelando-lhes em rebuço o estado de sua alma confessava sua fraqueza ou antes impotência para combater o mal que o assoberbava e as mais calorosas e eloquentes objurgações do padre opunha um desanimado e glacial não posso não posso dizia ele bem vejo que tudo quanto vossa revenidíssima me propõe é justo razoável e salutar quero fazer tudo quanto me aconselha mas há uma força superior à minha vontade um poder contra o qual vão quebrar-se todos os meus esforços não posso 16 mais um ano se passou empregado naquele inútil porfiar do padre diretor que empenhar em vão todo o esforço e perseverança para arrancar o mancebo àquele estado de desânimo e abatimento este não vendo outra solução senão a morte e a sua cruel situação abandonava indefeso o coração ao abutre da angústia que o devorava desalentados por fim os reverendos preceptores deliberaram entre si e convieram em um expediente do qual esperavam um pronto e seguro resultado escreveram ao pai do estudante fazendo-lhe ver o estado de melancolia e prostração em que vivia e como apesar de todos os esforços por eles empregados a sua constante preocupação não abandonava continuando a mostrar-se inteiramente avesso ao estado sacerdotal aconselhavam portanto ao pai que procurasse casar a rapariga que assim trazia desgarrada do bom caminho aquela ovelha predestinada que Deus parecia ter criado para santas e sublimes coisas era este o único recurso eficaz com que contavam pois era natural que o moço sabendo que a menina estava casada tratasse de banir do espírito aquela teimosa tentação de que Satanás se prevalecia para redá-lo de sua natural e santa vocação que era pena perder-se por tão fútil e baixo motivo um digno sacerdote que viria a ser um dia um dos mais belos ornamentos do clero brasileiro lisonjeado com os elogios feitos ao filho aplaudiu e aceitou o conselho e deu-se pressa a pô-lo em execução sabendo que Luciano aquele que tivera pendência com seu filho conservava ainda a mais viva inclinação por Magalida e que pondo de parte a sua fatuidade e arrogância era um excelente rapaz morigerado e trabalhador tanto ele como a senhora Antunes começaram a dar passos com grande empenho e diligência no intuito de efetuar aquele casamento baldados porém ficaram todos esses esforços Margarida resistiu inabalável a todos os conselhos exortações repreensões desenganos promessas e até as ameaças de maldição por parte de seus padrinhos e recusou-se obstinadamente a aceitar marido fosse ele qual fosse outrora um Belina tinha afagado no espírito a esperança e acreditava na possibilidade do futuro enlace dos meninos Eugênio e Margarida não via na desta embaraço sério para isso e quanto a alinhagem ela a viúva de um alferes dessa brilhante cavalaria mineira a nata do exército onde não se alistava senão gente de sangue limpo e de família honrada e da qual o simples soldado era tão respeitado e respeitável como hoje um capitão ela em nada se julgava inferior aos Antunes Nina não era mulher de têmpera a seguir com tenacidade uma ideia nem lutar com dificuldades logo que viu o vivo desejo que mostravam os pais de Eugênio para fazer o padre desvaneceram-se suas esperanças e nem pensou mais no desejado enlace contudo não deixou de aconselhar a filha que acedesse à vontade de seus padrinhos mas com tão pouca insistência que parecia inteiramente neutral naquele negócio o comportamento de seus compadres para com ela desde a desagradável ocorrência tinha revoltado o seu orgulho e era com maus olhos que via a interferência que queriam exercer nos negócios de sua casa Margarida a pobre Margarida via eclipsar-se para sempre sem remédio as suas esperanças no seio de um fúnebre e sinistro negro que de mais em mais se condensava sobre sua cabeça a alegria e o sossego fugiram daquela alba onde a saudade e o pesar se alinharam para sempre ela via que os elementos revoltos só preparavam tempestades no horizonte de sua vida e conspiravam de modo assustador para desunir dois destinos que o céu parecia ter criado para se desenvolverem e se extinguirem ao lado um do outro e não podia encarar sem horror esse futuro onde a estrela de sua felicidade pálida e incerta vacilava à borda de um horizonte tenebroso tinha crença firme no amor e nas promessas do seu querido mas não tinha fé no destino nesse poder implacável e tirânico que zomba dos mais firmes protestos e das juras mais leais sofrendo cruelmente Margarida procurava esconder aos olhos de sua mãe a violência e amargura de seus martírios se não fosse a sua feliz e robusta organização e a têmpera forte do seu espírito teria sucumbido ao peso de tantos pesares e aflições Eugênio e Margarida eram como dois lindos arbustos de viçosa e opulenta folhagem que nasceram bem junto um do outro as raízes se entrelaçaram no mesmo alvéolo nutrindo-se da mesma seiva e os ramos balançados pela mesma vibração se abraçaram e confundiram no ar Um imprudente e desalmado cultor pensando que lhes era nociva aquela vizinhança entendeu que devia separá-los e arrancando um deles o transplantou para longe Para isso foi Mister lacerar desapiedadamente as raízes de ambos e um e outro largaram pelo chão as folhas murchas penderam para a terra os nus e ressequidos galhos e não houve bafejo da primavera orvalho bem-fazejo nem sopro de brisa vivificante que pudesse restituir-lhes o perdido viço e louçania Vendo a invencível relutância da filha e a fria indiferença da mãe Antunes cheio de indignação tomou de acordo com sua mulher a resolução de expulsá-las da fazenda Desaforo exclamava o velho inchando as bochechas e bufando de cólera Ao que parece a tal cobadre pensa que estou gastando dinheiro e apurando a paciência com a educação do menino para dá-lo em dote a sua pequena Ora não falta mais nada É isso Outro não é o motivo Por que embirram em não querer nem que se fale em casamento Que malucas Que dúvida Acrescentava a mulher Rua com elas e quanto antes A tal comadre de uma figa se não quer casar a filha é porque não quer se desfazer daquele engodo que lhe chama a casa aos fregueses Saindo a margarida as súcias e bebedeiras Adeus jogos e pandeiradas em que os filhos famílias vão atirar fora o dinheiro de seus pais E é isso o que a ela não lhe faz conta Lá isso também pode ser Mas o fito principal da patusca era filiar-me o rapaz Isto ninguém me tira do sentido Até consta-me que o menino depois que expressamente lhe proibimos pôr lá os pés quando já todos aqui dormiam fugia sorrateiramente da casa e lá ia passar quase todas as noites E que me diz a esta hein senhora Deveras senhor Antunes O que me está dizendo o homem Veja que víbora traiçoeira admitíamos dentro de casa Nada nada nem mais um momento quero ver essa mulher perto de nós É a serpente É o diabo em pessoa Assim pois ficou irrevocavelmente proferida a sentença de banimento das duas infelizes sentença dura e injusta em todo o ponto e que não tinha outra base mais do que a infundada prevenção dos dois fanáticos esposos É verdade que um belina como dona de uma pequena bodega à beira da estrada tinha de tolerar sem remédio a reunião em sua casa de muita rapaziada vadia e turbulenta que lá se agrupava por vezes aos domingos e armava algazarras e rara vez algum pequeno distúrbio Um belo dia pois sua filha tiveram de arrumar a sua trouxa e de dizer eterno adeus à sua linda casinha ao risonho e pitoresco vale ao córrego e às paineiras que por tantos anos tinham sido abrigo e acompanhia de sua feliz e pacífica existência Um belina por sua parte de a muito desgostosa e disposta a abandonar aqueles não sentiu grande pesar em deixá-los Mas a pobre Margarida essa aí deixava o coração feito em pedaços entre as garras da dor e da saudade Triste Sina era a sua A sorte desapiedrada lhe arrancava até a companhia daqueles sítios queridos daqueles seres inanimados que para os outros não tinham valor nem significação alguma que para Margarida tinham uma alma com quem se entendia pós-consoladora que com ela conversava mistérios de amor e de saudade Quando viu sumirem-se por detrás das colinas a alva casinha o bargedo e os últimos tops das figueiras e das duas paineiras pareceu-lhe que um véu de eterno luto se estendia sobre seu coração e uma voz lúgubre lhe murmurava dentro da alma tudo tudo está acabado assim devia devia retirar-se Margarida, porém, ai dela. Despedindo-se daquele Éden saudoso da sua infância, dizia também eterno adeus ao bem querido de seu coração. 17. E é o poder do tempo. O próprio braço da dor, quando negue esmagar a sua vítima, por fim de contas esmorece fatigado, e o seu estilete, por mais buído que seja, acaba de embotar-se. 18. O físico de Eugênio, graças à mocidade e a uma feliz e sadia organização, tendo resistido aos rudes e continuados golpes de uma dor íntima, intensa e corrosiva, o espírito como que fatigou-se de sofrer, ou antes, habituou-se ao sofrimento. 18. Uma influência talvez ainda mais forte que o tempo, se bem que por ele auxiliada, contribuiu também grandemente para a salutar modificação que se operou na vida do Manselli. 19. Sua natural tendência à devoção e ao misticismo, que nele constituía também uma paixão, há muito tempo abafada pelos pesares e inquietações de um amor infeliz, acordou finalmente no seio daquela alma ulcerada, e se não pôde acalmar de todos seus sofrimentos e tumultuosas agitações, veio pelo menos dar-lhes um caráter menos sombrio e desesperado. 20. Eugênio não pôde suportar por mais tempo a triste solidão em que gemia abraçado com a cruz de seu sofrimento. Não sabendo onde achar socorro e consolação para o mal que o flagelava, correu a prostrar-se aos pés do crucificado, regou-os com suas lágrimas e beijou-os cheio de contrição e de amor, implorando-lhe que lhe acalmasse aquela febril agitação que lhe queimava o cérebro e lhe restituísse a paz do coração. 21. Desde então, começou a sentir de novo aqueles celestes enlevos que as solenidades religiosas outrora lhe despertavam na alma. 22. No templo, aos sons do órgão sagrado e dos hinos religiosos, seu espírito se arrebatava entre as nuvens de incenso sobre as asas do êxtase e pairava pelo impírio no meio de coros angélicos. 23. O altar inundado de esplendores e de nuvens aromáticas lhe parecia o escabelo do trono de Deus, o único degrau seguro por onde se pode subir ao conspecto do Altíssimo. 24. Eugênio, então entrado nos dezenove anos, já não tinha o seu dormitório no salão dos meninos. 25. Pertencia à turma dos grandes e dos que propriamente se chamam seminaristas ou candidatos ao sacerdócio. 26. Como tal, tinha, portanto, o seu cubículo ou cela particular. 27. Ali também entregava-se com fervor a contínuas práticas de devoção e ascetismo, e, ajoelhado aos pés da imagem da Mãe de Deus, 27. Rezava longamente e deixava o seu espírito perder-se engolfado em santas e beatíficas contemplações. 28. Ou, lia as páginas ardentes e sublimes de São Jerônimo ou de Santo Agostinho, 29. E os seráficos escritos de São Francisco de Sales e de Santa Teresa de Jesus, 29. Tão perfumados de mística unção e de angélica piedade. 29. A estas práticas de devoção e piedosas leituras, 29. Vinham-se juntar estudos severos das matemáticas, de filosofia e teologia, 30. Que lhe iluminavam e robusteciam a inteligência. 30. Ao passo que a leitura assídua do Eclesiastes, do Livro da Sabedoria 30. E dos provérbios de Salomão, lhe confortava o coração, 31. E o protegia contra os ataques das seduções e vaidades do mundo. 31. Mas não se pense que Eugênio, enlevado em seus atos de devoção 32. E absorvido em seus estudos, havia conseguido esquecer-se de Marguerite. 32. Somente o seu amor, purificando-se ao contato da religião de tudo que nele havia de carnal e terreno, 33. Tinha tomado as cândidas roupagens de uma afeição angélica e ideal, 33. E o féu amargo da saudade que lhe afogava o coração, 34. Se havia transformado em uma torrente de lágrimas silenciosas e resignadas, 35. Que aos pés da Virgem Consoladora dos Aflitos. 36. Entre as nuvens do incenso que embalsamavam o templo no meio dos anjos de suas visões, 36. Pairava também a imagem de Margarida. 37. E por entre as piedosas e harmonias que enchiam as abóbadas sagradas, 37. Ouvia-lhe a voz suave e argentina. 38. No solitário de sua cela, quando prostrava-se em oração ante a imagem da Virgem, 39. Margarida estava também ajoelhada ao lado dele, 40. Como nos tempos de seus brincos de criança. 40. E era ela o anjo, que nas asas de neve e ouro, 41. Levava suas preces ao trono do Onipotente. 41. Essas duas tendências naturais de seu coração terno e entusiasta, 42. Pode-se dizer essas duas paixões que lhe eram inatas, 42. O amor e a devoção, 43. Congraçavam-se admiravelmente em seu espírito. 44. O arrobo místico, contínua aspiração para Deus e para as coisas celestes, 44. Não excluía nele o amor por essa criatura, 45. Que é sobre a terra um dos mais belos reflexos do infinito poder, 45. A mulher. 45. É que, de fato, esses dois sentimentos tão puros, 46. Tão celestes ambos, 46. Nada têm de inconciliáveis em si mesmos. 46. E somente uma lei meramente convencional, 46. Impondo o celibato como um preceito imperativo, 47. Podia levantar entre eles esse odioso antagonismo, 47. Contra o qual a razão protesta e revolta-se o coração. 47. Eugênio, pois, não deixava de sentir em si a mais pronunciada vocação 48. Se não fora o amor que nele ainda prevalecia sobre as tendências teocráticas, 48. Sua resolução estaria definifirmada e decidida. 48. O seu espírito foi perplexo entre essas duas belas e santas aspirações, 49. As quais, se não fossem canonicamente incompatíveis, 49. Teriam entretecido para a fonte do mancebo 50. A mais brilhante coroa de glória, de amor e de felicidade, 50. E que, no entanto, por sua incompatibilidade, 51. Estavam fadadas a cavar-lhe um abismo de angústias e desgraças. 51. Dois anjos, a um tempo, tomavam Eugênio pela mão. 52. Convidavam para o céu. 53. Um era a piedade, que lhe mostrava os degraus do altar e lhe corria diante dos olhos maravilhados 54. Os véus sacrossantos que encobrem o trono de Deus. 53. O outro era o amor, que lhe entreabria a porta misteriosa da alcova nupcial e lhe apresentava a imagem de Margarida. 54. O despertar do espírito religioso na alma do mancebo, alimentado e auxiliado por contínuas exortações e conselhos dos padres, 54. Já era um grande passo para a consecução do fim que tinha em vista. 55. A paixão ascética ia, pouco a pouco, ganhando sua alma. 55. E, em breve, os afetos profanos não encontrariam nela nem mais um cantinho onde alinhar-se. 56. Aplaudiam-se entre si deste resultado e já não duvidavam de que, mais tarde ou mais cedo, o triunfo seria completo. 56. E o moço, abjurando de uma vez todas as paixões terrenas, se entregaria sem resistência nos braços de sua natural vocação. 57. O sacerdócio Escreveram ao pai de Eugênio 58. Graças ao Todo-Poderoso e aos nossos perseverantes esforços, a ovelha desgarrada vai se encaminhando para o aprisco da religião. 59. O bálsamo salutar da devoção vai dissipando os efeitos do veneno que a paixão pecaminosa lhe filtrara no coração. 60. Mais um passo e poderemos cantar a sinalada vitória sobre o espírito das trevas, ganhando um digno ministro para o altar e uma bela alma para o céu. 61. Resta que vossa senhoria nos comunique o casamento da rapariga e tudo estará concluído. 61. A despeito de toda a força de sua vocação eclesiástica, de todo o fervor do seu ascetismo religioso, Eugênio mantinha-se firme na resolução de não tomar ordens. 62. Assim o havia jurado a Margarida. 63. Firmada pela religião do juramento, essa afeição terna e profunda que votava a companheira de sua infância, afeição que, com ele nascera, que era a luz de seus olhos, a seiva de seu coração, o perfume de sua alma, 64. Via acerrarem-se os áditos do santuário do senhor, para o qual volvia olhos invejosos como para um Éden vedado, de que suas fraquezas o tornavam indigno. 64. Mas Margarida era um anjo de Deus exilado na terra, e, se ele não podia com suas mãos profanas tocar nos vasos sagrados e na hóstia sacrossanta, poderia ao menos ajoelhado ao lado dela inclinar a fronte venerabunda ante os altares e entoar com ela hinos de louvor ao Todo-Poderoso. 65. O culto e a adoração oferecidos ao senhor por um de seus anjos não podiam deixar de ser-lhe tão gratos como aqueles que lhe são endereçados pelas mãos de seus ungidos. 66. Destes devaneios, em verdade bem suaves, o vinham arrancar considerações de outra ordem, que o lançavam num pego de amarguras e inquietações. 67. Via diante de si a incerteza do futuro, o inabalável emperramento de seus pais, que a todo o trânsio queriam fazer padre. A sorte precária de Margarida, mal vista e repudiada por eles, pobre e frágil criatura, exposta a todos os embates de um destino cruel e a todas as seduções e azares de um mundo corrupto e libertino. 67. Já não era só o amor, era um dever mais santo e porventura mais forte que o amor que o forçava a jamais abandonar ao seu destino aquela infeliz criatura, que o céu como que havia confiado a sua guarda e proteção, fazendo-o nascer junto dele e colocando-a à sombra do mesmo lar, como a terra trepadeira que nasce em leada ao viçoso e copado arbusto, amparando-se com sua sombra e nutrindo-se de sua seiva. 68. Margarida, mesmo não podendo ser sua esposa, era sua irmã. Embora o não fosse pelo sangue, o destino colocando junto ao seu berço o dela, os tinha feito irmãos pela alma. 69. Agora que seus pais, com tanta desumanidade, a repudiavam e que não lhe restava senão sua velha e mísera mãe, ele, que era seu único amparo sobre a terra, devia viver só por ela e para ela. 69. O espírito do Macebo bem queria nas asas da religião e da piedade desprender-se da terra e consagrar-se exclusivamente ao culto da divindade. Mas um laço poderoso lhe tolia os voos e o tinha atado aos interesses e afeições mundanas. 69. Depois de ter envolvido na alma todas essas tristes e amargas reflexões, Eugênio exclamava, não, não posso, não devo ser padre. E passava a excogitar os meios de despedir-se do seminário o mais breve que fosse possível. 18. Eugênio, que, já então tocando os vinte anos, conservava na alma toda a candura e singeleza da infância, confiava ao seu diretor espiritual por miúdo e sem disfarce todas essas lutas íntimas, todas as irresoluções, fraquezas, inquietações do seu espírito. 19. Expondo-lhe a obrigação sagrada em que se considerava de amparar e proteger na vida a companheira da sua infância, o padre lhe fez ver que nada obstava que ele satisfizesse aquele nobre e louvável impulso do coração, e que nisso não havia estorvo a que se ordenasse, uma vez que, banindo do coração todo o sentimento amoroso, considerasse Margarida como sua irmã. 20. Para esse efeito, porém, era forçoso que evitasse o mais que pudesse a sua presença, fugisse de toda e qualquer relação com ela, e fosse como a providência que esconde a mão que derrama tantos benefícios sobre a terra, aliás, recairia inevitavelmente em suas antigas fraquezas e desvarios. 21. Ponderava-lhe de mais uma vez ordenado que seu pai não duvidaria em restituir à Margarida suas boas graças e tomaria de certo a seu cargo ampará-la, prover a sua sorte futura procurando-lhe um bom marido. 22. A estas palavras, Eugênio estremeceu, mas contendo aquele movimento. 23. Estou certo, respondeu, de tudo quanto me diz, mas é impossível. Estou inteiramente convencido que toda e qualquer tentativa que eu faça para banir de meu coração esta paixão será sem resultado. 24. Não está em mim, nem há poder nenhum sobre a terra que me possa tirar do sentido aquela mulher. 25. Não há a serra, mas há no céu. Implore com fervor a graça divina e ela não lhe faltará, e o seu triunfo, que considera impossível, será facílimo e completo. 26. A oração, a penitência, os exercícios piedosos, são armas poderosas para combater a tentação, filho. 27. E vós-mesê mesmo já fez delas a mais brilhante prova, quando, sendo muito mais criança, conseguiu debelar completamente o inimigo que o tinha em contínua obsessão. 27. Se não fosse a imprudência de deixar o seminário e irse de novo entre as goelas da serpente que o seduzia, teria evitado esta nova luta, talvez mais renhida e encarniçada que a primeira. 28. Hoje, porém, com vinte anos deve ter outra energia e força de vontade. 29. Sabe melhor ponderar as coisas? É que assim desanima como um covarde e recua espavorido diante do inimigo? 30. Mas, senhor padre, eu jurei a margarida. Perjurar, esquecê-la, abandoná-la a seu cruel destino, não é uma traição, uma infâmia? 31. O juramento inspirado pelas sugestões do demônio não é juramento, filho. Deus não o aceita, nem o conféu. 32. Jurou o nome de Deus em vão. Fez mais. Profanou como um ímpio o seu santo nome, envolvendo-o em atos desregrados de libertinagem. 33. Cometeu um grande pecado de que cumpre lavar-se com lágrimas sinceras de compunção e arrependimento, mas não é um juramento nem o constitui em obrigação alguma. 34. Não sei, senhor padre, não sei o que lhe possa objetar, mas não se revolta e diz-me a consciência que eu cometeria uma indignidade, um crime mesmo, arrojando-a em um abismo de infortúnio e desespero a uma criatura de quem sou mais do que o amparo, de quem sou a única esperança? 35. Filho, olhe como por vozes da consciência o que não é senão uma paixão, embuste do demônio que porfia em obombrar-lhe o espírito e amolecer o coração. 36. Ânimo, filho. Nada o embaraça para esse nobre e santo cometimento senão a sua própria vontade. 37. Essa paixão que o atormenta é um cálix de provação que Deus lhe preparou para acrisolá-lo na luta e no sofrimento e torná-lo mais digno do sagrado ério a que o chama o céu. 38. O inimigo com quem tem de travar-se foi-lhe enviado por Deus como o anjo de Jacó. 39. Faça como aquele santo patriarca que combateu com o anjo a noite inteira. 40. Não se recuse a essa luta agradável aos olhos de Deus. Combata noite e dia que vencerá como Jacó. 41. Eugênio saiu de junto do padre com o espírito um tanto abalado. 41. Pelo menos achava-se resolvido a implorar o auxílio do céu para extinguir aquela paixão que era ao mesmo tempo o encanto e o tormento de sua existência. 42. Ainda que sem fé a princípio e sem esperança alguma de resultado, e talvez por isso mesmo, entregou-se como outrora às práticas do mais austero ascetismo, e na solidão de sua sela deu-se a vida de penitência e contemplação com uma exaltação e fervor dignos dos antigos anacoretas dos desertos da Calcida, da Nítria e da Tebaida. 42. Nota de Rodapé A força de orações e jejuns, vigílias e macerações de novo conseguiu reduzir o seu corpo à múmia ambulante, e o espírito a um foco de visões beatíficas e fanáticas alucinações. 43. Desta vez, porém, o áspero e pesado manto do ascetismo não logrou abafar a chama teimosa que abrasava o peito do mancebo. 44. A fibra do seu coração tinha se fortalecido com os anos. 45. O vaso frágil das afeições infantis se convertera em urna diamantina, que conservava inteiro e inalterável o filtro fatal que os lábios de margarida nele haviam vazado entre os beijos de mel e lágrimas de fogo. 46. Embora procurava o anjo de devoção, com a sombra mística de suas asas, acalmar os tumultuosos transportes daquela alma apaixonada. 47. Na maior exaltação de seus êxtases beatíficos, no rigor de suas austeras mortificações, lá mesmo lhe aparecia a imagem de margarida, formosa como visão celeste, e com um sorriso melancólico dizia-lhe com acento de triste e amarga exprobração. 47. Louco que pretendes esquecer-me e pedes ao céu forças para ser perjuro e desapiedado. 48. Lutas em vão. Eu sou o anjo que leva ao céu teus pensamentos e tuas orações, e jamais consentirei que cheguem ao trono de Deus tuas mentirosas preces. 49. Esquece-me, se puderes, mas não peças auxílio ao céu para caíres no inferno. 50. Então, Eugênio, alucinado e quase em delírio, batia com a fronte na terra, extorcendo-se e bradando com voz sufocada entre soluços. 51. Perdão, Margarida, perdão. 52. Assim continuou por longo tempo a luta travada no espírito do Mancebo entre o amor e a religião, entre duas paixões que com ele nasceram e com ele poderiam viver e fazer a sua felicidade, se as instituições humanas não houvessem erguido entre elas uma barreira insuperável. 53. Entretanto, a ausência, o decurso dos anos, a falta absoluta de relações e meios notícias da mulher amada, eram circunstâncias que não podiam destruir poderosamente em desvantagem da paixão profana, que insensivelmente se ia arrefecendo como lâmpada velada, que se consome a si mesma e fenece a míngua de alimento. 53. Outro tanto não acontecia ao misticismo, que alimentado por contínuas práticas de devoção, exaltado por eloquentes e calorosas exortações e conselhos, cada dia ia ganhando terreno, estava com todos os elementos da vitória. 54. Duas circunstâncias vieram contribuir poderosamente para acelerar o triunfo das ideias teocráticas e fazer paliar a estrela do amor no horizonte da vida do Mancebo. 55. Era um domingo. Celebrava-se Missa Solene por ocasião de uma festividade da igreja. 55. Por esse tempo, o padre missionário Jerônimo Gonçalves de Macedo, o digno e o companheiro de Viçosa e de Leandro, achava-se as minhas do campo de passagem para o sertão da Farinha Podre, onde, por sua grande ilustração e virtudes apostólicas, era chamado para lançar as bases de um novo colégio na extremidade ocidental da província de Minas, o Seminário de Campo Belo. 56. Jerônimo foi convidado a pregar o sermão desse dia. 57. Possuía ele, em alto grau, os mais eminentes predicados de orador sagrado. 58. A uma bela e imponente figura, acionado, largo e majestoso, a uma voz cheia, vibrante e sonora, reunia a palavra ardente e repassada de um são, a eloquência que se inspira em sua verdadeira fonte na abundância do coração. 58. O rico e formoso templo do bom Jesus regurgitava de povo que acudira ansioso para ouvir a palavra do santo e eloquente missionário. 59. Quando assomou no púlpito aquela nobre e veneranda figura, aquele busto, cujas linhas harmoniosas podiam servir de modelo ao escultor de gosto mais severo para a imagem de um santo, 59. Possuído de respeito e admiração, cuidaríeis ver, no interior do templo, o vulto do santo seu homônimo do austero cenobita dos desertos da Calcida. 60. Era uma santa virgem e mártir que a igreja comemorava nesse dia. 61. O elogio da castidade formou naturalmente o tema principal do sermão. 62. O orador, depois de ter feito um brilhante panegírico da vida da santa, passou no epílogo a fulminar com os raios de sua eloquência a moleza, o apetite sensual e os desvarios das paixões mundanas. 63. E divinizou a castidade, a mais excelsa entre todas as virtudes, esse lírio puro e peregrino, cuja fragrância é mais grata ao Senhor do que os cânticos dos anjos e do que todo o incenso que se queima em seus altares. 63. Para dar maior realce ao painel, traçou com mão de mestre uma viva pintura da sedução de Eva tentada pela serpente no paraíso. 64. A concupiscência, dizia ele, é a serpente que destila dos lábios enganosos o veneno que nos dá morte e a alma e nos faz perder para sempre as delícias da celeste Jerusalém. 65. Feliz aquele que, como a virgem mártir cujas virtudes hoje a igreja comemora, pode esmagar aos pés a cabeça da serpente maldita e exclamar triunfante enquanto ela se estorce moribunda no chão. 65. Afasta-te, Satanás! 66. Inspirando-se nas páginas ardentes e sublimes do santo de seu nome, exclamava com ele. 66. Soldado efeminado, que fazes tu sentado à sombra do lar paterno? 67. Tu repousas e a trombeta divina enche o espaço dos seus clangores. 68. O divino combatente aparece sobre as nuvens. 69. Uma espada de dois gumes sai de sua boca. 69. Ele corre, derriba e despedaça. 70. E tu não queres deixar o teu leito pelo campo de batalha, 70. A escuridão em que jazes pelo esplendor do sol. 71. Levanta-te. A coragem te dará força. 71. Visses, embora teu pai, tua mãe ou tua amante, atravessada a soleira de tua porta para impedir-te a passagem, 72. Passa sem derramar lágrimas. 72. Passa! Tu és soldado. 73. Lá está o teu estandarte. É a cruz. 73. Deserto esmaltado de flores de Cristo. 74. Solidão onde se engendram as pedras de que é construída a Sion celestial, 75. Santos eremitérios, em que se conversa familiarmente com Deus, 76. Infeliz daquele que vos desconhece, 76. E mais infeliz ainda, aquele que, vos conhecendo, vos foge e vos evita. 76. Nota de rodapé. 77. Sion. Também Sião. 77. Referência a Jerusalém, que durante o período em que o povo judeu 77. Passou o cativeiro na Babilônia, era relembrado como a morada ideal. 78. Por extensão, passou a designar o lugar ideal ou paradisíaco. 79. Nota do editor. 79. Fazendo aquela viva e eloquente apologia da vida casta e solitária, Jerônimo procedia por pedido especial e recomendação de seus colegas de Congonhas, 80. Que o tinham inteirado da situação de Eugênio. 80. E assim, todas aquelas calorosas e veementes apóstrofes iam com direção calculada ao espírito do Mancebo, o qual, sem nada suspeitar, as escutava absurdo, e sentia a palavra santa penetrar-lhe 80. Como lâmina ardente até o âmago do coração. 80. A pintura da serpente rastejando aos pés de Eva no paraíso para seduzi-la e arrastá-la 80. Fez a mais viva impressão e trouxe-lhe à memória a aventura da infância de Margarida, 80. Enleada e afagada por uma cobra, a aventura que, tão funesta apreensão, deixara no espírito de sua mãe. 81. Encontrando a mais exata e palpitante analogia entre o episódio do Gênesis e aquele incidente, de sua infância, Eugênio estremeceu. Já para ele, não havia dúvida. Aquele acontecimento era um aviso do céu. Aquela serpente fatídica era o demônio. Margarida, nova Eva, por ele seduzida, lhe oferecia o pomo fatal e o levava ao caminho do exílio e da perdição eterna. Aliado em oração e debruçado à beira do leito, Eugênio deu e viu-se em sonho transportado ao meio de um templo magnífico, inundado de esplendores, de perfumes e harmonias. Súbito, abriu-se a abóbada do templo e um coro de anjos, que descia do céu, baixou sobre ele. O anjo, que vinha à frente de todos, tinha a figura de Margarida e trazia na mão uma palma. Postando-se diante dele, entregou-lhe a palma e disse-lhe, apontando para o altar. Eis ali o caminho do céu. Eugênio olhou para o altar e viu que a virgem, que se achava sobre o trono, dissorria e acenava, chamando-o a si. Este sonho impressionou-o vivamente. Era uma revelação. A vontade do céu se achava manifestada do modo mais patente e irrefragável. Entendeu que Margarida era morta e transformada em anjo de Deus no céu, como já o fora sobre a terra. Viera-lhe anunciar que era só ordenando-se que se encontraria com ela na bem-aventurança. Seu destino estava decretado no céu, e a sua vocação irrefogavelmente firmada sobre a terra. Pobre Margarida, entre ti o teu amante sombra espessa se interpunha, e a estrela de luz suave que luziu sobre vossos berços e sorriu à vossa infância, obumbrada pelas fuscas asas do gênio austero do ascetismo se eclipsava totalmente na alma do teu eu-gênio. Nessa alma agora entregue a mil beatíficas alucinações, a tua imagem ia-se de todo apagando, e apenas de quando em quando lhe aparecia como visão longínqua, envolta em brumas melancólicas em um ponto obscuro do horizonte. Pobre Margarida. Dezenove Eugênio, com o pé alçado sobre a cabeça da serpente fascinadora, achava-se em véspera de cantar triunfo. Ainda a paixão não se havia extinguido de todo. O cancro pecaminoso ainda lhe atracava ao coração seus enredados filamentos. Mas o moço, premunido de assético heroísmo com a mão firme e resoluta, havia empunhado o buído escalpelo para estripá-lo de uma vez, embora lhe custasse gritos de agonia e lágrimas de sangue. Dispunha-se, Eugênio, a ir dar conta ao seu diretor das grandes vitórias que ia alcançando sobre si mesmo, e manifestar-lhe a firme e inabalável resolução em que se achava de tomar ordens sacras, e até de entrar para as fileiras dos filhos de São Vicente de Paulo, quando recebeu um recado do mesmo diretor, chamando-o ao seu cubículo. — Senhor Eugênio — disse o padre e apenas o seminarista compareceu — acabo de receber uma carta do senhor seu pai, em que me comunica uma importante notícia. Se fosse em outros tempos, eu hesitaria em dar-lhe semelhante nova, mas hoje creio posso dar-lhe sem receio de consterná-lo, certo de que a receberá com toda a sobranceria e serenidade de ânimo de um homem superior às paixões do século. A esta linguagem, Eugênio sobressaltou-se. — Diz respeito a meus pais? — perguntou com ansiosa inquietação. — Não, não, a esse respeito esteja tranquilo. Estão vivos e com saúde, louvado seja Deus. — É outra coisa. — Margarida? — exclamou o moço, mas logo atalhou-se envergonhado. — Sim, sim. Essa menina, que foi criada em casa de seus pais e sua companheira de infância, essa menina, conforme me escreve seu pai... O padre fez uma breve reticência, como hesitando sobre o modo por que havia de exprimir-se. — Morreu? — perguntou Eugênio, tornando-se pálido como um cadáver. — Não, senhor. Casou-se. A esta revelação, Eugênio estava lívido, convulso, atordoado. Como se um raio houvesse estalado junto dele e apenas pôde murmurar com lábios trêmulos. — Casou-se? — Ah... muito bem. Como quem arranca subitamente as ataduras a uma ferida profunda que apenas começa a cicatrizar e a faz de novo abrir-se entre dores cruéis, golfando o sangue aos borbotões, assim o padre, com aquela fatal e inesperada nova, veio despertar em um momento todo o ardor e frenesia da paixão que começava a adormecer no coração do moço. Turvou-lhe os olhos à sombra trêmula de uma vertigem. As pernas lhe esmoleceram, e foi-lhe mistério encostar-se a uma mesa para não cair redondamente em terra. Em vão, esforçou-se por afetar tranquilidade e resignação. Forçoso lhe foi retirar-se para ocultar aos olhos do diretor a agitação do seu espírito. Este, porém, a quem não podia escapar aquela tão visível e extraordinária perturbação, não se inquietou muito com isso. Provecto conhecedor das paixões e fraquezas do coração humano, bem previa que outro não podia ser o resultado imediato daquela revelação. Mas estava também certo que ela seria o golpe de morte sobre a paixão do mancebo. Passada aquela primeira irritação, um salutar desengano convencendo-o da inconstância e fragilidade das afeições mundanas lhe serviria de escarmento eterno contra todas as seduções do espírito das trevas. Margarida infiel! Margarida casada! exclamava Eugênio ao entrar no seu quarto, delirante, a arquejar e apertando a cabeça entre as mãos convulsas. Quem, eu diria, pôde tão facilmente esquecer-se de mim para entregar-se a outro. E eu, danos, luto em vão para arrancar daqui a imagem dela e arme nos braços de meu Deus. Que vergonha! Que miséria! À força de jejuns, de penitências, de mortificações, tenho quebrantado meu corpo, acabrunhado meu espírito e flagelado meu coração rebelde, e nem assim consegui apagar este fogo que me devora. E não consegui nada. Era engano meu. Agora o vejo. E ela, tranquila e risonha, sem esclúpulo e sem constrangimento algum, voa aos braços de outro e dá-lhe a gozar estas delícias que eu... Louco que eu fui! Estava trocando por um inferno de amarguras e martírios. Oh, Margarida, Margarida, que fizeste? Ah, tu eras mesmo a serpente. Teus lábios destilavam veneno de morte. Era o fogo do inferno que te incendiava os olhos. Com teu amor, mostravas-me o paraíso que era a porta do inferno. Com tua traição e falsidade, me abres também o inferno nesta e na outra vida. Por toda parte, tu és o anjo mal destinado a precipitar-me no abismo das torturas. Mas que importa? Ah, se continuasse a querer-me, quem sabe? Que valem, sem ti, o paraíso e todas as suas delícias. Eu te acompanharia de bom grado pelos ásperos e tenebrosos caminhos do desterro, como Adão acompanhou a sua Eva. Suportaria alegres trabalhos e tribulações da vida, se sentisse tua mão com a minha e o teu coração palpitando junto ao meu. Mas, ah, meu Deus! Eis em que deram tantos anos de luta e sacrifício. Desprezei um tesouro que possuía para correr após um benquimérico, uma sombra-havan, e agora aperto os braços e não encontro nenhum nem outro. E acho-me abraçado... Com quê? Com as chamas do inferno. Ai de mim! Meu Deus, como eu blasfemo! Eu sou um réprobo! Eugênio debatia-se em acessos febris entre as garras do ciúme que lhe atassalhava o coração e o cauterizava com o fogo de sua letal peçonha. Era o último trago amargo e corrosivo da taça das paixões. Seu amor, que até então, envolto no casto véu dos devaneios sentimentais, se havia mantido em uma esfera ideal e pura, tornou-se material e libidinoso. Os gozos de outrem lhe chamaram a atenção para os sedutores atrativos físicos da sua amante e lhe atearam nas veias a febre da volúpia. O demônio do ciúme, empunhando o facho infernal, abrasava o sangue do infeliz mancebo no fogo da concupiscência. Volvia e revolvia na lembrança com amarga complacência todos os encantos do corpo de Margarida, a boca úmida e vermelha, ninho voluptuoso de beijos e sorrisos, os seios túrgidos ofegando alterosos em ânsias amorosas, os olhos quebrados nadando em efluvios de ternura, o afejo suave e perfumado como as emanações de um rosal, e todos estes misteriosos tesouros que o pudor recata e ante os quais a própria fantasia do mancebo se detinha tímida e respeitosa, receando profaná-los, tudo isso se lhe apresentava à imaginação com as mais vivas cores e o abrasava em sede de sensualismo, infligindo-lhe o suplício de tântalo. Nota de Rodapé Suplício de Tântalo Segundo a mitologia grega, Tântalo, filho de Zeus, foi enviado aos infernos por revelar segredos dos deuses. Como castigo, foi condenado à fome e sede eternas. Embora tivesse à vista manjares e água, não podia alcançá-los. Por extensão, a expressão significa o sofrimento de quem não consegue alcançar algo que está diante de si. Nota do Editor Tudo isso que havia perdido era agora pasto franco aos desejos libidinosos, à concupiscência brutal desse Luciano que o havia outrajado, ou de algum ente talvez mais desprezível. Com estas ideias a escaldarem-lhe o cérebro, a torturarem-lhe o coração, o pobre moço pensava morrer de despeito, de vergonha e desesperação. Estranho e deplorável egoísmo do amor, Eugênio teria sofrido menos se soubesse que Margarida, fiel ao seu amor, houvera sucumbido vítima da mágoa e da saudade. Mais depressa se teria resignado e daria por bem empregados todos os penosos esforços, todos os sacrifícios a que se devotou durante anos para desterrar do coração a imagem dela. Quando o considerava em sua infidelidade, envergonhava-se de ter mirrado a flor de sua mocidade em uma luta improvícua contra um inimigo indigno dele, contra uma mulher que o fascinara com as aparências de um anjo e que não era mais que larva imunda que há mais tempo devera ter esmagado debaixo dos pés. Estranha alucinação. Julgava-se com o direito e até com o restrito dever de baní-la para sempre da lembrança e quisera que ela o amasse a todo transe que se deixasse finar por ele de amor e de saudade. Morta de amor por ele, seria um anjo que chamava para o céu. Viva nos braços de outro, é a serpente que o arrasta para o inferno. Pura e fiel, era uma vítima imaculada digna de ser imolado o espírito assético nas aras da religião. Perjura e desleal é um monstro que o fascina e o precipita no abismo das eternas chamas. Alguns dias cruéis e noites de agonia passou Eugênio nesta tempestuosa agitação que quase tocava ao delírio. Às vezes lhe fervia o coração em desejos de vingança e ideias de sangue e suicídio lhe pairavam lúbrigas pelo espírito. Outras vezes, inculpando-se a si mesmo da deslealdade de Margarida e tendo-a como o merecido castigo de sua atroz ingratidão, corria após ela e ia cair-lhe aos pés suplicante e debulhado em lágrimas, pedindo-lhe perdão do seu monstruoso perjúrio. Dizia a loucura e covardia que lhe havia feito desprezar um tesouro real que o destino lhe havia dado entre os braços para correr após a sombra de um bem que o céu lhe recusava. Esta extrema e violenta super-excitação não podia durar muito tempo sem produzir a morte ou a loucura. Sucedeu-lhe, porém, infelizmente, a prostração profunda, o desalento glacial do desengano. A alma do Mancebo, que era até então como um foco de chamas açoitadas por ventos tempestuosos, converteu-se em um limbo silencioso, gélido e sombrio, onde não havia um eco nem para a dor, nem para o prazer, onde não se exalava o perfume de uma saudade, nem luzia o reflexo de uma esperança. Seu espírito parecia adormecido em pesado torpor sobre as ruínas de todas as suas afeições mundanas, de todas as aspirações de ideal e celeste misticismo. É mais uma aprovação que Deus vos reservava, filho, dizia-lhe o padre e diretor, procurando consolá-lo. Mais um cálix de amargura para vos acrisolar nas atribuições da vida e vos servir de escarmento eterno contra as ilusões do mundo. Era necessária ainda esta última gota de fel para tornar o sacrifício mais perfeito e agradável aos olhos de Deus. Bem-aventurados os que choram! 20. Banidas da fazenda do capitão Antunes, Umbelina e Margarida, tristes como outrora Agar e Ismael, despedidos da tenda de Abraão e internando-se pelo deserto, tomaram o caminho da vila de Tamanduá, onde Umbelina possuía ainda uma pequena casa habitada por uma velha parenta, ainda mais pobre do que ela. Nota de Rodapé Agar e Ismael Agar, escrava e concubina egípcia de Abraão, e Ismael, seu filho, foram repudiados por Sara, mulher de Abraão. Vagaram pelo deserto protegidos por Deus, que tornou Ismael o tronco ancestral dos árabes. Nota do editor Umbelina, já bastante entrada em anos e cheia de achaques, quase nada mais podia fazer. Sua velha companheira, essa coitada, vivia quase às esmolas. Aquela pequena e desvalida família teria caído na mais extrema miséria se não fosse Margarida, que, cheia de mocidade, robustez e boa vontade, se entregava a um contínuo trabalho, cozendo, lavando, engomando, e assim provia a parca subsistência de todos, e lhes proporcionava mesmo um pouco de abastança. Mesmo naquela humilde condição, a formosura de Margarida, que havia atingido a todo o opulento viço, a todo o esplendor da juventude, atraía a atenção geral e fascinava todos os olhos. Lavando roupa com os lindos braços nus, como as asas de uma ânfora de alabastro, os cabelos entornados pelos ombros, como a ramagem do salgueiro, com os pés embebidos na água e as roupas arregaçadas, deixando ver as extremidades de duas colunas do mais perfeito lavor, era a náia de da fonte. No templo, vestida pobremente, mas com esmerado aceio e elegante singeleza, com os tímidos e pudibundos olhos velados pelos longos cílios, em sua cândida e modesta atitude, toma laíes por uma estátua da virgem, produção genial de inspirado cinzel. Em casa, fiando ou entregue aos trabalhos de agulha, vendo aquele busto angélico pendido sobre a almofada, vos lembrariais da casta Lucrécia ou da pudica Susana. Desprotegida como se via, sua pureza navegava entre mil riscos e um mar semeado de cachopos e cirtes traiçoeiras, e como lâmpada exposta a todos os ventos, mantinha-se como por um milagre. Não faltaram líberes sedutores, que, dispondo dos favores da fortuna, da posição da mocidade, empregassem inúteis esforços para arrastá-la ao lodo da prostituição. Nem também amantes, que, possuídos de sincero e verdadeiro amor, cobiçassem com ardor a posse do coração e da mão de Margarida. Não era, porém, somente o inimigo externo que ela tinha a temer. De temperamento ardente, de compreensão sanguínea vigorosa, Margarida não era muito própria para manter por largo tempo a sua afeição na esfera de uma aspiração ideal de um celeste devaneio. Feita para os prazeres do amor e para as externas do coração, os instintos sensuais achavam em sua natureza estímulos de indomável energia. Sua policícia teria infalivelmente naufragado no meio dos perigos que a rodeavam, se uma paixão casta que, desde a infância, lhe enchia o coração, lhe não servisse de broquel contra todas as seduções do mundo. O amor puro velava desde o berço sobre a encantadora e, com suas asas cândidas, afugentava para longe dela as larvas do gênio da devacidão. Graças a este celeste talismã, Margarida, como um lírio de alvura deslumbrante, balanceava em colume e orgulhosa o cálix imaculado no meio da torrente turva e impetuosa que lhe rugia em derredor. Já perto de sete anos eram envolvidos desde que se partira o querido companheiro de sua infância. Entregue à melancolia e ao desalento, Margarida, ainda que aparentemente robusta e sadia, sofria um mal de coração que lhe contaminava as fontes da existência. Uma organização de vigorosa têmpera e, sobretudo, uma alma paciente e resignada, davam-lhe força apenas para não sucumbir e resistir tranquila e quase resonha ao peso esmagador do seu infortúnio. Ao seu aspecto, ninguém à primeira vista adivinharia que um germe de morte lhe ia solapando a existência. Era como um homus que ostentam na superfície a mais fresca e viçosa e que, entretanto, trazem no âmago já bem adiantado o medo da destruição. Uma esperança e um dever lhe alentavam o ânimo, lhe vigoravam o corpo e davam-lhe força e vontade para viver. Era a esperança de ver ainda um dia o seu querido Eugênio e o dever de viver para sua pobre e desamparada mãe. A sorte despiedosa em breve a livrou de um desses cuidados, tornando ainda mais triste e precária a sua situação. Um belina afrontada de desgosto, velhice e enfermidades, faleceu, deixando a pobre órfã mais desvalida e angustiada que nunca. Um feroz destino como que se comprasia em recalcá-la cada vez mais na voragem do infortúnio. Ela, porém, resistia ainda alentada por uma última esperança, a mais doce de toda a sua vida, a volta de Eugênio. De Eugênio, que, solto de seu ergástulo monástico e livre do jugo da autoridade paterna, lhe vinha ofertar o braço e conduzi-la ao altar para receberem a santificação daquele amor que com eles havia nascido e com eles devia morrer. Esta última esperança, tímida e vacilante como luz de estrela moribunda prestes a afogar-se no seio de um vulcão, era o único e débil fio que ainda aprendia a existência. Desditosa Margarida. Ainda não havia esgotado todo o féu do cálix da amargura que a fatalidade lhe havia destinado. Faltava-lhe ainda a última gota, a mais amarga de todas. Poucos meses depois da morte de Umbelina, chegou aos ouvidos de Margarida a notícia de que Eugênio havia tomado ordens. Daí em diante, a desgraçada moça não contou mais com a vida. O mal que a afligia tomou subitamente proporções assustadoras. O sangue rico, juvenil e ardente da moça, agitado pelas violentas inquietações e padecimentos da alma, precipitava-se tempestuoso pelas artérias e, solapando os vasos centrais da circulação, ameaçava rompê-los. O esterismo também de quando em quando lhe enrejava os músculos e lhe excitava no cérebro abrasado terríveis e deploráveis alucinações. Era só o posto. Margarida, debruçada à janelinha do seu quarto de dormir, olhava para os campos que se estendiam por detrás de sua casa, entregue a uma tristeza mortal. O sino da matriz badalou ave-marias. Margarida levantou-se e começou a rezar o Ângelus. Uma súbita ansiedade afrontando-lhe o coração sufocou-a e quase a lançou por terra sem sentidos. Margarida teve um triste pressentimento. Minha tia, disse ela à sua velha aparenta que nesse momento ia entrando no quarto, estou muito doente. De um momento para outro posso expirar. Parece-me que tenho gangrena no coração. Mande-me chamar o vigário. Quero-me confessar. Não fales assim, menina. Chamar o vigário para quê? O que é que estás sofrendo então, minha filha? Tenho umas ânsias que me apertam o coração e quase me sufocam. Ainda agora escapei por pouco de cair em terra. Isso são vertigens, menina. Não é caso para já pedir confissão. Bem, mostra que nunca tiveste moléstia nenhuma. Por isso te assustas com tão... Ah, que diria se sofresses os meus achaques. Eu vou fazer um chá de melindre que para aflições de coração é um prodígio. verás como has de te dar bem com ele. Sossega, que isso não há de ser nada. Não é nada. Eu caia que sinto, minha tia. Deus a livre de sofrer o que eu sofro. Eu não posso durar muitos dias. Ora, vale a tia Virgem Maria. Que cisma é essa que te entrou pela cabeça, minha filha? Ora, vejam quem fala aqui em morrer. Ainda se fosse eu que já estou com o pé na sepultura, mas tu, menina, criança do outro dia, tão fresquinha e corada como uma maçã madura, que engano. Quer minha tia creia, quer não creia, eu não ando nada boa. Mande chamar o padre. Deste caso, é melhor chamar o cirurgião primeiro, não achas? Para quê? Remédio só a terra, minha tia. Mande, mande chamar o padre. Hoje? Agora mesmo, se for possível. Quem sabe, se amanhecerei? Arre lá, menina. Não tirarás da cabeça semelhante ideia? Seja cisma, embora, minha tia, eu quero me confessar. Que mania, meu Deus! Mas, enfim, vá feito. Como isto, afinal de contas, nenhum mal te pode fazer, vou fazer-te à vontade. Estou vendo que o padre vai ter mais trabalho em desencasquetar-te da cabeça esta mania de morrer do que mesmo em ouvir-te os pecados. Estás tão nervosa? Vale a missão Francisco das chagas? Nervosa não, minha tia. Estou mesmo muito mal. Está bom. Não teimo mais contigo. Vou pedir ao vizinho para chamar o pobre vigário. Mas, meu Deus, se ele não estiver em casa, não há outro padre na terra. 21 Na tarde desse mesmo dia, na sala de visita de uma casa de sobrado das melhores da antiga vila de Tamanduá, achava-se uma reunião de várias pessoas gradas e notáveis do lugar. Eram visitas que vinham cumprimentar a um jovem sacerdote recentemente ordenado que, nesse dia, havia chegado ao seu país natal depois de uma larga. Era um padre alto de tesclara, de um tempo grave e serena, de um tipo nobre e regular. Todavia, na fronte larga e pálida, via-se como a sombra de um sofrimento íntimo e uma ligeira nuvem melancólica toldavam pouco a limpidez de seus grandes olhos azuis. Estes indícios, reunidos a duas rugas prematuras, uma vertical e outra horizontal, que se cortavam formando uma cruz bem no meio da testa, pareciam revelar que dentro daquele crânio se haviam agitado lutas e tormentas apenas serenadas. estavam em hábitos talvez de sua profissão apertados com um cinto à maneira dos missionários de São Vicente de Paulo. Tinha também, como eles, no alto da cabeça, uma tonsura maior do que a dos outros padres e trazia pendente sobre o peito um grande crucifixo de metal. Faltavam-lhe apenas mais alguns meses de noviciado para ser definitivamente admitido no seio da congregação. Era o padre Eugênio, filho do capitão Antunes, que acabava de chegar a Tamanduá, investido de todas as ordens e precedido de uma grande reputação de sabedoria e santidade. Era isto um acontecimento que punha em grande expectação e alvoroço a vila inteira. É chegado o padre Eugênio, ecoava de boca em boca e cada um se apressava em ir ver e saudar o novo padre, que instalado na casa que seu pai possuía na vila, levou o resto do dia a receber as visitas e cumprimentos dos numerosos amigos da família e de quase toda a população do lugar. Apesar de toda a cortesia e afabilidade com que acolhia os visitantes, via-se que o padre estava entregue a uma penosa preocupação que mal podia dissimular. Havia ele chegado na véspera à fazenda de seu pai onde pernoitara. Apesar de sete anos de ausência e de uma vida passada entre místicas contemplações e práticas de austero ascetismo, a vista daqueles sítios acordou-lhe na alma todas as lembranças de sua infância, frescas e vivazes, como se foram da véspera, à semelhança de um bando de pintacilgos que desperta churrando debaixo de um bando-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. perfume, e perto do túmulo nos embala ainda com as lembranças do berço. Eugênio, pois, que via ainda na última ourela do horizonte os restos do clarão rósio da aurora da existência, devia então sentir em toda sua força e suavidade a magia dessas recordações. Cuidava que a flor delicada do amor, cujo perfume aspirava desde o berço, tinha morrido de uma vez para sempre abafada debaixo do manto gélido do ascetismo claustral. Mas ela era como a viva que exposta ao orvalho frio da noite e o seio fechando sobre ele as pétalas de ouro para expandi-las de novo nítidas e formosas aos beijos do primeiro raio do sol. Ela havia apenas cerrado seu cálix na sombria e silenciosa solidão da cela do Cenobita e agora ao contato do ar à vista do solo onde nascera procurava abrir-se ao novo exalando o mais ativo aroma a tanto tempo enclausurado e rodeava o coração do moço como de um tépido e delicioso efluvio de recordações. Sentindo esse inesperado despertar de emoções que julgava para sempre extintas, o padre estremeceu de sustos e se esforçou por conjurar o melhor modo possível por meio de orações e penitências. Viera ao seu país natal somente para visitar seus pais que há tantos anos não via e dar-lhes o gosto porque tão ardentemente suspiravam de vê-lo ordenado e ouvir-lhe uma missa. E no fim de uns quinze dias ao mais tardar pretendia voltar ao seminário a continuar a sua vida austera de cenobita e entrar para a congregação da missão de São Vicente de Paulo. Mas tomado de susto e de sinistros pressentimentos já se arrependia do passo que havia dado. A noite que passou na fazenda paterna foi para ele uma noite de horríveis inquietações e tribulações de espírito. Se não fosse a estranheza que tal fato iria produzir em sua família e mesmo em toda a povoação nessa mesma madrugada teria aparecido sem dar parte a ninguém e a toda a pressa voltado ao seminário a fim de pôr-se ao abrigo do espírito tentador que de novo buscava atravessar-se em seu caminho e preparar-lhe novas lutas e dissabores. No outro dia o padre Eugênio levantou-se com o escheio de terrores e de vagas apreensões. Em companhia de seus pais pôs-se a caminho para a vila triste e inquieto como quem ia para um Getsemane de provações ou como quem marcha por um caminho estreito e escabroso flanqueado de abismos vertiginosos. Nota de Rodapé Getsemane Jardim situado perto de Jerusalém ao pé do Monte das Oliveiras onde Jesus rezou e foi detido antes da paixão. Nota do editor avistando em distância a casinha de Umbelina já tombando em ruínas e abafada entre o matagal que lhe crescia em roda sentiu uma nuvem de tristeza afogar do coração e procurando afetar indiferença não pôde deixar de perguntar pelos antigos habitantes daquela casinha. Eu sei respondeu friamente o pai a Umbelina essa morreu a filha como talvez já saibas casou-se e creio que anda por aí mesmo antes nada perguntasse bem quisera que Margarida se achasse a milhares de léguas esta informação veio ainda mais alarmar a consciência já tão aterrada do jovem sacerdote cheio de terrores e apreensões sinistras estremecia só com a ideia de encontrar-se com Margarida e implorava a Deus do fundo da alma que lhe poupasse aquela dura provação que lhe arredasse dos lábios aquele cálix de amargura mas por fim envergonhou-se de seus próprios terrores e procurou revestir-se de coragem de que estou eu a tremer perguntava a si mesmo Margarida é casada está morta para mim e não pode se não recordar-me um passado que foi de paixão e fogo na verdade mas que a muito se acha sepultado debaixo de uma lápide de gelo e mesmo que assim não fosse serei eu tão fraco tão indigno e vil que ainda consinta alinhar-se debaixo destas vestes sagradas um sentimento ímpio e profano não é fugindo do inimigo mas travando com ele que o soldado se torna digno de singir os louros da vitória se por fraco e pusilânime sou incapaz de combater deveria nunca ter deixado a sombra do lar paterno deveria nunca ter tomado estas sagradas insígnias de soldado da cruz ânimo a coragem te dará força estas palavras de um grande santo que muito mais do que eu sofreu e combateu por amor de Cristo sejam o meu talismã através dos perigos e tentações do século era já noite cerrada o concurso das visitas ia se diminuindo e na sala do padre apenas se contaria meia dúzia de pessoas bateram à porta alguém procurava o senhor padre Eugênio pode subir disse ele cuidando ser mais alguma visita é um rapazinho que quer falar a vossa reverendíssima lhe disseram o padre levantou-se e dirigiu o topo da escada que me queres filho eu venho da parte de uma pobre mulher respondeu o rapaz pedir ao senhor padre pelo amor de Deus para ir confessar uma pessoa que se acha a morte o padre estremeceu um confuso e sinistro pressentimento lhe atravessou o espírito pois não há aí o senhor vigário qualquer sacerdote filho eu acabo de chegar de viagem e acho-me bastante fatigado já fui à casa do senhor vigário e disseram-me que foi fazer um batizado fora daqui a cinco léguas e que não volta senão depois de amanhã e a pessoa para quem me chamam está em grande risco de vida está sim senhor se não fosse isso eu não viria incomodar o senhor padre nesse caso não há remédio se não acudir-lhe mora muito longe a pessoa a quem tenho de confessar não senhor é mesmo não o senhor padre pode ir a pé é lá no fim da vila mas não é muito longe visto isso filho espera aí um momento para ires comigo e me guiares até lá o padre depois de desculpar-se para com suas visitas informando-as do motivo urgente e indeclinável que o obrigava a retirar-se tomou o seu bastão e o seu chapéu triangular desceu a escada e saiu em companhia do rapazinho que o viera chamar este o foi conduzindo silenciosamente através das ruas quase desertas até uma viela quase sem habita extremidade da vila ali parou a entrada de uma casinha surgiu à porta uma velhinha tendo na mão uma candeia de ferro de luz frouxa e vacilante 22 no quarto da enferma apesar da sua pobre simplicidade havia uma ordem e asseio que contrastava com o aspecto miserável do resto da casa o leito bem composto era guarnecido de um transparente cortinado cor de rosa e em frente dele sobre uma pequena mesa de jacarandá de pés torneados via-se um lindo oratório dourado diante do qual ardia uma vela de cera entre duas jarras cheias de viçosas e fragrantes flores parecia mais uma gruta mística e perfumada um voluptuoso ninho de amor do que o quarto de uma moribunda Margarida estava sobre a cama meio deitada meio assentada com as costas apoiadas na cabeceira os braços cruzados e a cabeça pendida sobre o peito a vista não parecia uma pessoa que estava precisada dos últimos socorros da religião o rosto nada tinha de desfigurado e estava fresco e corado parecia estar no gozo da melhor saúde e de todas suas forças examinando-a porém mais atentamente notava-se o arquejo ansiado e violento de seu peito o coração pulsar-lhe forte e descompassado de modo assustador e na luz dos olhos um não sei o que de sombrio e desvairado via-se que aquelas duas rosas excessivamente vivas que lhe tingiam as faces não podiam denotar um estado normal e era um resultado de profunda perturbação na circulação arterial a velha apenas introduziu o padre e retirou-se com a sua candeia mal deu com os olhos da moça o padre estacou de repente fez um gesto de espanto e olhando inquieto hora para a porta hora para o leito dava mostra de querer sair precipitadamente seu rosto cobriu-se de medonha palidez e suas feições se transtornaram de modo horrível seu primeiro impulso foi de fugir depressa e sem dizer palavra mas hesitou não podia negar os auxílios de seu sagrado ministério a quem os implorava em artigo de morte foi de mistério um esforço sobre-humano para dominar a sua perturbação desde o primeiro momento Eugênio e Margarida se haviam reconhecido e por alguns instantes se olharam mudos e atônitos sem ousar em proferir palavra Margarida estava deslumbrante de formosura as madeixas opulentas de seus compridos cabelos rolando-lhe em torno dos ombros em um denso e escuro nevoeiro davam o mais esplêndido realce ao busto encantador os grandes olhos negros cheios de uma luz sombria e melancólica fixos sobre o padre eram como brandões ardentes e sinistros que lhe queimavam a alma o padre esforçou-se em compor a fisionomia procurando dar-lhe uma expressão calma e severa assentou-se gravemente à beira do leito e cruzando as mãos sobre o peito não é a senhora Margarida que estou vendo e com quem estou falando perguntou com voz surda bendito seja Deus exclamou a moça com vivacidade e levantando as mãos ao céu há quanto tempo não ouço esta voz é ela mesmo é Margarida senhor padre e quer se confessar sim sim que boa sina o trouxe aqui graças a Deus morro consolada Eugênio falando assim Margarida delirante de prazer estendia os braços para o padre senhora retorquiu o padre levantando-se em sobressalto e dando a voz uma inflexão severa lembre-se que sou um padre que venho confessá-la mas que é isto? continuou olhando atentamente para Margarida vejo-a tão sadia e corada por Deus que não se acha em estado de pedir confissão é um laço diabólico que me estão armando a senhora não precisa de meu ministério eu me retiro adeus senhora senhor padre eu não sabia que o senhor estava na terra foram chamar o vigário veio o senhor foi Deus que o mandou por piedade não se vá não me deixe morrer sem confissão eu me acho muito mal muito mal não parece o que está sofrendo então sofro muito muito parece que a cada momento se me rebenta o coração mas agora como o senhor veio sinto-me feliz já não morro tão sozinha tão desamparada desamparada pois onde está seu marido meu marido exclamou a moça atônita eu algum marido pois a senhora não casou-se eu quem lhe disse isso disseram-me então não é verdade não nunca quiseram casar-me isso sim mas eu nunca quis meu Deus por que haviam de enganá-lo assim ah meu pai meu pai murmurou consigo o padre agora compreendo tudo para que semelhante pobre margarida continuou dirigindo-se à moça como zombaram cruelmente de ti e de mim isso pouco importa estou agora bem satisfeita o que me afligia era pensar que ia sem nunca mais torná-lo a ver mas eu sou agora um sacerdote que tem isso assim mesmo quero-lhe bem que mal lhe pode fazer o amor de uma moribunda é padre fez muito bem quem sou eu pobre desgraçada para o impedir de seguir uma carreira tão bonita veja eu estou bem contente e dou louvores a Deus ah margarida não assim por que não senhor padre sinto-me tão feliz lembra-se quando nós éramos pequeninos não me jurou que a primeira pessoa que havia de confessar seria eu veja como Deus nos ouviu que cruel recordação senhora que fatalidade sem esse primeiro juramento Deus o guardou escrito no livro do destino e agora recebe o seu tremendo complemento era a vontade de Deus devia cumprir-se mas em que transe justo céu também eu havia jurado depois que nunca me havia de ordenar fui perjuro perjurei-me de novo ai meu Deus tudo isto castigo de meus repetidos perjúrios perjúrio não senhor padre aquilo foi um juramento louco que Deus não aceitou esta mão foi feita para o altar e não para mim pobre desvalida está muito bem empregada no serviço de Deus deixa-me beijá-la falando assim a moça tomava a destra de Eugênio e a beijava inundando-a de lágrimas não chores assim margarida disse com assento comovido e tornando-a sentar-se à beira do leito dizes que estás feliz e satisfeita e me despedaças o coração com tuas lágrimas deixa-me chorar Eugênio disse a moça abandonando-se insensivemente à doce familiaridade de tempos mais felizes deixa-me chorar não fazes ideia de quanto estas lágrimas me fazem bem desde que te fosse embora nunca pude chorar assim isto me alivia tanto Eugênio também deixando-se arrebatar pelo perfume das suaves recordações que se evaporavam do coração esqueceu um momento que era padre chegou-se mais para junto de Margarida retirou a mão que ela apertava com ternura entre as suas colocou-a sobre o ombro dela e encarando-a com doçura Margarida não chores disse e encostando instintivamente seu rosto ao dela os lábios de ambos roçaram de leve o padre estremeceu e recuou assustado como se houvesse tocado em uma áspide venenosa por alguns instantes ficaram ambos silenciosos ah meu Deus prosseguiu o padre eu vinha confessá-la e sou eu o penitente que de joelhos a seus pés devo suplicar de perdão perdão de que Eugênio ainda me perguntas Margarida pois não te faltei a palavra jurada não sou a causa do teu sofrimento não, não és tu que me matas eu é que era uma ímpia uma libertina querendo roubar-te ao altar querendo valer mais que Deus mas sossego creio que não morro ainda depois que te vi sinto-me tão melhor Margarida falava assim tanto para não consternar o padre como porque realmente a alegria de vê-lo a fazia esquecer os seus sofrimentos acha-se melhor retorquiu o padre ainda bem não precisa mais dos socorros do meu ministério nem sou eu o padre mais próprio para ouvi-la de confissão adeus senhora não devo voltar mais a sua casa ah por piedade não deixes de voltar meu padre volta se não queres que eu morra impenitente e desesperada que perigo há em ouvir de confissão uma pobre moribunda mas achas-te melhor Margarida poderás esperar o vigário não quero me confessar com nenhum outro já agora hei de cumprir o juramento que fiz quando menina se o não cumprir creio que a minha alma não se salvará acho-me muito mal esta melhora é passageira a cada momento posso expirar mas eu me esforçarei em reter o alento da vida se me prometeres voltar amanhã o padre ficou por um momento pensativo pois bem Margarida voltarei disse afinal e com um movimento rápido e brusco alongando a mão que tinha pousado sobre o ombro da moça a estreitou no coração até amanhã murmurou com voz breve o padre e tomando o chapéu retirou-se precipitadamente irto e convulso como se acabasse de ter uma pavorosa visão até amanhã suspirou Margarida como um eco mavioso que a voz de Eugênio acabava de acordar no seio de uma gruta misteriosa 23 o padre Eugênio entrou em casa com o cérebro a arder e com o coração açoitado das mais violentas agitações de coração mole e extremamente impressionável não tinha força para lutar contra a tempestade medonha que dentro dele se suscitava como o piloto fraco e inexperiente que se perturba e desorienta em presença do perigo arrependia-se mil vezes de ter tomado timão tão superior às suas forças de uma nau pujante destinada a afrontar mares tão tormentosos a tonsura sacerdotal era uma coroa de espinhos que se lhe enterravam no crânio e lhe arrancavam bramidos de desespero exasperava-se contra a mentira de que seu pai de certo de conivência com os padres de Congonhas se havia prevalecido para determiná-lo a tomar ordens para que semelhante embuste meu Deus murmurava consigo que ideia infernal de sacrificar o destino de duas pessoas por meio de uma mentira se não fosse tal mentira se me constasse como era verdade que Margarida fiel ao seu amor se finava de saudades por mim de certo eu nunca teria tomado esta veste sagrada que hoje me queima as carnes como a túnica de Nesso Nota de Rodapé Túnica de Nesso Segundo a mitologia grega Nesso um centauro vencido pelo herói Heracles nome grego de Hércules fez embeber a túnica com seu próprio sangue e entregou-a a Dejanira amada de Heracles dizendo ser um filtro de amor crendo nisso Dejanira fez com que Heracles a usasse causando-lhe terríveis sofrimentos por extensão a expressão indica o que causa grande sofrimento Nota do Editor A impressão de um sonho de um sermão se teria esvaecido como fumaça como tantas outras que não puderam desraigar de meu coração uma paixão que com ele nasceu e que com ele desgraçado de mim sim mil vezes desgraçado que com ele terá de morrer Margarida pobre Margarida tens tanto de boa pura e leal como de formosa e tanto de formosa como de infeliz nem nos mais exaltados sonhos de fantasia eu fazia ideia justa do tesouro que eu louco troquei por uma coroa de martírio que não tenho força para suportar Eugênio extorcia-se em febril agitação e quase delirava a paixão que julgava já não ser mais que uma triste recordação uma dolorosa desilusão do passado não se tinha extinguido debaixo das vestes sagradas do sacerdote era essa paixão como o arbusto que a geada despojou das folhas e mirou-lhe os galhos e parece estar morto para sempre entanto que o tronco e a raiz cheios de seiva e vitalidade estão prontos a germinar com o novo viço e galhardia ao primeiro bafejo da primavera ou antes era como a fogueira cujas chamas uma chuva glacial havia apagado ficando intactos todos os materiais que já secos e quase calcinados esperam apenas o contato de uma centelha para de novo se inflamarem com fúria irresistível a vista de margarida resplandecente de beleza e dos mais voluptuosos encantos do corpo a certeza de sua fidelidade aquele ligeiro gostar de lábios filtro natal que licou nas veias o delicioso veneno da voluptuosidade foram centelhas vivas que em um momento puseram em horrível conflagração a paixão ardente a tanto adormecida uma nova tormenta mais favorosa que as precedentes ameaçava fazer sossobrar a virtude do jovem cenobita levando de rojo o frágil dique a tanto custo erguido pelo ascetismo na solidão do claustro não era já um reflexo da pura afeição da infância desse sereno amanhecer do amor envolto nos véus cándidos da inocência não era também a paixão juvenil com suas recordações saudosas com seus sonhos dourados e ardentes aspirações de felicidade era tudo isso e mais alguma coisa ainda eram os instintos sensuais longo tempo sopitados que em uma organização vivaz e vigorosa despertavam com império irresistível era uma sede voraz de gozos e volúpias era uma febre era um delírio o demônio da luxúria acendera nas chamas do inferno seu facho furibundo e com ele se aprazia em requeimar o sangue do mísero sacerdote entrando em casa Eugênio não quis ver pessoa alguma a fim de esconder a perturbação que o agitava e como a noite já ia avançada recolheu-se sozinho ao seu aposento a noite passou a entregue às mais horríveis tribulações ora rezando com fervor pedia aos céus forças para afrontar o embate da terrível tentação que o assaltava ora desalentado entregando-se ao delírio da paixão chorava rugia blasfemava no dia seguinte perguntando-lhe seu pai quem era e como ia a pessoa a quem tinha ido confessar respondeu laconicamente é uma rapariga que não conheço não está em perigo a moléstia dela parece-me mais cisma que outra coisa como seus pais reparassem e começassem a se inquietar com a palidez e extrema excitação nervosa em que o viam para subtrair-se a seus olhares e perguntas apenas acabou de almoçar mal e rapidamente saiu a pretexto de dar um passeio e ver algumas pessoas conhecidas o padre está muito incomodado disse a senhora Antunes a seu marido logo que Eugênio se retirou ele sofre alguma coisa que não nos quer dizer queira Deus queira Deus o que senhora a serpente a serpente ora senhora deixe-se dessas alusões pois um homem um padre um missionário nem sempre a gente é criança queira Deus queira Deus murmurou a mãe levantando-se da mesa e rezando o padre durante a noite tinha feito o firme propósito de não voltar mais à casa de Margarida apesar da promessa que havia feito antes faltara uma simples promessa do que expor-se ao perigo de quebrar um voto e perder sua alma portanto ao sair de casa dirigiu-se para o lado oposto ao bairro em que ela morava no fim de contas porém depois de ter percorrido muitas ruas e parado em muitas casas fosse por uma fatal casualidade ou porque o coração mesmo sem que ele o sentisse o ia arrastando achou-se nas vizinhanças da habitação de que fugia ao avistá-la o coração bateu-lhe uma fatal pancada ah Margarida pobrezinha quem te há de valer sabe Deus se estás agonizando e vais morrer sem confissão é meu dever lá ir que posso recear de uma moribunda é uma desumanidade uma pusilanimidade abominável deixá-la morrer ao desamparo o vigário não está que remédio tenho se não socorrê-la ah e quem sabe se já não será tarde pensando assim o padre se encaminhava ora vagaroso e irresoluto ora a passos precipitados para a casa de Margarida e assim que o passarinho pousado na grimpa da árvore fascinado pela serpente que enroscada no tronco fita nele os olhos peçonhentos irto de pavor e soltando pios lastimosos vem descendo de ramo em ramo até meter-se na garganta escancarada do hediondo réptil Margarida depois que Eugênio saíra na véspera havia adormecido em balada em um delírio de felicidade e graças a esse sono reparador amanhecera melhor se bem que um tanto descorada e abatida isto mesmo denotava que o sangue lhe corria mais calmo e regular pelas artérias sentia-se tão aliviada que parecia lhe ter voltado ao gozo de perfeita saúde levantou-se alegre e tranquila penteou seus negros e compridos cabelos plantou entre eles um botão de rosa seu enfeite favorito e vestiu-se com certo esmero e faceirice como noiva que se prepara para ser conduzida ao altar não como vítima que se adorna para o sacrifício mesmo abatida como se achava estava fascinante de beleza tinha nos olhos uma luz tão lânguida e quebrada na boca uma expressão tão voluptuosa as faces um tanto desbotadas tinham um matiz de jambo tão suave e delicado e o colo e os braços acetinados eram de tão fresca e mimosa morbidez que a custo se acreditaria que aquela moça estava precisada dos socorros extremos da religião quando Eugênio entrou Margarida estava recostada ao travesseiro o padre sobressaltou-se vendo-a tão fresca e tranquila e tão faceiramente vestida que é isto santo Deus exclamou com voz severa esperava encontrar uma enferma no leito da agonia e que é que estou vendo estará zombando de mim eu zombar do senhor padre julga-me capaz disso murmurou a moça em tom de queixa tão meigo e mavioso que diriais arrulho de pomba que dentro do ninho afaga o companheiro então que quer dizer esta mudança esses efeitos essa cor e esse rosto que parece tão animado e cheio de saúde a chegada do padre e a palidez da moça se havia trocado por um vivo encarnado que lhe incendeia as faces e seus olhos lampejavam com estranho brilho acho-me melhor é verdade? respondeu não estou sofrendo agora grande incômodo mas não sei por que me diz o coração que meus dias estão contados não creia tal minha filha isso é pura cisma é um capricho da sua imaginação mas enfim seja como for não me é permitido demorar-me por mais tempo a sós no quarto de uma moça que parece estar no gozo de perfeita saúde adeus senhora margarida ah não pelo amor de Deus não se vá ainda tenha paciência com esta pobre infeliz a moça proferiu estas palavras com acento tão terno e suplicante e fitando no padre um olhar tão repassado de angústia que este sentiu-se comovido e abalado até os seios da alma citou nela um olhar terno e compungido e a contemplou por alguns instantes silencioso margarida exclamou por fim não sabes quanta pena tenho de ti mas mas não se vá embora ainda tenha piedade de mim eu não estou tão boa como pareço dizem que a morte quando está a chegar faz a gente melhorar de repente e depois mata é a última visita da saúde que se despede para sempre há de ser isso não me deixe morrer desamparada a morte há de me ser tão doce se eu morrer junto de ti eu gênio margarida murmurou o padre suspirando e sentando-se junto dela eu gênio como eu sou feliz em poder recordar contigo antes de morrer aqueles bons tempos de nossa meninice margarida para que recordar agora uma felicidade que não pode mais voltar pode por ventura não estamos juntos eu era tua irmãzinha naquele tempo agora tu és padre e eu ainda sou tua irmã e quero morrer nos teus braços cala-te margarida ai de mim é agora que avalio a felicidade que perdi ah perdão perdão meu Deus eu blasfemo interrompeu-se o padre batendo com a mão nas faces não perdeu nada replicou margarida com meiguice ganhou muito estas mãos foram feitas para o altar como são alvas e bem feitas falando assim a moça tomava entre as suas as mãos de Eugênio e as beijava não com o respeito devido a um padre mas com toda a ternura e ardor febril da paixão ao contato daqueles lábios mórbidos e frementes Eugênio sentiu uma estranha vibração agitar-lhe todo o corpo e o filtro delicioso da volúpia coar-lhe até o âmago do coração assustado levantou-se bruscamente ia a sair de carreira pela porta fora margarida o deteve pelo braço por quem é não vá embora disse-lhe com súplice e ternura o padre não insistiu cedendo a uma fatal fascinação tornou a sentar-se junto de margarida o corpo lhe tremia todo a fronte gotejava suor em bagas e os olhos lhe desmaiavam frouxos em langor voluptuoso margarida aqui estou murmurou com desalento mas anjo meu tem piedade de mim lembra-te que sou padre que importa eu sou tua irmã quero abraçar meu irmão antes de morrer a moça as duas rolinhas em plumes que forcejam por saltar do ninho no quarto de margarida reinava uma luz frouxa que entrava por uma janela de empanada o ar estava impregnado do aroma inebriante das flores que ornavam a mesa a velha tinha saído e naquela casa só se achavam os dois margarida encostou a cabeça ao ombro de Eugênio e este envolveu-a em um abraço um momento de suprema felicidade depois o inferno que importa 24 no dia seguinte que era um domingo o padre Eugênio tinha de dizer a sua primeira missa na vila de Tamanduá o pai fazia uma grande festa a que havia convidado a melhor gente do lugar era um dia de regozijo e prazer para a família e de grande expectação para os demais habitantes depois da missa um lauto jantar esperava os convidados muitos parentes e amigos da família de Antunes que tinham batizados e casamentos a fazer estavam esperando pela vinda do padre Eugênio querendo ter o gosto de ver esses sacramentos ministrados por suas mãos portanto o padre teve de apresentar-se na igreja muito antes da hora da missa a fim de ter tempo de celebrar esses batizados e casamentos quando o sacrílico padre entrou no templo dizem que os sinos sem que ninguém os tocasse deram badaladas fúnebres e que um tufão escancarando a porta interior do frontispício entrara pela nave e apagara a lâmpada do santuário o padre estava de palidez cadavérica e seus olhos desvairados despendiam de quando em quando lampejos torvos e sombrios sinistros pensamentos lhe ondeavam desencontrados pela mente agitada como nuvens que se despedaçam por um céu tempestuoso ao sopro rígido das refegas precipitado do alto do seu puro e austero ascetismo no abismo da fraqueza o espírito do padre tombou em outro abismo mais fundo e talvez mais degradante atassalhado de remorsos de vergonha e desesperação julgando-se perdido sem remédio e para sempre entregou-se de corpo e alma à torrente da fatalidade que o arrastava já que assim o quiseram os homens murmurava consigo já que assim o ordena a sanha irresistível do destino assim seja serei um padre sacrílico um padre infame como tantos outros que todos os dias profanam com mãos impuras os vasos do altar e a hóstia sacrosanta era essa a sina fatal que desde o berço me estava fadada margarida não morre o que a atormenta não é mais do que uma deplorável apreensão o céu não quis que eu fosse seu esposo o inferno me fez seu que horror meu deus que abominável sacrilégio mas já agora que hei de eu fazer caí até o fundo do abismo donde nunca mais poderei levantar-me ah celibato terrível celibato ninguém espere afrontar impunemente as leis da natureza tarde ou cedo elas têm seu complemento indeclinável e vingam-se cruelmente dos que pretendem subtrair-se ao seu império fatal apenas o padre tinha acabado de fazer uma breve oração no altar do consistório quando a ele se dirigiu uma pobre velha e lhe pediu pelo amor de Deus para fazer a encomendação a um cadáver que ia dar à sepultura e que se achava no corpo da igreja o padre ficou transido de horror afeito a esse triste espetáculo Eugênio não era medroso mas desta vez sem saber porquê sentia um pavor irresistível um suor gelado inundava-lhe a testa e as artérias lhe tiritavam nas fontes com dolorosa vibração mas não podia deixar de cumprir esse piedoso dever para com o morto vestiu-a sobre peris tomou o ritual e acompanhado do sacristão que levava na mão o isop dirigiu-se para o corpo da igreja num pobre caixão sem tampo pobremente amortalhado interessava-se um corpo de mulher dois tocheiros ardiam de um lado e outro da cabeceira do caixão um lenço branco cobria o rosto da finada e sobre o seu peito via-se uma capela de alvas flores símbolo da virgindade o templo estava quase deserto apenas aqui e ali algumas velhas ajoelhadas murmuravam em voz baixa suas orações o sacristão para se dar começo à encomendação tirou o lenço ao rosto da finada o padre soltou um grito rouco e sufocado cabaleou e teria baqueado em terra se não deparasse o braço que o sacristão lhe apresentava para escorar-se a finada era margarida que tem senhor padre está incomodado perguntou-lhe o sacristão não há de ser nada passei mal à noite e não estou ainda acostumado a estas coisas e atendo uma vertigem o padre o padre limpou o suor gelado que lhe inundava fronte e desempenhou atabalhadamente sem saber o que fazia a sua cruel e fúnebre tarefa chegando ao consistório depois de ter dito ao sacristão que os batizados e casamentos se faziam depois da missa debruçou-se sobre a credência e escondendo o rosto entre as mãos ali ficou imóvel por largo tempo orando chorando delirando a turba das pessoas que em companhia de seu pai com o rosto prazenteiro e conversando alegremente iam invadindo a sacristia o despertou daquele angustioso letargo a fim de evitar conversas e olhares curiosos tratou imediatamente de revestir-se todavia um amigo que estando ao pé dele havia notado sua extrema palidez e o transtorno das feições disse o senhor padre parece estar incomodado se sofre alguma coisa melhor será não dizer missa hoje o padre olhou para ele espantado e sem dizer palavra continuou a paramentar-se a missa do padre novo que gozava de uma grande nomeada de sabedoria e santidade tinha atraído à igreja um numeroso e brilhante concurso o pai e a mãe de Eugênio estavam no auge do contentamento chegando à escada que sobe para o altar mor o padre parou e quando já todos de joelhos esperavam que rezasse o intróito viram-no com assombro arrancar do corpo um por um todos os paramentos sacerdotais arrojá-los com fúria aos pés do altar e com os olhos desvairados os cabelos hirtos os passos cambaleantes atravessar a multidão pasmada e sair correndo pela porta principal estava louco louco furioso a multidão e aí a multidão